Música Boa tarde a todos e a todas aqui presentes, no plenário da Câmara Municipal de Iguaba Grande. Sou o vereador Dino Bombeiro da Saúde, presidente da Comissão de Meio Ambiente do município, representando aqui a Casa Legislativa, a nossa Procuradoria, a doutora Lívia, que é o meu lado esquerdo. Ao meu lado direito, representando a Coordenadoria da Comissão de Meio Ambiente da LERJ, o senhor Guerra Sardo. Vamos dar início à nossa audiência pública referente à Lagoa de Aruama. Agradecer a presença de todos aqui. Estou nessa responsabilidade aqui, enquanto o deputado Jorge Felipe Neto não chega, é uma responsabilidade muito grande, mas tenho certeza que dará tudo certo no final. Declaro aberta a quinta audiência pública da Comissão de Defesa do Meio Ambiente para tratar da pauta poluição hídrica e medidas mitigatórias. Convido para fazer parte da mesa, representando o INEA, Instituto do Ambiente, Carlos Henrique Tibau. Dando continuidade, solicito também a presença do subsecretário Daniel Albuquerque, representando o CEAS. Dando continuidade, convido o presidente Carlos Gontijo, da Concessionária Águas de Tunaíba. Convido também o Daniel Usar, da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Basis em Janeiro, da IGENERSA, para fazer parte da mesa. Convido o representante do município de Guaba Grande, e o subsecretário de Meio Ambiente, Caio Pedrosa. Corrigindo aqui a informação, é o doutor Pedro, diretor, presidente da Concessionária Pro Lagos. Culpa nem minha não, doutor. Estava anotado aqui, tá? Peço aos senhores que possam se sentar. Convidando também aqui, Comitê de Bacia Ideográfica Lagoa de São João, Dalva Mansur, presidente da CBH. Comitê de Bacia Ideográfica. Dona Dalva, a senhora poderia... Não sei se vai ficar mais fácil, Pedro. Caio, se não está aqui, deixa a dona Dalva ficar mais próxima aí. Obrigado. 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 Dando continuidade, teremos agora a exposição introdutória. vamos convidar algumas pessoas à sociedade civil para que possamos dar início e ouvir as sugestões, reclamações, enfim. Convido aqui para subir em plenário e fazer uso da palavra o senhor Chico Pescador, da colônia de pesca Z29, de Goba Grande. Sr. Chico, o senhor tem dez minutos para poder fazer uso da palavra, está ok? Está bom. Obrigado, obrigado a todos. Só fazer uma correção que estou presidente da Associação de Pescadores da Praia da Pitória, em São Pedro da aldeia. Aqui é o nosso grande lutador, Cícero Gueiros, aqui. E quero aqui agradecer o momento oportuno, também aqui parabenizar os amigos de luta, as amigas de luta, que sempre estão aí lutando por essa lagoa, pela região, pela sustentabilidade dessa região e pelas lideranças dos pescadores aqui presentes, Cabo Frio, São Pedro da aldeia, Arraial do Cabo, enfim, aqui Guoba Grande também, Araruama, isso é muito importante. Então, o que eu queria dizer para vocês, sejam bem-vindos aqui na nossa região, e hoje o que a gente coloca é que nós aqui sempre gostamos de trabalhar em conjunto, ouvindo a parte técnica e também a das comunidades. E, com isso, na década de 2000, quando a lagoa poluiu, nós construímos uma rede, um consórcio, um comitê de bacia, começamos a trabalhar, fazendo os planos de bacia, trabalhando, e conseguindo êxito. E, na época, escolhemos cinco objetivos, o esgoto, o lixo, a dragagem, de concha na lagoa, a faixa marginal de proteção, e, se eu não me engano, as unidades de conservação, não é isso? Cinco. Então, nós escolhemos esses, de todos os desafios, esses cinco, para começar a trabalhar. Então, em relação ao lixo, conseguimos aqui fazer que São Pedro da aldeia absorvesse o lixo da região. Buses, por exemplo, jogam o lixo dentro de São Pedro da aldeia, como Iguaba Grande, Araruam, jogam para aqui, porque tem uma empresa séria e que faz o devido tratamento, isso é importante. E acabou-se com o lixão de Arrau do Cabo, se vocês verem hoje, o local está totalmente recuperado, e isso, para a gente, é muito importante, porque era chorume que ia para dentro da lagoa. Então, muito interessante como se trabalha em conjunto, as coisas fluem. Trabalhamos a questão também da faixa marginal de proteção. Brigamos, e, em 2010, saiu a faixa marginal de proteção da lagoa. Começamos a trabalhar os esgotos. Vieram a primeira para o Lagos, dos portugueses. Vieram aqui com uma fita e um baldezinho e começaram a fazer medições na lagoa de uma forma que eu nunca vi na minha vida, totalmente sem uma metodologia. E não deu certo, até que eles foram embora, voltaram a um outro grupo, mais responsável, e que começou a ouvir a comunidade e trabalhar em conjunto com o Comitê de Bacia. Não só essa concessionária, como também a Águas de Tunaíba. E começou os planos anuais, as revisões quinquenais, acontecendo. Sendo que, de 2014 para cá, em especial, quando mudou, aumentou a ProLagos, a sua concessão, eles apresentaram, em 2017, a nova revisão quinquenal, onde estava previsto, nessa revisão quinquenal, os emissários, para reverter os efluentes da lagoa para a zona rural. Sendo que, de 2017 até 2023, a gente não teve, infelizmente, o investimento necessário do esgoto. Com isso, nós temos aí as calamidades já vistas para a de Siqueira, no Maracanã. Fiz uma boa apresentação, mas, infelizmente, depois a gente disponibiliza para o pessoal, que seria interessante visualizar. Então, nós ficamos com isso tudo parado, gerando um grande problema, e a lagoa, para quem não sabe, o fósforo da lagoa, que é um nutriente, é 0,001. E uma estação de tratamento, essas aí, joga 3, 4, 2,5, até uma terciária. Então, ela não é compatível com isso. Além disso, nós temos dentro da lagoa uma atividade de pesca autorizada pelo governo federal através da Instrução Normativa 02, 2013. E ali, ela autoriza o pescador pescar aval. Você sabe o que é o cara pescar aval? É pescar dentro d'água, sabe, doutor Pedro? Tendo que encostar com os efluentes, principalmente das estações de praia de Siqueira, as vasas de Campo Redondo. E essas águas que saem, doutor, além de não ter tratamento de gordura, gordura e graxa, que o senhor sabe muito bem disso, vai tudo para dentro da lagoa, você tem outras bactérias que têm feito feridas nas pernas das pessoas, nas barrigas das pessoas. E isso é muito triste. A gente, numa década como essa, vê que são trechos pequenos que poderiam ser resolvidos, e a gente aqui não quer nenhum, de jeito nenhum, transferir o problema. A gente não quer pegar o cocô que está jogando aqui e jogar do outro lado. A gente quer que essas estações parem de jogar cocô, tanto para a Siqueira, como também em outros lugares que não é ter sear, em específico lá, a Jardim Esperança, porque o que a gente vê caindo lá, inclusive foi visto pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, é altos contaminantes, fora do padrão, sendo jogado no canal da malhada. Então, você vê que a desgraça está acontecendo e, às vezes, fica uma guerra de força e não se faz o que tem que ser feito. E por que foi escolhido o efluente para a zona rural? Porque a zona rural nossa é baixa de questão de pluviosidade. Então, a gente precisa de água doce. E a outra coisa, a água que vem da bacia de Jutunaíba, ela deságua aonde? Na bacia do Rio São João. Forçadamente, a gente está trazendo ela para a bacia da Lagoa de Araruama, que não deveria cair aqui. É uma lagoa hipersalina. Todo mundo está batendo palma. A gente estava conversando há pouco pelo cavalo marinho, mas o cavalo marinho é ótimo, ele gosta de água limpa, mas, para quem não sabe, salinidade é mais baixa. Então, o poder concedente está aprovando, infelizmente, esse efluente, diminuindo a salinidade dentro da lagoa, descaracterizando ela. Então, é muito importante que a gente tome as decisões técnicas e não ter estudos que vêm ser fracos, por exemplo, de inviabilizar uma transposição, porque o eixo do canal não dá. Você contrata um engenheiro hidráulico e ele vai colocar aquilo na capacidade que é necessária para trocar. Em suma, nós conseguimos avançar bastante em muitas questões, não é, Dalva? Principalmente no saneamento, na questão, mas tem outros lugares que precisam ser avançados. Os rios, como o Rio Salgado, o Rio Mataruna, os rios maiores, concentração, eles estão servindo de pinico, o esgoto cai ali dentro, vai caindo, vai chupando, mas a lama fica ali, fica tudo, e, em um turbilhão de chuva grande, aquilo tudo vai batendo da lagoa. E aí você acaba a qualidade. Se vocês verem hoje as imagens do próprio Google Earth, na saída desses rios, vocês vão ver a grande mancha preta. Não é pluma, não, é no fundo. Então, olha a contaminação que está sendo feita diante de nossos olhos. Então, é assim, a gente pensa que não podemos transferir o problema de jeito nenhum, precisamos que os problemas sejam resolvidos, a estação de tratamento, que hoje a gente, você vê em Arraial do Cabo, ela não atende e joga dentro do canal da Alclis, que chega naquele canto de Arraial. Se você olhar pelo Google Earth, você vai ver a mancha preta de coliforme que já está se formando. A estação de tratamento de Arraial do Cabo, lá em Monte Alto, se vocês olharem, ela está saindo, o esgoto dela, do efluente, está passando por dentro de um canalzinho que era de salina e já contaminou quase todo um marnel. E aí eu coloquei na apresentação uma imagem de antes da estação de tratamento e depois da estação de tratamento. Então, olhem bem que a gente está indo na contramão de um esforço que a natureza fez de limpar a lagoa, porque não foi o homem, o homem ajudou, muito pouco, no que nós tivemos aí. Nós tivemos um balanço hídrico positivo muito grande, que da lagoa, em média, é negativo. E quando choveu muito, ela subiu, muito vento sudoeste, balançou. Então, a água que regula vazando de seis em seis horas, mais ou menos, na boca do canal, nós tivemos vazamentos de 36 a 42 horas vazando água, grossa, aquela água poluída, indo para Cabo Frio, e também na enchente, uma parte, foi até metade do peró, aquela língua negra indo. Então, nós tivemos uma graça de ter a lagoa aí vomitando aquelas impurezas todas para baixo. Então, eu acho que a gente tem que partir para a questão técnica, ver realmente o custo e ser muito mais aberto, que a gente tinha uma ProLagos antes, que conversava muito mais. Eu fui para uma reunião no comitê de bacia, você perguntava ao cara, o cara, eu não posso responder, o outro não está, eu não posso, ele não respondeu nada. Então, assim, hoje, a região está feia, a gente tem que estar falando toda hora de um poder, de uma concessionária que teria que voltar às suas origens, para a gente realmente poder ter uma lagoa cada vez mais pura, com mais pescados, a gente ainda, desse jeito, produz 900 toneladas de pescado por ano, são 600 famílias de pescadores, então, acho que a gente deveria ter mais respeito com eles, principalmente o poder concedente. Muito obrigado, parabéns a todos por estar aqui, nessa tarde de hoje, lutando por esse lugar maravilhoso. Transposição já. Obrigado, senhor Chico, Chico Pescador, muito obrigado pelas suas palavras. Convido agora a senhora Mara Barros, presidente da SOS Laguna de Aruama, autora do pedido desta audiência. A senhora também tem 10 minutos, senhora. Boa tarde a todos, cumprimentar aqui a todos que estão na bancada, a todos que estão nos assistindo aí, o Gereardi, coitado, aqui me aguenta, muito obrigado por marcar essa audiência. Bom, eu vou ser breve, eu já estive com o doutor Leandro, inclusive ele está de férias, ele ia fazer o possível para estar aqui hoje, mas infelizmente ele está de férias, não pôde comparecer. Mas nós já estivemos com ele, já houve alguma conversa sobre isso, e inclusive foi, nós esperamos, quer dizer, o doutor Leandro esperou dois anos por um acordo extrajudicial com a Prolagos. E esse acordo não saiu. Então, ele ajuizou, dia 4 de outubro está havendo uma audiência que não é pública, o senhor Pedro deve estar sabendo, que vai definir realmente o que vai ser o futuro aí da Prolagos. Seu Carlos Contigio, parabéns, o senhor foi inocentado, a água de Jortunaíba correu na frente, fez o que tinha que fazer, só estamos esperando o Sacoarema, Contigio, e das moças, estou de olho. Então, é justamente isso que eu falei, nós temos um foco. O primeiro, realmente, eu cheguei aqui em 2013, apesar de tudo isso que o Chico falou aqui, esqueceram o principal que era retirar os efluentes do esgoto da laguna. Então, quando eu cheguei aqui, que vi uma lagoa aqui, eu fui criada nela cristalina, ela estava negra, fétida e colapsada. Então, eu não pude, eu fui procurar saber se tinha algum governante que tivesse feito alguma coisa para poder reverter essa situação e a resposta que eu tive, não, ninguém está se preocupando com isso, não, ela já está morta. A situação era desse jeito, ela já está morta. Então, uma semana depois que eu vim visitar, eu pedi demissão do meu serviço, vim para cá, escolhi a pior parte da lagoa, que era a Aruama, porque é como se fosse uma moringa, o canal de Itajuru, chega ali no final, é o final da lagoa, justamente Araruama. Então, ali a gente sempre teve um resíduo muito forte de esgoto, mas, graças a Deus, o contígio saiu fazendo lá o cinturão, fazendo as ETS terciárias, inclusive, eu fui na inauguração da última agora, é uma coisa espetacular, eu não vi no Brasil ainda igual, realmente, a Tunaíba está de parabéns, a única incerteza que o doutor Leandro estava e eu também foi sobre o Rio, nós já conversamos ali fora, então, eu só peço isso, eu acho que a ProLagos deveria se empenhar, nós marcamos para fazer uma visita em todas as obras que já tinham sido feitas, porque tem um canal, um programa, que é o Ambiente, falando sobre a lagoa de Araruama, assim que inaugurou, e tudo era ProLagos, não porque a lagoa clareou, graças ao serviço da ProLagos, não porque agora está entrando os cavalos marinhos, graças a ProLagos, e realmente eu fazia um vídeo lá e falava, não, isso é mentira, ProLagos não foi nada, as estações são praticamente todas primárias, que eu saiba, a de Iguaba Grande é terciária, mas não dá vazão ao tratamento de esgoto, e cinturão, poucos foram feitos, eu fui ver um despejo de esgoto na Praia Lina, e me parece que lá não tem o cinturão, aí fomos olhar, eles levaram a gente em uma nova estação elevatória que fizeram aqui, perto ali do novo DPO, que tinha uma faixa ali levando esgoto para dentro, foi o que nós vimos, uma estação elevatória nova, depois fomos, passamos por São Pedro, não tinha nada que nos mostrasse, provavelmente nada foi feito, é o que eu penso, e fomos para a estação de tratamento lá de Arraial do Cabo, que é um grande problema aqui para a nossa laguna, porque, em primeiro lugar, nós fomos, aí disseram que ela era primária, doutor Leandro foi, disseram que ela era secundária, doutor Leandro foi, disse que ela não era nem secundária, era primária, então, o que a gente queria é o seguinte, transformar essas ETEs, o máximo possível, e uma coisa que eu acho assim, um absurdo é você ter uma estação de tratamento, eu chego lá na Jortunaíba, eu vejo onde está saindo o esgoto tratado, a água de reuso da concessionária, a água de Jortunaíba, todo mundo que chega ali, você está vendo a água saindo, a Pro Lagos tem na Praia do Siqueira uma, que tem um emissário lá no meio da laguna, que doutor Leandro já foi lá, e sai tudo o que você possa imaginar ali, é gordura e tudo o que você possa imaginar, então, eu acho que isso daí já não deveria mais estar existindo, só os pescadores que calharam de ver, o Pablo, não sei se está aqui, pegou o barco junto com o doutor Leandro, levou lá, por que de um emissário submarino no meio da lagoa? Muito estranho, eu acho que isso aí não deveria mais existir. O Pablo também fez uma época, uma movimentação que estava havendo na Pro Lagos, de limpeza nas ETEs de Cabo Frio, e eles levavam para essa ETE, que era ali na Praia do Siqueira, por que que levava para ali? Limpando as outras, e por que descarregavam naquela ali da Praia do Siqueira? Porque tem um emissário submarino para jogar no meio da laguna? É o que passa pela nossa cabeça, não é? Então, eu só peço isso, eu sei que a gente quer muito essa transposição, mas eu acho que, de início, nós temos que realmente tirar todo o esgoto, esgoto zero na laguna, para depois a gente realmente pensar nessa transposição, que a gente também não pode ter tanta água doce na nossa laguna, porque realmente é o que você está falando, a salinidade dela já não é mais a que era, principalmente em Araruama. Araruama recebe uma carga de esgoto muito grande. E outra coisa, eu queria deixar claro para vocês que já não somos mais uma sociedade civil, porque nós temos... Eu nunca cuidei da lagoa num pedaço só. Onde o Mário Congígio sabe, é o pior lugar da lagoa. Eu escolhi justamente o pior lugar da lagoa para me vigiar. Então, eu falei assim, poxa, quem tem a concessão de toda a laguna aqui com as concessionárias são os prefeitos. Então, vamos conversar com os prefeitos. Então, como sociedade civil era difícil, o ex-deputado Bernardo mandava o ofício, todos nos atenderam, menos Araruama, que justamente é o lugar que mais precisa de uma certa atenção. E, com isso, essa falta de comunicação, a minha associação não tem nenhum vínculo político, nós somos apolíticas, mas temos arquitetos, está até ali comigo a Kelly, que é uma arquiteta, nós temos um biólogo, temos um engenheiro ambiental, todo mundo nessa área está ali juntinho. Acho que qualquer dúvida chamava... Mara, tem como você vir aqui? Nós estamos precisando dragar o rio Matarona. Não, não houve isso. Em pleno janeiro, numa alta temporada, fizeram a dragagem do rio Matarona. Gostaria de interromper a senhora um minuto, registrar a presença do deputado Jorge Felipe Neto, presidente da Comissão de Meio Ambiente da LERJ. Deputado, eu vou pedir para o senhor sentar aqui no meu lugar e desde já informar que eu não vou poder ficar até o final, já tinha um compromisso nessa troca de mudança de dados, mas vou tentar ficar aqui até o limite, de repente até acabar, esteja aqui ainda, e me colocar à disposição. Está ok, senhor? Pode tentar entrar no meu lugar aqui para a gente ler. Peço permissão, deputado. Também aqui convidar à mesa o vereador Julio Negão, o vereador deste da casa. Está bom. Bem, então, como moro de frente ao pior lugar, quando eu olhei, poxa, em frente à minha casa, eu acordava com tanta satisfação de ver a lagoa cristalina, a gente viu os peixes ali, aí eu falei, bom, se salina branca está boa, o reto está ótimo, não é? Aí, chega em janeiro, a prefeita utilizou a draga do Inéia e dragou o Rio Matarona. Então, nós ficamos sem verão, as pessoas que vieram, os turistas que vieram, tiveram todo que, ou para a Iguabinha, ou para cá, para a Iguaba, para a Seca já estava um pouco ruim também, ficou muita gente lá, mas o centro, pontinha, ficou uma coisa assim completamente contaminada de esgoto, porque está ali no fundo, o Matarona está ali quietinho, mas o resíduo está lá embaixo. Não mexendo nele, ele vai continuar. Aí, eu não sei se foi uma falta de comunicação da prefeitura com o Inéia, que o Inéia poderia dizer, não, a gente não se dragarrinho em alta temporada, porque a lagoa demora seis meses para se recuperar. Então, teria que ter sido feito seis meses antes da alta temporada. E isso não aconteceu, e tivemos um colapso de todo mundo que chegou em Araruama a ir para outra cidade, para se banhar, porque o centro ficou realmente negro, insuportável. Agora, graças a Deus, está começando a melhorar. Aí, eu peço até o empenho do Inéia nessa hora para explicar, não é? Gente, não vamos tragar o Rio agora, vai causar problema. Nós estamos em uma alta temporada, férias escolares, carnaval. Essa semana mesmo, escutei uma senhora que veio em um carnaval, depois de anos, chegou ali e encontrou tudo negro. Então, a luta continua. Nós agora somos a ASLA, uma associação, porque acontecia isso, de a gente tentar falar com o governante, e ele não dá a mínima. Então, não podemos colocar a nossa sede por ordem do governo federal. Depois, já tínhamos feito uma locação em Araruama, porque todos são de Araruama, menos aquela que está ali, que é de São Pedro. E tivemos uma ordem de Brasília para nós sairmos de Araruama com a nossa sede, e nós tivemos que ir para Saquarema, porque nós vamos precisar de qualificações, e a gente sabia que em Araruama nós não íamos ter. Então, é o que eu tenho a dizer, se o Pedro me desculpe, mas, realmente, vocês estão passos de tartaruga aí, a Jutunaíba realmente saiu correndo na frente, e eu perturbo contigo, hein? Edson, coitado, sofre comigo, Cristiano, mas estão de parabéns aí. E vai ter essa audiência dia 4, que é o julgamento da Prolagos, não é público, mas o doutor Leandro fez questão que o SOS Laguna esteja lá na hora, e nós vamos estar. Então, tá, era só isso, pedir ajuda para não deixar acontecer mais isso, chegar em plena alta temporada, resolver dragar um rio no centro da cidade, e vamos sempre à luta. O SOS Laguna, ele não parou nem na pandemia, nós fomos direto, estamos até hoje e vamos continuar. Tá bom? Obrigada a todos aí, tudo de bom. Obrigado, dona Mara. Primeiro, fazer uma saudação a todos os presentes, me excusar aqui pelo atraso, sair com a devida antecedência, que exige uma sexta-feira, para a gente chegar na região dos lagos, mas, ainda assim, chegando ali perto do pedágio, uma hora e meia de blitz, tudo parado, quase 10 quilômetros. Já, inclusive, comuniquei ao comandante da Polícia Militar que aquilo não faz o menor sentido, só é um atraso na vida do cidadão, de todos nós. Quero fazer aqui um convite ao querido amigo Samuel Dabaico, vereador de Búzios, presidente da Comissão de Meio Ambiente de Búzios, que faça aqui parte da nossa mesa também. Uma salva de palmas, Samuel. Agradecer ao vereador Júnior Bombeiro que segurou as pontas aqui para mim, está pronto para ser deputado. Também presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui de Iguab. Essa audiência pública, já agradecer aos representantes do INEA, das respectivas secretarias de Meio Ambiente, como também os representantes da Prolagos. e... Ah, está, de Juturnaíba também. Da Prolagos e da Águas de Juturnaíba. Que essa audiência é a terceira ou a quarta terceira que a gente faz na região dos lagos com relação aos temas de saneamento. E tanto em Búzios quanto em Saquarema foi extremamente proveitoso. a gente conseguiu dar um encaminhamento solucionador às questões postas pela sociedade civil, postas pelos governos, fazendo com que os tomadores de decisão não só se integrem entre si para efetivamente servir a população, que é o nosso dever, mas também colocar a sociedade civil com lugar de fala perante todas essas autoridades e que acabasse aquela coisa do... Ah, primeiro tem que fazer fulano, depois tem que fazer ciclano, depende disso, depende de projeto de autorização. Então, tem sido fundamental, vereador, inclusive com a presença da Genersa, que eu não sei se faz presente hoje a Genersa também, nossa agência reguladora estadual, no sentido de colocar esses temas ambientais em vogue e com uma solução a um prazo evidentemente razoável. Levo meu agradecimento ao nosso presidente Rafael Menezes, mais uma vez, e dizer para vocês aqui, em breves palavras, que a Lagoa de Araruama, eu posso dizer que é um coração turístico, ambiental dessa região aqui, que pega, se não me engano, são cinco ou seis municípios, que vai Araruama, Iguaba, me ajude, São Pedro, Cabo Frio, logicamente, Arraial. Então, nesse aspecto, a Lagoa de Araruama já teve uma importância industrial, turística, na produção de motor de atqui, na produção de barco, na conjuntura ecoturística enorme, e a gente, há pelo menos dez anos, que eu me lembre, se fala no desassoreamento da Lagoa de Araruama, a gente voltar a ter esse tipo de investimento mesmo nessa região, e também, de maneira esparça, às vezes não tão esparça assim, das dificuldades, quando do extravasamento de esgoto, ou questão, enfim, química, que muitas vezes ficam sem uma devida resposta para a sociedade. Porque, obviamente, vai se dizer, olha, aqui tinha um extravasor, assim, assim, assado, mas as pessoas querem que simplesmente não aconteça. A gente tem praias de Cabo Frio, por exemplo, como a Praia do Peró, ou o japonês, lá em Arraial, que são amplamente utilizados de maneira turística, que várias vezes a gente tem problemas serem, inclusive, televisionados com relação ao extravasamento de esgoto. E eu acho que a gente tem que criar um plano de ação para isso, doutor Pedro, no sentido de, efetivamente, a gente fazer uma... E aí uma sugestão, tá? O morador novo já quer ser síndico, está vendo? Fazer um... Igual foi feito na Lagoa, igual foi feito a Missão Conrado, igual foi feito, enfim, em vários lugares, fazer uma galeria de cinturão, e volto, para minimizar esse tipo de extravasamento. A gente sabe que é difícil a questão do saneamento, sim. O Brasil não é só um país desigual, mas isso a gente vê claramente na questão do saneamento. É um país pobre, é um país que necessita muito tirar o atraso, principalmente na questão do investimento no saneamento. Eu não tenho dúvida que V. Exª tem, V. Exª, o Gontígio também, tem isso no peito, tem essa raça, essa gana de fazer, de realizar. E o que a gente quer é sempre essa parceria de vocês para efetivamente solucionar esses gargalos, ver como é que a gente pode colocar isso no processo de regulação na Genesa. Obrigado, meu amor. para que esses investimentos sejam colocados no bojo da concessão e assim saiam o mais rapidamente possível. Essa é sempre a tona aqui das nossas audiências públicas. Então, eu vou... Todos na mesa já falaram? Quer falar, vereador? Vereador, deseja fazer uso da fala? Então, por favor, vereador Samuel Dabaik. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado, boa tarde a toda a mesa. Presidente da ProLagos, todos vocês. Eu sou o vereador Samuel Dabaik, presidente da Comissão de Meio Ambiente de Búzios. Fico convidado para estar aqui hoje. Para mim é um grande prazer e fico muito feliz em ver a população buscando seus direitos junto à questão do esgoto aí na ProLagos para que esse tratamento seja um tratamento digno para a nossa sociedade. Na verdade, eu não sabia que eu ia ter a palavra, mas, diante do que a gente está vendo aqui, eu deixo o meu apelo aqui ao presidente da ProLagos, a concessionária, que atenda esse pedido, esse esforço da população, não só de Iguaba, mas de toda a região dos lagos aqui, onde a ProLagos atua, de todos esses municípios, que é fazer a estação de tratamento de esgoto terciária, para que a água saia, pelo menos, aquela água limpa, que seja água de reuso, mas a água limpa, que não seja uma água potável para esse bebê, mas uma água limpa que venha trazer aí uma melhor qualidade de vida para todos nós, trazendo uma melhoria para a lagoa, para os rios, para o mar, está trazendo uma qualidade de vida para todos nós, e é isso que é importante. Fica aqui minha palavra, então, nessa questão. Quero aqui registrar a presença dos meus companheiros também, o Jairo, que está presente comigo, o Jonas, e a Sandra, minha namorada, que está presente aqui também nessa tarde. Um abraço para todos vocês aí. Obrigado. Obrigado, Samuel. Próximo orador inscrito, não sei se é ele ou ela, Eli da Costa, da Associação Barragem. Doutora Eli, por gentileza. Boa tarde a todos. Eu quero parabenizar o deputado, a mesa, a presidência da ProLago, da Água de Retorno à Iba, enfim, as autoridades todas que o compõem a mesa aqui, o INEA, e, principalmente, ao povo que está lá do outro lado. Somos nós a que sofremos, às vezes, com as faltas de atitudes das autoridades. Por exemplo, o nosso ilustre e vereador de Búzios, eu te parabenizo pela sua fala, pela sua coragem, falou que não veio preparado para fazer uso da palavra, mas você tem contato direto com o prefeito de Bruso, que é o presidente do consórcio. Diga a ele, diga a ele que a Lagoa de Araruama, ele tem muita resposta. Quando ele aceitou ser presidente do consórcio, ele aceitou tratar e fazer as coisas para a Lagoa de Araruama. E, pelo que eu saiba, pode ser que eu esteja totalmente enganado. Nem as reuniões, pelo menos as associações e colônia, o pessoal da pesca não estão sendo convidados. Então, eu ali estou dizendo, eu acho que não está tendo, que ele não está fazendo o que pelo menos os outros faziam com dificuldade, mas faziam. Mas, tudo bem, é ele é o presidente, é ele quem determina, só que nós viemos respeitosamente aqui cobrar das autoridades. Falar ao deputado, que citou várias coisas aqui. Deputado, as coisas principais que podem, que devem acontecer, principalmente, eu não estou aqui fazendo defesa de Prolagos, de Getúnaíba e de Ninguém, eu estou tratando da nossa causa, dos sofredores. Nós pagamos o esgoto que não temos. A Prolagos, está aí o doutor Pedro, que está aí, ele está cansado de bater no peito e jogar a bola para frente e falar que a Prolagos tem dinheiro para fazer a estação terciária na Praia da Siqueira, que é um descaso. Tem muitas autoridades, deputado, não vou dizer ao senhor, porque eu não sei, o senhor já falou em vários lugares aqui de Cabo Fri, talvez, eu possa pecar se eu falar, mas a maioria dos deputados, eu acho que não sabe nem onde é Cabo Fri. Também não sabe que a Praia da Siqueira é Cabo Fri, que tem aquele descaso total. A Praia da Siqueira, se o senhor puder, por favor, diga para aqueles deputados inoperantes, que tem lá, fala inoperante com a situação da Lagoa. tinham, há três mandatos atrás, uma CPI na qual eu cheguei lá depois na CPI. O senhor estava, não é? Então, está bom. Então, o senhor sabe. Tinha uma CPI. Elegeu-se deputados aqui da região, até eu gostaria de ser mais algum deputado aqui da região aqui. Pode levantar a mão, se tiver, por favor, vereadores, secretários de meio ambiente. quando é a causa do povo e da pesca, deputado, a maioria das pessoas estão se lixando para a nossa vida. Então, tinha, conforme eu falei para o senhor, deputado, uma CPI, que tinham dois deputados aqui da região que brigavam arduamente, tinha outros companheiros lá, que assim o faziam também. Se elegeram dois deputados de Cabo Fri, lá na outra eleição. falaram que ia criar, que ia movimentar a CPI, o gato comeu. Eu acho que o gato comeu, porque não vi mais falar em CPI. É o meu tempo? Então, o que acontece? Tem mais agora deputados da região, também não tem CPI. Eu lhe agradeço pela sua coragem. O senhor falou que o Embuso solucionou, que o Saquarema solucionou. O senhor tem um desafio. Não só com a ProLagos, com o Getúr Naíba, com a Câmara de Vereadores de Iguaba, com o Prefeito de Iguaba, com os Prefeitos e Vereadores e Secretários. Daquele lado ali, eu quero até pedir, se for possível, aos nossos companheiros que fazem parte da Orla Lagunar, da Lagoa, que levantem pelo menos a mão. O senhor sentiu quantas pessoas tem que militam na pesca aí. Nós somos trabalhadores, deputado. A pesca lagunar, quer seja em Saquarema, Araruama, Iguaba, São Pedro, Cabo Frio e Arraial, nós somos o segundo maior empregador. Quando houve a pandemia, deputado, que os comércios faliram, nós pescadores garantimos a situação da maioria do povo que ficou desempregado e sem salário. Não foi só o cartão do governo, não. nós pescadores solidariamente atendemos a todos. Então, é inadmissível, é inadmissível. O senhor me desculpe que eu estou falando do senhor porque é o senhor que está aqui. Já falamos lá na audiência na semana retrasada na Alerj, para mais dois deputados que compunham naquela mesa e um grande número de pescadores de toda a região. Os senhores aceitaram trabalhar para o povo. São pagos e a grande maioria conforme o senhor me parece, eu não lhe conheço, quero parabenizar, aceitou o desafio, faz juiz ao salário. O senhor está justificando que o senhor chegou atrasado porque eu tinha um engarrafamento, mas o senhor veio correndo para estar aqui, te parabenizo por isso. Mas saibam, nós pagamos nossos impostos, nós pescamos, nós botamos na mesa de cada um dos senhores que tem disponibilidade financeira o melhor produto. É a pesca que coloca o melhor produto, deputado. Então, é inadmissível que esse monte de prefeito aqui dessas cidades da Orla Lagunar, que esse monte de vereadores da Orla Lagunar, um monte de secretários que tenham medo de vir a uma reunião dessa, porque o pescador vem aqui para cobrar o que é dele de direito. A Prolago, conforme eu falei, Pedro está cansado de ir na reunião, mas está no peito, eu tenho 100 mil reais para fazer a estação terciária da Praia de Esqueira, eu tenho 7 milhões para tirar o passivo do fundo da Lagoa na Praia de Esqueira e joga, e está aí, o senhor é deputado e tem várias autoridades, diz que depende da Genesa e da coesão à união dos municípios e do Estado, que é o patrão maior. A Prolago, ela trabalha, ela cobra da gente, os usuários, mas ela trabalha para os municípios e para o Estado e para a Genesa. Então, se os senhores não encabeçarem, senhores não encabeçarem um documento, uma certificação que a Prolago tenha que fazer a estação terciária, que a Prolago tenha que usar aquele dinheiro para tirar o passivo, nós vamos lutar até um minuto. Nós não estamos aqui agredindo, mas dependendo de correr o nosso sangue, deputado, nós vamos, nós na Praia de Siqueira e pescadores da Praia de Siqueira de Cabo Frio, nós não estamos na China ou no Japão, nós estamos em Cabo Frio na Praia de Siqueira. Estamos sentados em cima de um barril de pólvora, deputado. Até quando esse barril, a tampa dele vai suportar? A quintura é imensa. Se eu não queira saber o que é a quintura que tem naquele barril de pólvora, que pode explodir a qualquer momento, não estamos desacatando, desafiando ou ameaçando ninguém. Estamos lhes falando da nossa situação, deputado. Já que, infelizmente, só o senhor que está deputado aqui tem alguns vereadores, os restos nem tiveram coragem de vir aqui. E secretários também, prefeito. O prefeito daqui de Iguaba, por exemplo, já aqui, neste mesmo, nessa mesma casa legislativa, sentou comigo na primeira CPI, ele vereador e eu pescador, que continuo sendo pescador, graças a Deus e meu orgulho. Aqui, onde está o contígio e lá, onde está aquele outro senhor, ele sentou ao meu lado e disse, nós vamos mudar essa história. Está prefeito. E, realmente, este município teve progresso, tem progresso. Na área aqui, ele está urbanizando, tudo está urbanizando e jogando na lagoa. Pela lagoa, eu não vejo essa luta. Entendeu? Então, eu queria avisar, pedir ao senhor, avisar, quem sou eu para dizer, avisar. Mudei até a minha maneira de falar e dizer, o Pedro e o contígio sabem. Em 2018, me parece, o Chico pode me ajudar. nós tivemos, com a Prolagos, com a Água de Getunaíba, visitamos a Real do Cabo, Cabo Frio e São Pedro, terminamos em Araruama. Ficamos, das oito horas da manhã, num abraço à lagoa, que terminou num processo criminal. E o Ministério Público, também não se faz presente aqui, até hoje, deu uma solução. Mas nós não estamos querendo processar ninguém. Nós queremos a solução para os nossos problemas. Está bom? Então, eu queria dizer ao senhor o seguinte, Jorge Felipe Neto, deputado, o senhor comprou uma briga. Quando o senhor partiu para fazer essa audiência, o senhor comprou uma briga. Não que nós iremos cercar nas esquinas em qualquer lugar, mas está chegando uma hora, deputado, que se aquela lagoa, na Praia da Siqueira, naquele pedaço, virar mais um condomínio, conforme já tem Monte Alto, conforme aqui as áreas de salinos, o senhor pode nos ajudar na sua fala. As salinas que estão sendo desativadas, deputado, estão virando condomínios ali. Vai ter mais um shopping com um condomínio, aqui no Baixo Grande tem um mercado, vai ter mais dois, aqui está cheio de condomínio, em Monte Alto está cheio de condomínio, nos ameaçando com armas de calibre potente, que nós não podemos pescar nesses lugares. Lá em Monte Alto e aqui está virando condomínio. Pense um minuto, torne-se um minuto, pescador igual a mim, igual a esses outros companheiros todos que estão aqui. imagine o senhor dentro de uma lagoa, com lama, com dejeto, até o seu joelho, até a sua virilha e com dignidade, buscando o pão de cada dia para botar na mesa da sua família. Porque Deus ainda nos dá força e coragem e nós estamos lutando bravamente, bravamente, deputados e autoridades aqui presentes, para levar com dignidade, através do nosso cansaço, do nosso sol, o melhor para a nossa família e quando vendermos para alguém que conseguirmos vender, também colocarmos coisa de qualidade. Esta lagoa é uma dádiva de Deus, que as autoridades, os homens, todos nós, os homens não cuidam, só quero explorar. Falam-se muito em turismo, não vejo nenhum desses municípios, com exceção de Búzio, que faz alguma coisa. Investir no turismo. Fazem, é, alugar uma casa, que cabe oito pessoas para botar 60, para ganhar dinheiro. Ninguém cuida de turismo, e as autoridades do entorno da lagoa e de Cabo Frio, principalmente onde eu moro, fazem nada para mudar. Ajude-nos. É preciso que sejamos alugados. Só uma coisa que deve interessar bastante aqui ao senhor. Deixa eu ver aqui. Ao senhor que eu falo, porque o senhor é um político, é uma autoridade e vive do voto. nesses municípios de Saquarema, Araruama, Arraial do Cabo, Iguaba, São Pedro e Cabo Frio, deputado, tem 604.150 moradores, 480.000 eleitores. Isto, dividido por seis, dá 38.000 votos. Imagine o senhor se em cada município desse, de 78, 80.000 eleitores, colocassem 20.000 votos para um deputado corajoso igual o senhor. Mas para que o senhor mereça isso, eu não posso alugar o seu serviço, o seu trabalho, o senhor, como homem, como deputado, porque eu não lhe conheço, estou tendo oportunidade agora e prazerosamente o senhor está me ouvindo, um mero pescador. Se cada município colocasse 20.000 votos, 5.000 votos, 10.000 votos, quanto que não seria um ganho para o senhor, não ser a sua cidade de origem, chegar em todos os municípios lagunários e dizer eu fiz a minha parte, eu estou tendo o reconhecimento desse povo sofrido, que um dia me ouviu numa audiência e acreditaram em mim. Eu fiz a minha parte para que o povo me dê o retorno. É assim, deputado. Nós queremos fazer o melhor para todo mundo, mas não é possível com frio, com fome, sentado no barril de pobre e quando pulamos dentro do barril, caímos dentro do canal da sedimentação. O desrespeito total, o desrespeito total. Eu sei que o Pedro está anotando, ele tem fala, vai falar, deve explicar também muitas das coisas. Nós culpamos e não cedemos, estamos constantemente na Prolago e vamos reivindicar os nossos direitos, respeitando a todo mundo, a ele e a todos, mas vamos reivindicar os nossos direitos. Não vendemos a nossa classe pesqueira, nem vendemos nada, porque nós não temos voto, nós temos voz e não voto, mas não vendemos a nossa comunidade para ninguém. Mas espero, deputado, que numa próxima oportunidade, já que teremos uma reunião em poucos dias com a Prolago, já conversei também com o contígio da Returnaíba, que possamos ter razões maiores para vir aqui e bater palma. Não queremos jogar pedra, não estamos jogando pedra, estamos colocando aquilo que talvez o senhor não tenha conhecimento e outras pessoas que estão aqui não tenham conhecimento. Quantas pessoas saíram, deixaram o seu lazer, deixaram o seu serviço, não estamos perdendo tempo, estamos ganhando, para vir aqui lhe ouvir. Não foi para me ouvir, não, porque eles já estão cansados em me ouvir. Para lhe ouvir, o senhor e as autoridades o que é que tem para dizer. Timbal, querido, você também já me ouviu ali e já marcou uma ida nossa. A dragagem está totalmente atrasada. A empresa, a Brasforme, que são pessoas maravilhosas, assim igual a todos os senhores aqui, estão levando 90 dias para comprar o equipamento. e sei que não para de sair areia e, politicamente, politicamente, todos os municípios estão sendo atendidos, porque não falta material. Mas, por favor, acelere o processo, acelere o processo para que a dragagem possa chegar também no Canal Palme, fazer uma renovação daquelas águas, assim como que nós vimos aqui, como que foi falado, a ponte da ponta do Ambrósio tinha 30 metros, hoje tem 360. Não falta água em Araruama, não falta água em São Pedro, a renovação é constante. Até a pré-seca, que tinha aquelas algas todas igual a Praia de Siqueira, não tem mais algas, porque a renovação, desde 2012, aconteceu. Por favor, o senhor, que é um homem que representa dignamente o INEA, e o INEA e tem outros representantes também igual ao senhor, diga ao governador, diga ao vice-governador e diga a quem mais for necessário que o senhor tem honrado dignamente, nós somos testemunhas, nós temos o prazer de lidar com o senhor, porque o senhor é um homem de palavra, um homem honrado, mas o que está acontecendo para que aquela máquina esteja 90 dias por falta de rolamento, por falta de um eixo e o canal da Praia de Esquerda é cada vez mais assoreado, cada vez mais com o problema. Está bom? Que Deus possa abençoá-lo a todos vocês e que nós possamos, numa oportunidade bem próxima, vir aqui só agradecer e não lamentar muito. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Próximo orador escrito, doutor Paulo César Pinheiro, da Associação Praia da Baleia. Por favor, querido. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde ao deputado. Estou aqui, eu sou o Paulo César Pinheiro, mais conhecido como como azeredo, sou o presidente da Associação de Praia da Baleia e sou o presidente de uma comunidade muito grande de pesca. É a maior comunidade de pesca que tem dentro da Lagoa de Araruama, se chama Praia da Baleia. E nós temos visto essa luta muito grande da recuperação da Lagoa de Araruama. Eu só quero apresentar a vocês algo que aconteceu em 2009. O maior desastre que houve dentro da Lagoa de Araruama. A maior mortandade de peixe que houve dentro da Lagoa de Araruama. E nós estamos hoje em 2023. E nada foi praticamente feito. Nós temos visto hoje o que é? A Lagoa Limpa, não é? Todo mundo está maravilhoso com a Lagoa Clara. Dizem que foi a Prolago. Não, isso foi a mão de Deus. Foi porque, como o Chico falou aqui, eu sou pescador, tenho 53 anos, desde 16 anos eu pesco. Eu nunca fiz nada de outra coisa na minha vida se não pesca. Eu saí 6 horas da manhã de casa, só volto 7 ou 8 horas da noite. Vivo praticamente minha vida toda dentro da Lagoa de Araruama. Eu conheço ela mais do que a minha casa. Eu conheço quando ela está pedindo socorro, quando ela pediu socorro que nós gritamos, mas só que temos que não fomos ouvidos. E vimos o desastre acontecer diante dos nossos olhos, diante daquilo que foi mais agonizante da nossa vida foi ver aquela grande mortandade de peixe. E nós vimos, brigamos, lutamos, fizemos de tudo para poder ser feito esse cinturão, ser feito essa limpeza da Lagoa. Brigamos, lutamos com várias ONGs, fizemos vários protestos várias manifestações e vemos que continua na mesma coisa. Temos isso que a Lagoa está limpa. Mas, se você for nos lugares, Praia de Siqueira, Ponta do Ambrósio, Araruama, ali no Camerun, rapaz, isso está horrível, isso está podre. E nós temos visto que ninguém olha para essa forma. nós temos uma lagoa riquíssima, riquíssima. Eu vou mostrar aqui um dado, eu vou passar um dado para vocês, para vocês ficarem sabendo de um pouco a coisa que essa lagoa, como que essa lagoa, ela produz. Ela produziu quando ela estava praticamente não limpa como estava. Essa aqui, eu tenho uma situação de 2002, 2022, quer dizer, que nós tivemos aqui, nós trabalhamos com uma ONG, que ela faz esse trabalho com a gente de monitoramento pesqueiro. E na nossa comunidade pesqueira, na Praia da Baleia, nós em três meses de pesca, quando a pesca abriu, nós tivemos uma 97 toneladas, 557 quilos de peixe. Só dentro da comunidade com 60 barcos. Não monitorado totalmente. Foi... Então, nós tivemos hoje, o quê? Mais de 5 milhões. Mais de 5 milhões de rendas. E vocês forem ver, de volta da lagoa, quanto isso de dar, que traz de alimento para o povo, que traz de alimento para a população. Eu acho que nenhum lugar tem tanta renda, igual tem a pesca. E nós temos visto que a pesca hoje, ela está em segundo plano, praticamente. Ela está em segundo plano. Nós vemos que hoje pede para o turismo, que pede para isso, que pede para aquilo. Mas a pesca está em segundo plano. É que mais dá emprego é a pesca. Porque se você vê, em volta de toda a lagoa, todas as lagoas têm pescadores. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que imediatamente tirar esse esgoto dentro dessa lagoa. Nós estamos sufocados, nós temos que pedir o socorro para que esse esgoto seja da lagoa, seja esgoto zero. Que nem essa água aqui, que é de reúso, ela seja jogada na lagoa. Sabe por causa de quê? Porque a hipersalilidade dela vai abaixar. E nós temos visto isso. Como se diz que tem cavalo marinho lindo, cavalo marinho. Nós temos vários. Tivemos polvo, tivemos lula, tivemos vários peixes dentro da lagoa. Mas estamos vendo que a gente não cuidar disso aqui, nós vamos ter outra catástrofe, igual nós tivemos em 2009. Porque nós temos uma lagoa rica hoje. Nós temos uma lagoa rica hoje. Mas essa lagoa rica hoje, amanhã ela pode estar pobre de novo. Se há ProLago, se o poder público, ele não tomar posse disso, que ele tem que fazer isso, que ele tem que tirar esse esgoto zero, que ele não possa jogar para ali, para o Rio de Una ou para outro lugar, que seja lugar fóssil, mas ele tem que jogar aquilo que seja aproveitoso, que seja para aproveitar, como ela falou aqui em Araruoma, que fez aquela magnífica extração de tratamento, que joga água pura. Mas essa água também não pode ir para a lagoa, gente. Infelizmente, a gente está degradindo tudo isso. Porque eu vou colocar uma coisa para vocês. Eu moro na beira da lagoa. Eu moro na beira da lagoa. Na porta onde eu morava na minha casa, ela tinha uma pedra que se chamava uma poça, uma cacimba. Era uma cacimba, o que tinha ali embaixo era uma cacimba. E essa cacimba, o mar baixia dentro dela e, quando a água ficava parada ali, o sol virava sal. Hoje, você vai lá, você pega a água da Saloba, por causa disso. De tanto que nós temos água doce na lagoa. Então, se não houver das autoridades, até aqui do Enem, da Pro Lagos, dos deputados, dos mais vereadores, das ONGs, todo mundo, juntar. E nós conseguirmos tirar esses gols da lagoa. Gente, nós estaremos a maior indústria que seja a lagoa de Araruama. Que mais emprega, que mais gera renda, que mais traz alimento, é a lagoa de Araruama. Então, eu estou aqui, eu venho aqui pedir a vocês, pedir às autoridades, ao deputado, que estejam conosco nessa luta, ao presidente da Pro Lagos também, para que nós possamos, juntos, conseguirmos fazer isso. Porque, em pré-linda, como ela falou, em pré-linda, tem uma manilha enorme jogando esgoto. Eu sou um cara que você pode ver, eu filmo tudo que eu vejo. Eu boto na rede social, eu mando para tudo congelar. porque eu tenho cobrado isso, porque eu vivo dela, eu vivo dela, eu vivo dela, eu quero que o meu filho, eu tenho um filho hoje, de oito anos, que ele fala que ele quer ser pescador, igual o pai dele. E eu vou ensinar o meu filho a ser pescador. Sabe por causa de quê? Porque eu tenho orgulho da minha classe, eu tenho orgulho do que eu faço. Muitas pessoas não têm, mas eu tenho orgulho do que eu faço. Porque meu pai me ensinou, meu avô me ensinou, e eu aprendi com homens, grandes homens da pesca. Então, eu tenho orgulho de falar para o meu filho, meu filho, seja pescador, seja pescador igual o seu pai, e eu vou ensinar ele isso, porque ele gosta de pescar. Então, é isso aqui que eu agradeço a oportunidade de vocês e peço o apoio de vocês. Está bom? Obrigado. Obrigado, Paulo. Próxima oradora, Sandra Atudri. Fique à vontade. Boa tarde. Queria parabenizar esse movimento que está dando voz à população. Eu acho que isso é o principal, poder ouvir a população, o que ela tem a dizer sobre a lagoa. Adorei ouvir a voz do Chico. Eu queria, só para não me alongar, porque eu acho que todo mundo tem o direito de falar aqui, eu queria apontar uma coisa que está acontecendo nesse momento. Estão enchendo toda a margem da lagoa de São Pedro da aldeia com areia dragada do Itajuru. e esse acordo feito entre a prefeitura de Cabo Frio com São Pedro da aldeia passou pelo INEA. E lá tem condicionantes. Eu estou com eles todos aqui, eu não vou ler um por um, mas não tem nenhum sendo respeitado. Sim, não há placa dizendo o que é. Ninguém sabe o que é aquelas areias ali. Eu que fui pesquisar. Ninguém sabe. É areia poluída que está ali na margem. Tem proteção para as pessoas que estão passando? Não. Não tem proteção. Tem aviso do que é? Não. Não tem. E aí, assim, a gente falou de vários lugares. Tem um lugar que é super famoso em São Pedro da aldeia. Hoje em dia eu sou moradora, hoje em dia quase dez anos eu sou moradora em São Pedro da aldeia, mas eu venho para São Pedro da aldeia desde os sete anos de idade. Vi essa lagoa acontecer tudo com ela, ser transparente, linda de morrer, salgada que ardia o olho, sal na pele quando a gente saía. Uma delícia, assim. Eu passei toda a minha infância, minha juventude aqui e depois, quando fiquei mais velha, falei, vou morar lá que lá é o paraíso. Encontrei uma lagoa que era um barro puro. E aí foi melhorando um pouco, realmente. Está melhor do que estava. Mas a praia do sudoeste, que é uma das praias mais famosas de São Pedro da aldeia, mais visitadas, mais fotografadas, o lodo está no fundo. Eu fui na praia outro dia com a minha filha, que está aqui, me visitando, e eu falei, o que é isso? Você anda, o lodo sobe. É mentira. Aquela transparência só está em cima. Embaixo está tudo cheio de lodo. A areia que é trazida do Itajuru é colocada ali e o que acontece? Ela volta para a lagoa. Gente, isso é uma gastança de dinheiro. É um dinheiro jogado fora. Porque é tirar a areia poluída da lagoa e devolver para a lagoa. E quanta gente está ganhando dinheiro com isso? Com esse transporte de areia poluída de um lado para o outro. Porque aí não tem proteção nenhuma. Nem tem nenhuma garantia que essa areia não volte para a lagoa. A areia está voltando toda para a lagoa. Parece brincadeira, porque é caro para caramba fazer isso. É dinheiro público sendo jogado fora. ou se faz alguma coisa que efetivamente resolva o problema, o saneamento básico, o tratamento da água, ou então a gente vai ficar gastando dinheiro para fazer o quê? Para pagar, não sei para quê, também não vou dizer para que pode ser esse dinheiro, mas para mim não está indo. O segundo ponto, para eu ser breve, para o lagos, fornecer água para as pessoas, para os moradores com caninhos finos desse jeito, que vão pela terra, que vão pela terra das ruas, que qualquer carro que passe arrebenta com cano, ou então aqueles tratores que são barro, a maior parte das ruas, a minha também é, é barro na porta, passa aquele caminhão para deixar um pouquinho melhor e quebra todos os canos. A água da Prolagos, que tem pouca e é muito cara, muito cara a conta de água, ela vai embora, fica descendo, você não passe nenhuma rua em São Pedro da Aldeia que você não veja lá assim, vários rios passando, porque os canos estão todos estourados. Não é possível que não se possa fazer um trabalho decente. Gente, eu estou indignada, vocês me desculpam, mas eu estou indignada, eu inclusive vim para cá e quando eu passei de novo, aquilo lá está parecendo as dunas de Cabo Frio, ali perto da creche da Dona Marca, tem aquele postinho também ali, ali parecem as dunas de Cabo Frio poluídas, porque a areia está podre. Gente, está na hora, senão a gente vai voltar a ter só barro na nossa lagoa. Obrigada, desculpa a exaltação. É só. Obrigado, Sandra. Próxima escrita, Daniela Gomes, da Pescarte. Por favor, Daniela. Boa tarde a todos e todas. Em principal, eu queria dar um boa tarde ali aos pescadores e pescadoras que estão aqui presentes. Serei breve também. De fato, quando eu me senti muito contemplada na fala do seu Eli, do seu Azeredo e do Chico, que falou muito bem em relação às problemáticas do esgoto que a gente tem em Arraial do Cabo. Eu, além de ser educadora em um projeto de educação ambiental, que é o Pescarte, que trabalha com pescadores, eu sou da classe pesqueira e sou munícipe. E sou uma das pessoas que é impactada pelo esgoto que sempre foi jogado na Lagoa de Araruama. A renda da minha casa, da sua maior parte, veio da Lagoa. Meu marido está ali, é um pescador. Esse sempre foi o sustento dos meus filhos. E, para mim, é uma tristeza estar aqui nesse momento em mais uma audiência onde a gente vê que a gente está tratando dos mesmos problemas e que muito pouco é feito. Em 2022, nós tivemos uma audiência pública para falar sobre o despejo de água e esgoto na Lagoa de Araruama, onde tinha um sanitarista que ele trouxe pontos muito interessantes do que deveria ser feito na Lagoa. E, mesmo assim, a gente ainda continua tendo audiências públicas, tendo reunião e tendo ausência de representantes do poder público que não se fazem presente para ser chamado a responsabilidade que tem que ser feita. Porque nós temos dentro de Arraial do Cabo a responsabilidade da concessionária, mas também tendo o poder público municipal e dos outros níveis também, que não dialogam e que nunca estão, que não é surpresa mais para ninguém aqui presente, que nunca estão presentes em todas essas ações, porque sabem que tem a cobrança dos munícipes, dos pescadores, principalmente, porque são eles que sentem na pele esses impactos. Então, assim, eu não vou tomar muito tempo, mas eu só quero que aqui fique registrado que está mais do que na hora de se resolver a questão problemática do esgoto na Lagoa de Araruama. Não é só pelo município de Arraial, é pela sobrevivência da Lagoa e todos os municípios e todos os pescadores que tiram sua renda daquele corpo hídrico. É respeito com as pessoas, principalmente com aqueles que são moradores e contribuintes, porque nada é de graça, não mesmo, e nem mesmo as representatividades estão ali de favor. Que se reconheça e que se faça o que deve ser feito pela população. É só isso, pessoal. Obrigada. Obrigado, Daniel. Próximo inscrito, Diogo dos Santos, também pescador. Gentileza, Diogo. Boa tarde, amigos pescadores também. Eu venho falar que muitos esquecem da alta população de Siri por causa do esgoto jogado pela Polo Lagos, que é esgoto, não é água tratada, desculpa, amigo. É esgoto jogado dentro da Lagoa. Uma rede nossa, como viemos conversando com amigos pescadores, dentro do carro vindo para cá, chega a ser cinco mil reais. Uma coisa que é para durar o ano todo do seu tempo. uma rede nossa, é cinco mil reais para fazer uma rede por ano, para durar o ano todo. Por causa do Siri, não dura dois meses. Por causa do Siri, não dura dois, não dura dois meses, a rede. Uma rede que era para durar o ano todo. Você imagina, levar um prejuízo de cinco mil em dois e dois meses. Uma rede que era para durar o ano todo. Então, o que? Isso chega a ser covardia com o pescador. O sustento, o pescador não tem como pescar sem rede. E com o Siri, os bichos chegam a ser do tamanho de um palmo. Eles comem tralha, comem rede, o chumbo se perde. Então, é covardia com o pescador que tem um investimento em três e três meses de cinco, seis, sete mil de perda de material. Eu falo uma covardia com o pescador levar o seu filho para se banhar dentro da Lagoa de Araruama e a criança sair como um amigo disse, com água na canela ou pela virilha, fedendo a merda e com merda pelo corpo. Desculpem o palavreado. Porque é isso que sai da Lagoa de Araruama. Gordura de casas também sai da Lagoa de Araruama. E a sugestão que eu faço para terminar com esse problema é a saída da Prolagos perantemente de toda a região dos lagos. Que a única forma de resolver esse problema não é fazendo estação primária, secundária, terceira, terceira, não, o esgoto, de certa forma faz chover, vai sair e vai entrar para dentro da Lagoa de novo. Então, a única forma de resolver nosso problema é acordando pela raiz, tirando a Prolagos da nossa região. Obrigado a todos. Obrigado, Diogo. Sr. Orlando, também da Pescarte. Para cá, senhor. Precisa de ajuda aí, senhor? Não, não, não. É que não é a carreira não. Eu chamo de hoje eu tenho uma... Muito boa tarde a todos vocês. Boa tarde à mesa. Eu vim começar a falar porque nós estamos começando essa audiência pública pelo avesso. Ao invés da gente ouvir as autoridades primeiro para depois nós falarmos daquilo que eles tinham que trazer para nós, é nós estamos falando primeiro. Olha que contratempo. A gente vê aqui na mesa, deputado, vários representantes. temos o Pedro, nosso amigo particular, cotijo, das concessionárias, somos brigões, somos pelos nossos problemas, mas somos amigos, parceiros. Nós vemos tanta gente aqui, entendeu, que não entende de pesca e não tem um representante pescador aqui nessa mesa. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha de vocês não terem convocado um pescador para estar presente na mesa. Se perguntar alguns de vocês aqui a diferença de um camarão fêmea para um camarão macho, talvez vocês todos não saibam dizer. Qual a diferença de um camarão fêmea para um camarão macho? Você sabe? Você sabe? Você sabe? Se eu apontar para todos eles, acho que ninguém sabe. Se eu pegar um camarão fêmea e um macho, eu sei, sabe por quê? Eu, pesco desde nove anos de idade, tenho seis gerações na pesca, meu nome é Orlando Pacheco dos Santos, sou voluntário de projeto de educação ambiental desde nove anos. Eu sou, tenho seis gerações, desde o meu tataravô até o meu filho na pesca. E eu digo e bato no peito, eu tenho orgulho de ser pescador, tenho orgulho de ser criado, fui criado, só tenho oitava série, mas o que meu pai me deu com a pesca, eu tenho orgulho e prazer de dizer que sou pescador. Olha, eu não entendo por quê que numa audiência pública dessa, vocês deixam de fora uma empresa que muito tem colaborado com a poluição da laguna, principalmente na presqueira, que é a Refinaria Nacional de Sal. por que que não tem um representante da laguna aqui, gente? Pra explicar pra gente por que que ela fez uma pista de pouso desviando a água da laguna, onde a água corria pela Universidade Veiga de Almeida e tirava todo o detrito da lagoa e hoje, por esse ter feito uma pista de pouso, na década de 80, quando o Hermeson Fittipaldi era casado com uma das filhas do proprietário, pra ele não soltar em São Pedro a aldeia com o teco-teco dele, eles fizeram a pista de pouso, então ele chegava lá e descia lá, aí desviou o veio da água, o nível, a corrente de água, aí o que que aconteceu? Agora todo o detrito fica lá acumulado, porque quando a água faz aquele curso de vir do mar até São Pedro a aldeia, quando ela volta que volta beirando o mar, ela não faz mais isso, porque ela vai lá na frente onde tem a pista de pouso e quando ela entra na Laguna da Presqueira ela pega o canal e vai embora para o mar, então a gente está lá com a Laguna com tudo que chega fica preso, Doutor Pedro, bata nessa tecla, a Refinaria Nacional de Sal é uma desgraça também para a Laguna da Presqueira, vocês precisam saber disso, e nós estamos lá sofrendo com tudo isso, então eu vejo assim, que nós pescadores somos destratados, maltratados, não temos respeito, agora o senhor Eli falou sobre a gente ser o segundo maior empregador, também somos vereadores, deputados, o terceiro maior produtor de pescado do estado do Rio de Janeiro, nós perdemos a pena para Niterói e Angra dos Reis, nossa região é o terceiro produtor maior de pescado, a gente bota alimento de qualidade na mesa de todos de vocês representantes, de todos os moradores com orgulho, qualidade, agora eu comi um pastel de camarão ali, com camarão de cativeiro, gente, não é a mesma coisa, não é, a gente na Presqueira pode cozinhar camarão com pedra brita, tira a pedra e come o camarão que ele é gostoso, e aquele descaso que está lá, olha, eu gostaria de, uma vez aconteceu, eu até o rapaz aqui da Genersa, da Genersa, não, Timbal, eu ainda brincando com o Timbal uma vez, eu falei, Timbal, você tem coragem de levar sua família para dar um mergulho lá na laguna? Ele não tem, mas nós temos coragem de entrar lá para buscar o sustento nosso. Ah, já que bateu a cineta, gostaria de parabenizar vocês pela comprasença do tempo, porque eu tenho visão baixa, se eu olhar eu não enxergo o tempo, porque o que acontece, às vezes vocês trazem para a mesa, vocês vêm para a mesa, aí dá a palavra para cada um de vocês aqui, como eu falei que não conhece o que é um camarão fêmea, um camarão macho, fala 40 minutos e quando nós que somos do lado de cá queremos trazer uma contribuição, aí vai só três minutos, só três minutos, pouco de três minutos a gente não consegue falar aquela ansiedade que tem dentro da gente, aquela angústia que tem dentro da gente, botar para fora para que vocês possam nos ajudar. Deputado, eu tive também na audiência do dia 4 lá na LERJ e falei para a Marina, Marina, nós temos três gargalos na laguna de Araruama, primeiro é o dinheiro do defeso, o dinheiro do defeso ele chega para o pescador, ele tem assim três meses por causa do defeso, aí o que acontece, gente, o pescador ele pesca de tardinha, ele vende o camarão para no outro dia ele tomar o café, almoçar e comprar a janta, aí o dinheiro do governo federal às vezes chega no terceiro mês em parcela única lá 90 dias depois, aí faz com o quê? Nos induz a andar na ilegalidade, ter que pescar para poder sustentar da família, esse é o primeiro gargalo que a gente tem, o segundo gargalo é essa fiscalização truculenta que às vezes chega com o policial com arma em punho na frente do pescador nos tratando como se fôssemos bandido, assaltante, nos constrangendo, aí o que que faz? eles fazem sabe o quê? São 90 dias de fiscalização, eles entram um dia na lagoa, pegam um pescador como boi para piranha e o resto do tempo não vem mais, aí o pescador vai lá, sabe que ele não vai vir? Vai lá pescar, vai buscar o sustento, esse é o segundo gargalo. E o terceiro gargalo é em relação à malha predatória, nós pescadores sabemos que temos uma malha predatória de 8 e 10 milímetros que não é adequada, precisamos de estar adequada à portaria que diz que é a malha 12, porém, nós não temos nenhum incentivo para a compra dessa rede e nem tão pouco financiamento do governo, nem federal, estadual, nem municipal, então nós precisávamos ter para poder trocar essa malha para não andar na ilegalidade, mas a gente não tem. Aí eu falei para a Marina, Marina, mas esse problema dá até como resolver, é só ela pegar a emenda impositiva e passar para as colônias para que as colônias passem esse dinheiro para os pescadores trocassem as malhagens e a gente não andar mais na ilegalidade. E para minha surpresa, ela me disse, sabe o quê? Que a Câmara de Deputados Estaduais não tem emenda impositiva. Eu falei, como? Como, ô deputado, se o federal tem, o municipal tem, é verdade? O municipal tem, vocês não têm? Vocês não gostam de dinheiro, então, não é? Estão fora da realidade, eles não gostam de dinheiro, não, deputado estadual, ele vai dar o salário dele para a gente. Xiii, aviãozinho, negócio de santo. Não é possível. Então, eu gostaria que vocês pensassem muito nisso, porque vocês estariam nos ajudando na pesca, estariam nos ajudando a sair dessa imoralidade, dessa ilegalidade, porque a gente não é bandido, pescador, é trabalhador, é honrado e é sério. Muito obrigado, aí, perdoa a minha exaltação, mas não dá para viver. Pedro, olha com carinho a nossa comunidade, porque o senhor ali falou, é verdade, o barraio de pólvora está aceso, há uma hora ele pode explodir, e se explodir a cidade de Cabo Frio vai sofrer muito, porque não é só a plaza de esquerda que vai ficar na merda, não, é todo Cabo Frio. Muito obrigado, gente. Obrigado, doutor Orlando. Próximo orador escrito é o deputado, o senhor Lucas Miller, representando o deputado Serafine. Só para deixar, só para deixar claro, a gente justamente faz audiência pública dessa forma, o senhor Orlando. Para que se escute a população e depois, respectivamente, essa mesa aqui toda consiga organizar as devidas soluções, os devidos encaminhamentos. De outro modo, é comum que audiências públicas, quando o inverso acontece, quando as autoridades começam a falar primeiro, que muitas vezes se fale, levanta, vai embora e a população fica discutindo nada com ninguém. Então, como esse não é o intuito, a gente preferiu fazer dessa forma e, é claro, com toda a possibilidade não só do pescador se pronunciar, como vossa senhoria, outros quatro componentes do setor de pesca, assim como o Chico, que também fez a abertura aqui da audiência pública. Mas, por favor, senhor Miller. Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas, represento o deputado estadual Flávio Serafini, representante dessa comissão, também membro dessa comissão desde 2015, sou ativista ambiental também, faço parte do pessoal Cabo Frio. Primeiramente, a gente tem percorrido todos os municípios, em torno da Lagoa de Araruama, seja Cabo Frio, seja Guaba, seja São Pedro, tem pessoas de Ibusa, que também de outros municípios, e a gente tem visto o mesmo problema em todas as cidades. A questão da poluição, do esgoto, o pescador e o meio ambiente sempre pagando muito caro por isso. E a gente fica perguntando por quê? E aí é menos peixe, é menos renda, mais fome nessas famílias dos pescadores, como vários depoimentos já tiveram aqui agora. Mais pobreza para a população também. Se o peixe não tem peixe, cada vez mais caro. Então, realmente, é bem preocupante isso. O segundo ponto aqui, que eu sinto muita falta nessa audiência, que, diferente da de Ibusa, a gente estive presente também na audiência de Ibusa, juntamente com o senhor e outras pessoas aqui, é a falta de pesquisadores. Pesquisadores da UFRJ, da UERJ, do Museu Nacional, ou seja, especialistas que estudam a nossa região há mais de 40 anos. Então, acho que a próxima audiência pública pode ser convidada, de repente, esses pesquisadores. A gente respeita todo tipo de saber, mas seria interessante também esses pesquisadores estarem presentes. O ponto 3. Vamos lá. Eu ouvi aqui uma frase que me indignou, que é transposição já. Na audiência pública de Búzios, juntamente com o vereador aqui, Samuel Dabaik, toda a comunidade de Búzios foi contra a transposição. A comunidade de Búzios é contra a transposição do Rio Una, isso, que sai na rasa. Ou seja, começa em Cabo Frio, é um problema de Cabo Frio com Búzios. Mas eu vou trazer uma coisa para a localidade aqui. E uma coisa que eu quero dizer, porque a gente está falando de poluição na Lagoa de Araruama. Eu acho que cada pessoa tem que fazer a sua parte, mas a gente também tem que ver a parte do Estado. Hoje tem um nome fofo que se chama Engorda. Na verdade, Engorda nada mais é que um aterro. E está sendo feito em toda a região dos lagos. Ou seja, é feito aqui em Guaba Grande, em São Pedro, como a própria Sandra já colocou em Cabo Frio também. Enfim, então é uma areia que vem do Canal Itajuru, que é de onde desemboca a Lagoa de Araruama. A maior laguna hipersalínica do mundo desemboca pelo Canal Itajuru e desemboca em Cabo Frio. Então é bem preocupante isso. Essa areia até hoje não teve estudo realmente se está poluída ou não. O INEI até hoje não apresentou isso. É uma coisa engraçada também, porque essa licença dada para essa engorda, esse aterro, não tem um estudo de impacto ambiental. É uma licença que não pede isso. Então é bem preocupante. Ou seja, uma licença sem estudo de impacto ambiental. Em Cabo Frio, a gente disse não para essa engorda na Praia das Palmeiras. O MPF agiu prontamente e a engorda, o aterro, parou exatamente por isso. A gente está falando de uma provável areia contaminada, a gente está falando de um problema de saúde pública. Então eu acho que é isso. Lado da ponte, a Brasforme, que foi elogiada aqui, que é a empresa, juntamente com a INEI, devastaram uma área do lado da ponte de São Pedro Aldeia para Cabo Frio, qualquer pessoa está vendo isso, de 70 mil metros quadrados. A gente entrou no MPF novamente cobrando explicação em relação a isso. Tanto a INEI com o governo do Estado, juntamente com a Brasforme. Enfim, a última, para concluir, não, tem dois minutos ainda, perfeito. A gente está falando de engorda, eu acho que ninguém aqui é bobo, eu acho que a gente tem que parar de subjugar a população. Porque a gente tem, várias pessoas aqui temos cargos, seja na prefeitura, seja no Estado, seja na federação, mas a gente tem que parar de oprimir a população. A gente está falando de aterro, a gente está falando também de especulação imobiliária, porque a gente está mexendo diretamente na faixa marginal de proteção da Lagoa de Araruama. O que é isso? A questão dos 30 metros que você tem que construir para trás. Se você bota mais terra, você pode construir para frente. Por que eu estou falando isso? Lembra que no início do discurso eu falei que a gente está indo em cada município? Então, eu sou de Cabo Frio, mas a gente foi em São Pedro da Aldeia recentemente. Em Arraial do Cabo também, enfim. Em Arraial do Cabo a gente viu a areia lá de novamente mais condomínio. Cabo Frio tem acontecido isso, mais condomínio. Em São Pedro da Aldeia foi mais gritante. A gente foi na praia, em frente ao condomínio Viverde, porque a gente tem que dar nome aos bois aqui. Em frente ao condomínio Viverde, São Pedro da Aldeia. E, misteriosamente, apareceu 25 metros na frente desse condomínio. Tinham palmeiras, a gente tem foto, tem vídeo disso, Palmeiras, com refletores, tinha uma mesa nessa praia artificial, praticamente uma praia particular, com uma mesa de futebol. Ou seja, de onde a população está sendo favorecida? Em nenhum momento. E, outro lado também, a gente foi na Praia Linda, essa denúncia a gente pode até anexar a audiência, se você quiser, a gente pode botar isso na nota também, de 23 metros, novamente, em frente a um condomínio. Então, a gente está falando o quê? Será que essa areia que está sendo dragada no canal Itajuru está favorecendo a especulação imobiliária? Está servindo para ajudar o condomínio? Eu acho que é um ponto importante disso. A gente está entrando com essas denúncias do Ministério Público Federal essa semana, já foram duas, agora serão mais três, novamente, contra o INEA, contra o governo do Estado, contra a Secretaria de Meio Ambiente Estadual. É isso. Obrigado a todos presentes. Meu nome é Lucas. Obrigado. Só para deixar claro que todos os pesquisadores da UFRJ, da UF e de tantos outros locais foram devidamente convidados, não quiseram se fazer presente, mas foi informado pela Secretaria da Comissão que, dessa maneira, o foi. Então, dando seguimento, o próximo orador escrito é o Cristiano Souza, do pré-assentamento Emiliano Zapata. Boa tarde a todos, ao deputado, aos companheiros. Eu me chamo Cristiano Souza, junto com meus companheiros, que ali estão, nós somos do pré-assentamento Emiliano Zapata, ali em São Pedro, e viemos aqui reforçar um pedido do desassoreamento do rio Unas, que o rio Unas, ele praticamente é parado. Ele está parado. A margem do rio e o leito do rio praticamente são iguais. Então, nós, produtores, que somos da agricultura familiar que moramos ali, essa água seria muito útil para nós se ele tivesse o curso dele normal, se ele fosse desassoreado. E, talvez, seria também, ouvindo aqui a colocação dos companheiros pescadores, quero dizer aqui que o peixe daqui da região dos lagos é melhor do que o de Niterói, muito melhor, o peixe de lá tem gosto de óleo. Mas, voltando aqui à pauta, a desassoreação, existe um estudo que daqui a pouco a dona Adalva Mansur vai comentar também, com mais ênfase, existe um estudo para que a Prolagos recolha o esgoto devidamente tratado, é lançado no canal aqui atrás, que desce para o rio Unas. Água essa vai ser uma água doce que vai servir para nós, produtores lá, que fazemos parte da agricultura familiar, lá no Emiliano Zapata, que também envolve o Ademar Moreira, que é um outro assentamento que tem antes. Água essa que nós podemos fazer irrigação na nossa planta, aumentando a nossa produção, podendo atender não só São Pedro, como também as cidades vizinhas. Dentro do Emiliano Zapata, do pré-assentamento Emiliano Zapata, nós somos 52 famílias cadastradas. Se tivesse a água devidamente tratada, a água doce, nos ajudaria e muito. E também quero reforçar aqui um pedido que já foi feito, o Poço Artesiano, que nós não temos água para beber, não temos água para beber, nós compramos a água para lá, para beber, para tomar banho, fazer os nossos afazeres, molhar uma horta. Quem tem uma horta, dá para os cachorrinhos. Então, nós precisamos também. Então, queremos aqui reforçar esse pedido, essa ajuda. Por favor, o pessoal da mesa, o nosso deputado, o doutor Pedro, nos ajude nessa causa. A desossoriação do Rio Unas, o leito dele, voltando a correr normalmente, talvez, seria uma solução, você deve saber do estudo que existe para coletar essa água e lançar, ela descer por ali, favorecer os pescadores, a lagoa, tornar, voltar, estar limpa novamente, se Deus quiser, vai passar um período, mas, se Deus quiser, ela limpa e nós, lá embaixo, com a produção, com essa união de todos. Agradeço aqui a palavra. Deus abençoe a todos. Obrigado, professor. Eu lembro dela, gente, só para a gente, não misturar as estações aí, o Rio Unas, a gente já acertou a questão da transposição, não haveria. Está terminando de licitar a questão do poço na Secretaria de Infraestrutura, depois a gente vai falar nisso, mas eu vou precisar da tua ajuda aí, Otibau, para a gente fazer o projeto de irrigação, porque aí a infra não vai, não consegue entrar, não sei se o Inéia tem algum projeto nesse aspecto. De irrigação. O poço, bomba e tal, isso aí já está resolvido, quer dizer, será resolvido, mas a questão de irrigação eu terei que ver contigo aí como é que faz esse projeto, ou com a Secretaria de Agricultura, que eu não sei de quem é essa expertise. Pronto. Mas vamos tratar disso. Obrigado. O senhor Joel da Silva, da APAMA. Falei certo? APAMA. Bom, boa tarde a todos, boa tarde à mesa, não sei se é boa tarde, já ou se é boa noite, que a gente está aqui. Bom, eu sou o Joel, sou pescador artesanal da Lagoa de Ararualma, em Monte Alto, distrito de Arralo Cabo, o que eu venho aqui, como todos nós pescadores, é apelo. Eu me emociono, faço, me perdoe, porque a gente é sofredor, e quando você sofre na pele, você se emociona, porque é uma luta, é um leão a cada dia que a gente tem que matar nessa lagoa. Eu trouxe um banner aqui, de 2015 a 2019, se me permite, esse banner aqui, do projeto Pescartes, Daniela está ali, presente, eu pedi atualização, porque é a minha imagem, é a minha foto, é a minha luta, tá? Bom, pessoal, esse aqui é o banner, da Lagoa de Ararualma, a minha rede, bom, esse banner aqui, é da Lagoa de Ararualma, em Monte Alto, Arraial do Cabo, tá? Minha filha, pescando comigo, eu, aqui embaixo aqui, essa parte aqui é um beneficiamento, já é outro assunto, tá? Então, a minha parte aqui, hoje, apresentando, é a lagoa como ela estava, tá? A minha filha, que é a pesca da rede comigo, tá? Isso aqui, pode nos causar uma coceira, dá licença aqui, tá? A pergunta que eu fiz é, como eu posso chegar na meia da lagoa, com o pescado, e vender dessa forma? Como é que nós pescadores, vamos ter um selo de qualidade, do nosso pescado, dessa forma, com a nossa rede, com a nossa embarcação na margem da lagoa? Hoje, está cristalina, sim, mas, quando nós puxamos nossa rede, em parte mais funda, ela volta, sim, nós passeamos de barcos, rede de superfície, clarinha, linda, dois metros, você vê o fundo da lagoa, mas, quando nós chegamos na parte, que é mais funda, que chega cheia de 17 metros de profundidade, rede de fundo, que a gente fala, a nossa rede vem assim, imunda, tá? Então, essa é a nossa realidade, por cima está clara, mas, no fundo, está imunda, do mesmo jeito. A superfície está linda, maravilhosa, as partes rasas, cristalina, mas, na parte funda, é dessa maneira. Então, o meu apelo é que não deixe isso acontecer mais. Peço perdão na ausentação aqui. A gente se emociona, porque eu tenho uma filha, hoje, tem 16 anos, pesca comigo desde 4 anos de idade, porque a minha esposa tinha que trabalhar, eu não tinha, com quem deixar, ela saía comigo, dormia no polãozinho do barco, e aprendeu a pescar. A foto dela está aqui comigo, tirando peixe da rede. Então, é emocionante, você ver, passar de geração para geração. O Azerido ali tem filho, tem um filho dele, quantos anos ele é? Seis? Oito anos, puxando a rede do pai, junto com o pai ali. A gente quer passar isso de geração para geração. E o apelo que eu faço é o seguinte, o Chico também falou o seguinte, que não é justo tirar a sujeira do nosso quintal e jogar no quintal do outro. Só que Monte Alto, ela não suja, tanto quanto Arraial do Cabo. E todos os outros Arraial do Cabo vai para a lagoa de Monte Alto. Eu tenho pego tilápia dentro da água salgada. Se ela é a lagoa, uma impersalina, como é que tem tilápia? A dois quilômetros de onde desemboca todo o esgoto de Arraial do Cabo. Então, o apelo que eu faço a todos vocês aqui, hoje aqui, é a transposição, sim. Porque água doce, água doce na lagoa está acabando com a gente. Em Monte Alto, tinha tainha para caramba, devido ao valor da álcool, que é assim que a gente chama. O esgoto com vento nordeste, água doce, vai todinha para a nossa margem. Está afugentando o nosso pescado da margem ali. Nós temos que sair de Monte Alto, atravessar até Roberto Marinho para poder pegar uma tainha, pegar um peixe de qualidade, um peixe maior. Então, é só pelo que eu faço a vocês. Olhem para o pescador, vá em cada comunidade pesqueira, façam entrevista com o pescador. Eu sei que vocês têm condições, sim, de pagar alguém para fazer esse estudo, esse impacto ambiental com a classe pesqueira em torno da lagoa. Passa para o Monte Alto, passa para o Figueira, passa para o Pernambuco. Façam essa entrevista com os pescadores para ver a qualidade da água, para ver a qualidade do nosso pescado. O que eu tenho medo, gente, é dessa mortalidade acontecer de novo, como aconteceu há muitos anos atrás, que nós pegávamos peixe de 8 quilos e tínhamos que jogar fora, tínhamos que enterrar. Hoje, para você pegar um peixe de 8 quilos, é só um milagre de Deus mesmo nessa lagoa, porque nós tínhamos a Pernambuco de 8 quilos, 16 quilos, hoje não tem mais. É um apelo que eu faço a todos vocês aqui na mesa, olhem um pouco para o pescador, porque como é que a gente vai poder vender um peixe de qualidade para vocês se nós chegarmos na nossa lagoa com o barco, com a rede imunda? Eu gostaria de um de vocês me respondesse. Qual de vocês compraria meu pescado se eu chegasse com o barco, dessa maneira, com a rede, com os peixes em cima? Qual de vocês compraria o meu pescado? Um de vocês levantasse a mão que compraria o meu pescado? Eu acho que nenhum compraria. A realidade é essa. Então, fica difícil para nós pescadores sobreviver e ter a qualidade com tanto esgoto sendo lançado nessa lagoa. Eu peço desculpa por estar assim, mas essa é a nossa realidade. Está ok? Obrigado. Obrigado, Joel. Próxima escrita, Vadeildo. Porque a assessoria deu uma trupicada aqui. Está um negócio meio esquisito. Não sei se é Zadeildo, Vadeildo, Rodenildo, Vadeildo. Está bom. Obrigado. Boa tarde a todos. Já de antemão, agradecer já ao deputado, que o Poço está dizendo que já conseguiu, e a bomba. Mas o pedido que fizemos também para que limpe o Rio Una, para dragar ele, porque ele está muito em cima e a água está indo para a nossa explantação. Então, precisamos que limpe o Rio Una, traga ele, para poder a água ter seu custo, porque está invadindo a nossa explantação. Aquela água está vindo, está queimando a plantação, quando sobra ali aquela água. Então, a gente queria que fosse possível dragar ele como era de primeiro. que faz muito tempo que foi dragado. Então, a água está reta, se você ver lá, está reta. Então, a água, no lugar de guarda, está subindo para a nossa explantação, está queimando toda a plantação. E sobre a água também, que a gente agradece, já tem alegria, porque o que a gente precisa é de água potável, para que nós venha aguardar nossas explantações, dar água potável, um animal, tomar nosso banho, fazer o comer, porque nós estamos comprando pipa d'água, 300 reais uma pipa d'água para nós. Então, para a gente tirar da agricultura uma pipa d'água 300 reais é muito difícil, viu, deputado? Porque é muito caro e para a gente dar água animal, para tomar banho, para tudo, uma pipa d'água, e nós não temos vazio para uma pipa d'água. Nós temos uma caixinha de dois mil litros, um tem de mil litros. Então, quer dizer, você fica comprando de mil em mil. Tem hora que tem que juntar todo mundo para comprar uma pipa. Quando um não tem, o outro fica sem água, esperando os outros acabarem aquela caixa d'água para poder a gente comprar aquela água. Então, é muito dificultoso a gente estar plantando ali, colhendo o nosso alimento, que nós plantamos de tudo, nós temos batata, tem feijão, nós plantamos de tudo, graças a Deus. É tanto que nós levamos legumes, não deixaram nós apresentar tudo em buzo, mas nós levamos legumes que era para apresentar em buzo, como você viu que eu mostrei. Então, nós temos isso. Então, isso é importante para a agricultura, porque a gente sai para vender, a gente vende buzo, vende em São Pedro. Então, quer dizer, nós levamos também comida para a mesa das pessoas. Então, se essa água também fosse para o rio, ajudaria muito a nós. Então, está a critério de vocês, a água aqui está dando trabalho ao povo, não é? Lá para nós, não dá trabalho para nós, nós vamos plantar e vamos colher muito feijão, muito milho, muito legumes, então, essa água é muito importante para nós. Então, já que está com queixo aqui, gente, manda essa água para lá, é fácil, resolve o problema, porque tanta gente com problema, nós precisamos da água potável lá. Então, que faça a limpeza nessa água e manda para nós, porque nós precisamos da água para plantar. E com essa água, nós levamos alimento para a mesa de muita gente e o pescador vai voltar a pescar melhor. Então, quer dizer, a gente resolve o problema com pouca coisa. Não quer água aqui, manda para nós. Nós queremos água doce, potável, e o pescador vai ter água salgada, vai pescar seu peixe, nós vamos comer o peixe do pescador e ele vai comer nosso legume, nosso feijão, nosso milho, nossa abóbora, melancia, de tudo, nós temos um pouquinho, batata doce, muito boa. Então, isso é importante. Lá nós temos, são dois assentamentos, é um assentamento e um pré-assentamento. Então, deputado, vai lá fazer uma visita para você ver a nossa plantação, mas nós precisamos de ajuda, porque nós, sem nós ter ajuda, não tem como nós, o agricultor, se ajudar ele, ele vai, agora se não ajudar ele, mata as pernas dele, como é que ele vai? Só com a mão e os braços. Não tem como. A gente, isso aí é muito importante para nós. Tem que se entrar em um acordo para se resolver as coisas, porque sem entrar em um acordo, não tem como. Aqui vai continuar a briga e lá nós estamos precisando. Então, gente, é ver qual é a melhor maneira e se resolver. Agora, se nós continuar brigando, um jogando para cá, outro jogando para lá, não se resolve o problema nunca, que faz muito tempo que eu cheguei aqui com 11 anos de idade, que eu sou paraibano. Eu cheguei aqui com 11 anos de idade, já morei aqui, São Pedro, Cabo Frio, Búzio, né? Esse aqui, já votei nele. Não, agora não voto mais, não, porque eu voto em São Pedro, mas votei nele, porque ele trabalhava no Correio. Morava bem pertinho de você, rapaz. Então, isso é importante, eu conheço muita gente aqui, mas se a gente ficar nessa briga há muitos anos, um empurra para lá, eu falo, empurrar com a barriga. Nós temos como resolver o problema, conversando, entrando em um acordo, resolvendo da melhor forma, porque a melhor forma se resolve. Nós precisamos de água para plantar, eles precisam de água salgada para o peixe crescer para aumentar a pescaria, fazer a limpeza, só que essa água tem que ir para lá limpa, para poder a gente plantar a plantação, porque a nossa plantação precisa dela limpa também. Então, tem a maneira de se resolver o problema. Agora, é conversando e entrando em um acordo. E, muito obrigado a vocês, a todos, vão desculpando aí se ofender alguma pessoa. Tudo de bom. Obrigado, valeu. Próximo inscrito é o Anderson Lagem, da SOS Lagoa de Araruoma, que, aliás, foi um dos. Uma das origens dessa audiência pública aqui foi o requerimento de vocês. Boa tarde a todos. todo mundo já tocou em todos os problemas polêmicos que tem, principalmente sobre, alguns já tocaram no assunto dos taques. senhor Jorge Filipe. O taque prevê a transposição, entendeu? Um dos taques. E as distâncias das edes para os rios Zuna e Papicu, para parar de jogar o efluente tratado na laguna, a maior distância é 12 a 15 km, que é de Arraio do Cabo, e a menor distância é 3 a 4 km, que é Iguaba. Araruama é o rio Una, Iguaba é o rio Papicu, São Pedro é o rio Papicu. E já tem, já acontece a transposição lá em Cabo Frio. A laguna de Araruama não é corpo hídrico para receber qualquer tipo de efluente tratado ou não. A comporta, ela tem uma vazão muito mais de efluente tratado, fica vazando 24 horas por dia esgoto. É todos os dias. E todas as válvulas trapas não funcionam devidamente. Qualquer chuvinha, apareceu o comando, tudo comandado via computador, não sei como é que funciona isso direito, eu sei que já começa a vazar. Apareceu uma nuvem, começa a vazar. Qualquer condição. Então, a laguna não comporta mais. A condição do efluente tratado, favorecendo os agricultores, seria, era só acrescentar mais um componente químico, porque essa água, esse efluente tratado já é carregada de fósforo e nitrogênio, onde dá essa coloração esverdeada ao marrom na laguna de Araruama. A laguna de Araruama era mais cristalina do que as águas de Arraio do Cabo, qualquer profundidade. Hoje, você passa no meio, entre a ponta de Maçambaba e a ilha do boi, você parece estar passando em cima de um esgoto a céu aberto de barco. Se passar de lancha, vai passar rápido, não vai sentir, mas passou de barco a vela, você sente a podridão que está. Quando Arraio do Cabo foi execrada, de execrar o Arraio do Cabo da Alcames, foi execrada de Arraio do Cabo, usaram a garrafa de Nansen para poder ver as condições de bauneabilidade da água nessas profundidades que a Alcames explorava. Por que não usa essa garrafa de Nansen para ver as condições precárias que estão dentro da laguna de Araruama? O modo, o esgoto, tudo, os produtos químicos, porque a garrafa de Nansen vai comer água em qualquer profundidade. Mas o mais importante de tudo é pegar o TAC de transposição e fazer valer o TAC que os prefeitos assinaram. Isso foi o quarto ou quinto TAC de transposição. E quanto à cobrança dos 10 mil litros que a gente vem pagando? Teve dois aumentos no final de dezembro e início de janeiro que foi praticamente 8%. Um dos TAC já é o patrocínio para ajudar as duas empresas, Águas de Jortunaíba e Apron Lagos. Então, por que continua cobrando esses 10 mil litros? Tem gente que tem o hidrômetro zerado e continua pagando os 141 reais. Entendeu? Então, é 8% que foi assim. Dezembro, finalzinho de dezembro teve aumento. Quando foi janeiro, outro aumento. E tem gente que vem pagando aí, vazou um pouquinho, passou, aí passou de 12 mil, quase dobra, 13 mil, quase dobra os valores da cobrança. Bem, eu não vou mais acrescentar mais nada, eu acho que a transposição, ela tem que fazer valer. O Rio, o Una e Papicu, eles são 65% a 70%, é praticamente assoreado, já foi feito estudos, já foi feito fotos, vídeos, totalmente assoreado. O seu leito, quanto à água, do efluente tratado, ia purificar o efluente, entendeu? Ia purificar, quando chegasse a mar na rasa, essa água não ia trazer malefício nenhum, a gente só estaria devolvendo a água que vinha pelo Rio São João, que a gente faz uso, e ia devolver de volta para a área rural, esse efluente tratado. E, para finalizar, o separador absoluto, por que a Prolagos não está fazendo os projetos juntos com as obras de calçamento para botar o sistema de esgoto e o sistema de águas proviais, a Prefeitura águas proviais e Prolagos águas de esgoto. Há mais de um ano aqui, dentro dessa casa, foi falado sobre isso, o senhor Pedro falou que ia fazer, que não podia fazer se estivesse pronto, a Alfeu Ferreira, com três meses já estava lá o buraco feito para a Prolagos fazer um trabalho de serviço de água potável em cima das obras realizadas na Alfeu Ferreira. E tem outras obras que estão aí acontecendo. Entendeu? Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado. dê um seguimento à nossa audiência antes de passar aos integrantes aqui da mesa, para que a gente possa também ouvi-lo, já tendo ouvido, obviamente, os interessados, os usuários dos nossos serviços. tem algumas questões que não foram faladas aqui, mas que a Comissão de Meio Ambiente, ao longo, através do tempo, através das diversas gestões que por ali passaram, engariou um vasto rol de conhecimentos e de problemas aqui da região. A primeira delas já foi falada de uma maneira mais enfática até do que eu vou falar, mas pelo Eli da Costa, que é o nosso primeiro orador ali, que é a Ed da Praia da Siqueira, que anda recebendo e lançando, obviamente, por emissário submarino, os dejetos de caminhões Vacol. Pode ser tudo, pode ser DG. desde gordura de residência até desassoreamento de rede de esgoto, de galeria de água pluvial e tantas outras possibilidades. Pode ser até água de chuva, aquele caminhão conjugado serve para muita coisa. Então, gostaria de primeiro entender, uma vez que a gente recebeu essa denúncia, se isso tem sido uma prática da Prolagos e qual a perspectiva da gente avançar no tratamento terciário quando o lançamento desse emissário submarino. a Ete de Arraial do Cabo tem utilizado também tratamento secundário, recebendo grande carga de fósforo e nitrogênio. Foram verificados mais de 10 valas em São Pedro da Aldeia com utilização de despejo de esgoto in natura, desaguando na Lagoa, além de outros 56 pontos de despejo de esgoto in natura por vistoria, por ocasião da vistoria com o MPF. A questão da galeria de cinturão, falei no início da audiência, inclusive, parece que a Águas de Joutor Naíba já começou uma parte na sua área de influência, eu acho que isso é fundamental, porque, efetivamente, foi o que resolveu a cidade do Rio em vários pontos, então, é absolutamente exitoso, acho que até no Complexo Lagunar da Barra está se estudando também a avançar nesse aspecto. Tinha uma questão do MPF que não se faz presente, mas essa foi por culpa minha que a gente teve que mudar, acho que uma ou duas vezes a gente mudou a data da audiência, doutor, era Vinícius também, do MPF, Mitidieri, Leandro, tinha combinado de vir, mas que o MPF ajuizou uma ação contra Prolagos, por ela não assinar o TAC pela garantia de implantação do sistema de coleta de esgotos, de coleta de tratamento de esgoto, há julgamento marcado para dia 4 de outubro, mas eu queria entender por parte do doutor Pedro da Prolagos, qual foi essa motivação, o que que há em discordância do TAC para que a gente tente também mediar essa atuação junto com o MPF, se a gente recai naquela mesma hipótese da audiência anterior dos investimentos com relação à revisão da contratual da Genesa, caderno de encargo de vocês, como é que está se avançando neste aspecto, mas nessa região aqui do entorno da Lagoa de Araruama com relação a água e esgoto, perdão, com relação a coleta de tratamento de esgoto. Acho que é isso. Ademais, tudo o que a população bem colocou, depois a gente passa ao INEM, mas os primeiros representantes da Prolagos e da Águas de Juturnaíba, para que a gente possa então passar para a parte pública da audiência, dos agentes, dos órgãos públicos. Por favor. Já agradecendo também a presença e a disponibilidade sempre, que... E aí vou dar um testemunho pessoal, não é por nada não, mas por várias e várias vezes, a gente, quando vai fazer audiência pública na Assembleia, o cara está errado, ele corre da raia, pede para desmarcar dez vezes e tal, e isso absolutamente nunca ocorreu com relação a Prolagos, nem a Águas de Juturnaíba. E eu acho que isso tem que ser dito, porque, por mais que haja uma reclamação que é repetida, que é redundante, muitas vezes, vocês, em nenhum momento, tiram a responsabilidade de vocês, pelo contrário, sempre estão presentes em todos os debates públicos e, por isso, nós, do setor público aqui, somos gratos e a população também pela presença de vocês. Obrigado. Boa noite, deputado Jorge Felipe Neto, a pessoa de quem cumprimenta a mesa, dos demais presentes. Boa noite a todos que estão presentes, membros das associações, pescadores, seu Eli, seu Orlando, Chico e demais. E minha equipe da Prolagos, sempre presente aqui comigo, obrigado pela disponibilidade de vocês nesse final de sexta-feira, da gente poder realmente ter um debate aberto e poder explicar realmente e passar pelos pontos que foram levantados. E aí, deputado, nós da Prolagos acreditamos que realmente a gente tem que ter um debate aberto. E aí, Chico, se a gente passa às vezes a impressão de não ter um debate aberto, tem alguma coisa errada. Porque nós aqui queremos sempre estar de portas abertas para a população, para os pescadores, para as associações, que é como a gente gosta de trabalhar. Então, talvez a gente esteja pecando no canal. Porque algumas das pessoas aqui, eu falo se o Orlando, se o Eli, o Cícero, são pessoas que a gente realmente, talvez, tenha estreitado um diálogo nos últimos tempos, porque o tema da Praia do Siqueira é um tema realmente, talvez seja o tema mais grave e mais importante hoje da nossa região dos lagos, e é um tema que a gente tem buscado trabalhar para dar uma solução. Então, acho que talvez a gente tenha que, de fato, estreitar nosso relacionamento e nosso diálogo com aquelas associações que talvez estejam mais distantes. E nisso fica meu compromisso de a gente fazê-lo. Porque aí, deputado, a ProLagos é uma empresa, prestadora de um serviço público. Nós não estamos só uma empresa, nós prestamos um serviço público essencial para uma região belíssima, que está cercada de belezas naturais e que todo mundo é apaixonado por ela. No nosso grupo, a gente fala que a região dos lagos é a segunda casa do Carioca mesmo. Todo mundo do Rio de Janeiro tem uma relação afetiva com essa região. Eu sou mineiro, frequento aqui desde muito criança, e eu adotei essa região porque eu sou realmente apaixonado por ela. Quando eu recebi o convite de ser presidente do ProLagos, eu recebi com uma enorme alegria, porque eu nunca imaginei que eu ia conseguir trabalhar nessa região, porque eu sou tão apaixonado. E saneamento não é um tema simples. E aí, eu vou passar um pouco pelo histórico, o nosso da Lagoa foi tão bem agarrado que foi tão bem agarrado por você, Chico, pelo Azevedo, Azevedo, e por tantos outros, é porque você tem razão. No final da década de 90, início dos anos 2000, essa lagoa morreu, ela colapsou. E a gente, quando pegamos a história de por que isso aconteceu, o histórico do saneamento básico da região, o histórico da região e do saneamento básico em particular tem marcos importantes. O primeiro marco é óbvio que é a fundação de Cabo Frio que é a mãe de todos os nossos aqui da região. O segundo é a ponte Rio Niterói, porque é a ponte Rio Niterói que permitiu um aumento grande do turismo aqui para a região. O terceiro, sem dúvida nenhuma, eu posso dizer que foi a concessão da Prolago e da Águas de Turnaíba, porque isso permitiu a ampliação e a universalização do serviço de água, que é uma das alavancas do turismo, que é o principal setor econômico da região. A pesca, sem dúvida nenhuma, é super importante, eu vou tratá-la com cautela aqui mais na frente. Quando a Prolago assume a concessão em 1998, a região tinha 30% de abastecimento de água quando tinha. Era um abastecimento que não era perene, era um abastecimento que era intercalado e era muito manobrado na região. Era uma estação de tratamento de água que foi implantada pela Alcalis, vejam os senhores, e que tinha uma capacidade de produção de 600 litros por segundo. A gente, nessa quinta-feira, vai inaugurar a última ampliação dessa ação de tratamento prevista no curto prazo, porque ela está indo para 1.800 litros por segundo. Antes dessa ampliação, a gente estava em 1.500, eu vou tratar de esgoto especificamente. E, quando a gente fala de esgoto, quando a gente assumiu a operação da 500... Oi? Não, a água é Jutonaíba. É lá na Lagoa Jutonaíba, em Silva Jardim. Apesar de ser da Alcalis, a estação de tratamento de água, ela ficava lá na Lagoa Jutonaíba, mas foi construída pela Alcalis. E, quando a gente entrou, a gente tinha uma cidade, de uma região que era 30% de água de abastecimento intermitente e zero de esgoto. A gente assumiu um total de zero estações de tratamento de esgoto. E aí, eu já faço a ressalva, porque a Arraial do Cabo é uma situação diferente. A ProLago só assume a operação de esgoto de Arraial do Cabo em 2015. A Arraial do Cabo, no primeiro momento, optou por ficar só com o abastecimento de água e por operar o sistema de esgotamento sanitário por ela. Em 2015, nós assumimos o esgotamento sanitário de Arraial do Cabo. Então, quando a gente assume o serviço aqui, era zero de água. E aí, dona Dalva, que participou ativamente do debate, vai sem lembrar que no nosso contrato de concessão, postamos um dos primeiros contratos de concessão do Brasil, e eu sempre reforço isso, a lei de concessões públicas do Brasil é de 1995. O edital da ProLago é de 1996 e o contrato é de 1998. Quando eu digo ProLago é edital, todos nós somos gêmeas aqui, sem a mesa, cada um divide um pedaço na operação. Era um contrato muito antigo. Era um dos primeiros contratos de concessão do Brasil, no momento em que o planejamento de esgotamento sanitário era rudimentar se é que ele existia. Se hoje, em 2023, ainda temos muito debate de os municípios não terem planos de saneamento básico aprovados, que é uma obrigação que existe desde 2007, e que os estados do Brasil de modo geral estão super atrasados em relação ao saneamento básico, e o Rio de Janeiro sendo grandes vanguardistas nas soluções, imaginem naquela época. Então, naquela época, como o problema crônico da região da água priorizou-se o investimento em água. Então, o contrato e o plano de investimento original da ProLagos tinha uma carga grande em investimento em água e os investimentos em esgotamento sanitário, aí, dona Dau, a senhora vai me corrigir, a senhora deve ter informação melhor do que eu. Acho que eles começariam 15 anos para frente, 10 anos para frente, tinha um descasamento dos investimentos. Isso significa que aumentou-se muito a produção de água, a população começou a consumir mais água, quando aumenta a produção de água, aumenta a produção de esgoto, consequentemente. E esse esgoto segue o caminho natural, seguia o caminho natural da água da nossa região, que é para a Lagoa de Araruama. E foi nesse momento que a nossa região aqui foi vanguardista num movimento em prol do saneamento básico, muito em função da sociedade civil organizada. Dona Dau foi uma gente essencial para isso, porque a sociedade civil, em conjunto com o Ministério Público, as concessionárias, a Agenersa, que na época era a CEP, dos prefeitos do Estado do Rio de Janeiro, adotou a coleta em tempo seco, em que os investimentos foram antecipados. A coleta em tempo seco permite um resultado mais rápido na recuperação do corte hídrico e que foram implantadas, então, as sete estações de tratamento de esgoto que hoje a ProLagos atende. Então, e é importante dizer, a ProLagos já investiu em saneamento básico na região mais de duas vezes a média nacional de investimento em saneamento básico. Então, nós fomos no cenário em que nós tínhamos nenhuma estação de tratamento de esgoto para um cenário em que nós temos sete estações de tratamento de esgoto. Todas elas atendem estritamente à legislação ambiental e o licenciamento para o qual elas foram feitas. E aí, Chico, Chico e Dona Mara, talvez na ênfase nossa e na afã de comunicar, mas eu tenho certeza que a comunicação nossa não foi essa. Claro que a ProLagos não despoluiu a lagoa, mas a ProLagos foi um agente que contribuiu para isso, porque, ora, se a lagoa colapsou porque ia esgoto sem tratamento, é claro que quando eu coloco coleta de tratamento de esgoto, eu ajudo, eu alavanco, eu propicio a recuperação da lagoa. Então, nós não podemos negar que a atuação da ProLagos e da Abadjiturnaíba do serviço de coleta de tratamento de esgoto é sim um agente importante, essencial para a recuperação da lagoa. Se não fosse assim, não precisaria de nós ter feito investimento em esgoto. A lagoa, nós podíamos esperar que melhorasse, que aumentasse chuva, é, sem dúvida, o investimento em esgotamento sanitário foi essencial para a recuperação da lagoa. Pronto. Então, dito isso, é importante também dizer algumas coisas. O que sai da estação de tratamento de esgoto é um efluente tratado, não é esgoto. Aquilo é um efluente tratado. E aquele efluente é fiscalizado pelo INEA, a gente é fiscalizado pelo Ministério Público e a gente publiciza o resultado de todas as coletas, a qualidade do efluente que a gente lança no corpo hídrico no Procoáguas, que acompanhada, a gente lança estritamente o que está lá, nós temos um laboratório certificado com o ISO e que dá os resultados. Isso é importante dizer. E aí, todo esse investimento e toda essa curva de evolução do saneamento básico da região permitiu, de fato, colaborou e permitiu e foi um alavanca importante para que a lagoa se recuperasse. Então, hoje, a gente sim tem uma recuperação, olha os vistos da lagoa. A gente tem 85% da lagoa em qualidade excelente, muito boa? Temos. Mas é óbvio, e se ele sempre puxa a minha orelha quando a gente faz essa fala, a gente tem pontos de melhora e a Praia do Siqueira é um dos pontos de melhora essenciais, não tem dúvida. E é por isso que a gente vai ter um capítulo sempre à parte para falar da Praia do Siqueira, de como a gente conseguiu avançar, como temos avançado e o que precisamos fazer, em que pé estamos hoje, de tudo que a gente vem falando desde então. é importante dizer também que, veja, no nosso espírito, na nossa crença de ser transparente na fala, na conversa, de ter uma escutativa para ouvir efetivamente as demandas da população, a estação de tratamento da Praia do Siqueira foi a primeira que nós implantamos, que a época era mais moderna e que hoje é mais antiquada. A gente precisa... A gente precisa, de fato, melhorar e avançar na melhoria da estação de tratamento de esgoto da Praia do Siqueira. A gente tem que dar uma solução para aquilo. E aí, para a gente ver a complexidade do debate, que não é uma coisa simples. Em Búzios, que foi a primeira audiência pública que eu participei, o vereador Samuel que fez a solicitação e que provocou a audiência pública e também uma sexta-feira que foi até tarde da noite, a tônica da audiência pública foi transposição, não. Você se lembra, vereador? A tônica daquela audiência foi transposição, não. Porque aquela população legitimamente foi contra aquele ponto. Porque aí, Tico, eu concordo contigo, a gente sempre tem que empresar pela técnica. Nós, como concessionária, temos uma responsabilidade, inclusive pessoal, eu como presidente da agência e nós como instituição empresadora de serviço público, de não implantar uma solução que seja tecnicamente inviável. E aí, ao mesmo tempo, não basta que ela seja só tecnicamente inviável, ela tem que ser política e institucionalmente viável, porque a alternativa que nós estudamos à transposição do Rio Una, como todos sabem aqui, foi o emissário submarino que saia em Arraial do Cabo. Você, Tico, me lembra desse debate, você tinha grandes preocupações com esse estudo e foi contra a solução. E a população cabista é contra. apesar de a gente ter um estudo do Paulo Rosman que valida tecnicamente a melhor alternativa. Então, neste ponto de Arraial do Cabo, eu tenho todos os estudos técnicos que validam que ela é viável, mas a população legitimamente entende que não é. Por isso que nós também não trabalhamos com essa alternativa da emissária submarina em Arraial do Cabo, porque a população de forma legítima se opôs. e aí nós chegamos na dificuldade que é essa solução que o senhor tem razão. A Praia do Siqueiro não é um problema da Praia do Siqueiro, não é um problema de Cabo Frio, é um problema da região, porque o saneamento não respeita limite territorial. A água não sabe onde o município de Guaba comércio ou de São Pedro a cabo. A água segue um caminho natural. E é um problema regional. E aí, quando nós eternizamos os debates e insistimos em soluções que são institucionalmente inviáveis, não estou nem entrando na discussão da parte técnica, porque aí nós vamos ter uma discussão técnica ad eterno, que eu não quero exatamente polemizar essa discussão. O que nós vemos defendendo, e eu tenho falado com o Conselho ali, tenho falado com todos os agentes envolvidos no saneamento base da região, é que nós não podemos eternizar esse debate e deixar de melhorar uma estação de tratamento de esgoto que hoje é a minha estação mais antiquada. Para nós podermos evoluir, vamos tentar fazer o básico. Ao invés de fazer soluções complexas e com vários riscos até lá, um dos riscos da transposição, por exemplo, é passar uma rede de esgoto in natura embaixo do canal do Itajuru. Se passa um barco e aquilo leva, não tem o que fazer. Até a gente conseguir resolver o rompimento, vai vazar esgoto in natura, já acaba o frio inteiro. Então, o que a gente tem trabalhado, e eu tenho dialogado abertamente com todos, é, gente, a gente tem um problema, que é a estação de tratamento de esgoto da Praia de Siqueira. A gente precisa melhorar a estação de tratamento de esgoto da Praia de Siqueira. E, quando eu digo melhorar a estação de tratamento de esgoto, a estação da Praia de Siqueira vai ser a estação mais moderna que nós vamos ter, operada pela Prolagos. A gente viu o investimento que o Gontijo fez em Arraial do Cabo, em Araroma, perdão, a gente vai ter uma estação, vai ser a Ferrari das estações da Prolagos, é isso que a gente quer fazer ali. Mas a gente não pode obstacularizar, impedir que esse investimento aconteça, por aí, eternalizar uma discussão que o impasse não é técnico, é um impasse institucional, político, de posições legítimas da população. E é por isso, deputado, que a gente tem trabalhado hoje, vamos comer boi aos bifes, vamos ir passo a passo, vamos melhorar a estação de tratamento de esgoto da Praia de Siqueira e transformar em terciária, que é uma estação terciária, moderna, eficiente, eu posso fazer o lançamento dela em qualquer ponto. Tibau e o Daniel estão aqui, podem confirmar o que eu estou dizendo. Porque, inclusive, quem define o ponto de lançamento das estações de tratamento de esgoto é o INEA, que é que tem a competência para analisar o impacto no corpo hídrico. Perdão, doutor Pedro, mas já tem previsão para o investimento? E vamos entrar nisso, deputado. O Chico também, historiando a concessão, levantou muito bem. Em 2017, a Prolagos apresentou um requerimento de revisão quinquenal. O contrato da Prolagos a cada quatro anos, os prefeitos, que são os donos do contrato com o Estado, sentam, definem o plano de investimento da Prolagos, a agência reguladora aprova esse plano de investimento, se ele é aprovado e eu começo a fazer o investimento. Nós estamos em 2023. O plano de investimento, essa revisão, Chico, você tem razão, ela era por cinco anos, 19, 20, 21, 22, 23. A gente deveria estar concluindo esse ciclo agora. E essa revisão não foi julgada. A nossa revisão não foi julgada. E aí, mas, porque ela não foi julgada, Chico, o impacto tarifário dos novos investimentos não foi incorporado ao contrato também. Então, e aí, deputado, o senhor vai se lembrar da nossa discussão na audiência pública de Búzios. A não aprovação da nossa revisão trava os nossos investimentos, porque eles não estão incorporados ao contrato. Só para deixar claro para a população o que isso representa. a composição tarifária da ProLagos da Águas de Jutunaíba tem o custo da água tratada, tem o custo de pressurização, independentemente de você usar ou não usar a água, você tem o custo para a água estar ali, pressurizada, limpa, na sua porta, no dia todo e tal. E os investimentos também entram na tarifa. Uma parte fica de responsabilidade de lucro, de lucro da ProLagos e outra parte entra simplesmente na conta tarifária para receber esses investimentos. Quando esse plano não é aprovado, acontece que esses investimentos param e a tarifa também continua a mesma coisa. Evidentemente, quando esses planos são devidamente aprovados, e essa é a discussão dentro da Genersa, há uma discussão do que eles chamam da modicidade tarifária. se a tarifa aumenta a X, aumenta a Y, e é nesse estágio que a gente está salvingando. Era isso? Eu tinha falado com o presidente Rafael Menezes sobre o assunto, ele tinha falado que ainda, nesse semestre, ia fazer o julgamento da revisão tarifária da Prolagos e da Prolagos e tinha mais outro, mas não era da região dos lagos. Então, interessa para a gente aqui agora. É uma questão para o senhor, até a multa da Prolagos mostra o padrão. Não. Está lá, a gente olha lá, está lá multas e tal, está lá, 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 lá na frente lá. Eu posso pegar. E uma outra coisa é a questão de o óleo está desformado, o presidente está desformado, depois que a Polícia Federal, o Ministério Federal começou a analisar os efluentes da estação de tratamento, foi comprovado, inclusive, por Inéria, que antes o Inéria estava dando cuidado do Oque, mas quando o Ministério Federal começou a voar junto, aí mostrou altos índices de produtos químicos sendo lançados nos efluentes. Mas só a prioridade desformada, talvez a gente não deve ter passado. Inclusive, a última, agora, desse mês caiu a paracidia de Tópea e vários outros lugares de Tópea que continuam superviventes e não atendendo a comunidade. Isso, evidentemente, a gente tem que combater, inclusive, por conta disso, é importante essa revisão, porque estações de tratamento mais antigas usam também mais produtos inadequados, etc. E outra coisa importante é que não se joga no teu carro. O ecoente tem as normas, principalmente, se não tiver pesca, no teu carro, não pode jogar. Mas vai caderno de carro, então não vai... Isso, de fato, é coerente. Mas o que eu quero resumidamente falar aqui? Porque, obviamente, para a Prolagos, eles têm todo o interesse do mundo de fazer esses investimentos desde que autorizados, que aí eles conseguem não só fazer um encaminhamento melhor para a população, do ponto de vista do serviço, como também ter a menor reclamação de vocês e ter uma maior base tarifária. Então, é todo o interesse deles que isso aconteça. O que a gente está justamente aqui reunidos é para entender o que está nessa revisão tarifária, o que ainda não está que a gente possa incluir antes desse julgamento e fazer com que os órgãos públicos também façam a sua parte, façam esse julgamento da revisão tarifária, o INEA também faça parte dele nessa questão de adequação técnica, por exemplo, de onde vai lançar esses dejetos, esses efluentes, e a gente saia daqui com esse encaminhamento mais importante de tudo para a população, é prazo, para não ficar essa coisa da discussão seca. A gente tem aqui quatro horas de audiência pública, mas também teve audiência pública no ano passado e no outro e no outro, a gente não quer continuar com esse ciclo, a gente quer que esse ciclo se encerre e efetivamente as coisas aconteçam, esse é o nosso grande esforço aqui, entendeu, Chico? Perfeito, e aí, e aí, deputado, em que pé que nós estamos na revisão? A revisão, de fato, a gente também tem trabalhado muito junto à Genesa para que ela seja aprovada, o presidente me disse a mesma coisa, que ainda esse ano aprovaria, e isso destravaria os investimentos, porque, e o que é importante de dizer? A gente, no passado, a gente fez um investimento grande rede separadora absoluta, que é um dos temas, ali em torno da Lagoa de Geribá, de Búzios. Esses investimentos não estavam incorporados no meu contrato. O Tribunal de Contas, o órgão técnico do Tribunal de Contas, indicou que ele closaria esses investimentos e a agência reguladora me multou porque eu fiz esse investimento sem estar no contrato. Então, de fato, a não solução da nossa revisão subtrava o nosso contrato mesmo, isso sujeita a Prolagos a uma série de penalidades e riscos de não ter investimento dela incorporado que inviabilizam o investimento. E aí, deputado, falando da praia do Siqueira da evolução dessa ação de tratamento de esgoto. Por que eu insisto nisso? Porque ali, a solução que a gente está criando é uma solução que nos parece viável, que a gente tem buscado. Porque a gente não mudaria o ponto de lançamento. A gente faria o investimento para transformá-la em uma de terciário que seria a mais moderna que nós temos e, como a gente tem, já se alastra por muitos anos essa discussão do ponto de lançamento de esgoto, vamos resolver essa ação de tratamento de esgoto terciário agora, que é possível, e a gente discute o ponto mais na frente. Porque essa discussão das grandes soluções tem travado a melhoria da estação de tratamento de esgoto de Cabo Frio. E a gente tem avançado tudo o que do nosso lado a gente pode fazer para que a gente consiga efetivamente, assim que a gente conseguir todas as autorizações, que a gente consiga implantar essa melhoria da estação de tratamento de esgoto. Então, vamos lá. Em agosto do ano passado, nós conseguimos uma licença de instalação municipal para transformação da ETE em terciário. Eu acho que o senhor Elício, o senhor Orlando, acho que eu já passei essa informação para os senhores, acho que no passado. Em setembro do mesmo ano... Se eu puder... Desculpe, é que eu anotei as perguntas, é que eu anotei as perguntas de todos, senão eu perco o fim da meada. Então, em setembro do mesmo ano, a gente fez um pedido de outorga para o INEA, porque quando a ETE da Praia de Sequeira foi construída, a gente não precisava ter outorga de lançamento porque era um corpo hipersalino, a legislação mudou. Então, uma das condicionantes para que esse projeto saia do papel é que o INEA valide que, efetivamente, a gente pode lançar naquele ponto, tecnicamente possível. O projeto executivo da estação de tratamento de esgoto ficou pronto agora, em setembro, estamos na revisão de projeto, mas já podemos apresentar esse projeto a nível executivo para qualquer pessoa. e nós já pedimos à prefeitura de Cabo Frio um adicional de terreno da ETE, se queira, porque aquela área que está ali não comporta uma estação terciária. Isso já foi pedido para a estação de tratamento. Estamos falando de um investimento de 130 milhões de reais e que o Silvio tem razão. A gente tem recursos e está tudo pronto para investir. Assim que eu tiver as autorizações todas prontas, eu exame isto. Isso é verdade. Eu disse aqui e reafirmo. E, inclusive, o senhor Anderson que falou aqui de Iguala Grande, tudo bem, senhor Anderson? Eu lembro quando a gente teve a audiência pública aqui em Iguaba, o senhor estava aqui do meu lado, eu estava exatamente nessa cadeira. E, naquele momento, o compromisso que nós fizemos da ProLagos, dos investimentos, era, olha, a gente está na pendência de ter a licença ambiental para fazer a complementação do cinturão em torno da Lagoa de Araruama. Assim que a licença sair, o primeiro trecho do cinturão vai ser em Iguaba. E ele foi. A gente fez o trecho daqui de UBAS, esse ano já está concluído do cinturão. Já temos hoje, na região, 40 quilômetros de cinturão de coleta em tempo seco, vamos executar mais 30. A gente já executou trechos esse ano aqui, em todas as cidades da região, estamos executando na Alcolis, estamos executando ali no Mercado do Peixe, ali no Algas da Carias, em São Pedro, e temos feito essa complementação do cinturão em tempo seco em todas as cidades. O senhor Anderson também falou do Rio Salgado. O Rio Salgado, senhor Anderson, ali vai ter, efetivamente, um cinturão em tempo seco em paralelo ao Rio Salgado. ele está previsto para esse investimento acontecer no final de 2024. A gente tem feito, a gente tem uma programação de todas as fases do cinturão que ainda restam para fazer e ele está previsto, isso vai acontecer. Mas vai acontecer com o qual no cronograma. Eu não consigo ter frente de obra para fazer o cinturão a todo tempo em todas as cidades. Então, isso, de fato, vai acontecer. eu queria encerrar o tema da Praia de Siqueira, se possível, para a gente passar em outros temas. O tema da dragagem, que é um tema também que é palpitante e que sempre surge nas nossas audiências públicas. De fato, por dois anos, nós tentamos negociar um acordo com o Ministério Público em que o que nós propusemos foi, nós ofereceríamos um recurso para que alguém executasse a dragagem porque não é a expertise da Prolacos fazer a dragagem de Lagoa. Essa negociação começou com 3 milhões de reais, a gente subiu a proposta para 5 milhões de reais, a gente não conseguiu concluir essa negociação. Vida que segue. Partimos, só que isso é um tema que é importante para a gente. E a gente tem trabalhado junto a Secretaria de Meio Ambiente, junto a INEA, para que o INEA, que é o gestor da Lagoa de Aruama e quem é que licença as atividades da Lagoa de Aruama, execute a dragagem. Então, nós encaminhamos todos os estudos que a gente tinha feito em relação à dragagem para o INEA e nem conversas com o vice-governador, que é secretário do Ambiente, Sustentabilidade e Apoa Ampolha, ele assegurou que essa dragagem vai acontecer. E aí, a secretaria e o INEA podem dar um pouco mais de detalhe, mas isso está em fase de implementação do projeto. O vice-governador confirmou com a gente, publicamente, inclusive, que ele vai fazer a dragagem. São dragagens diferentes. Hoje, a dragagem do canal do Itajuru, essa é uma dragagem específica do lodo da Praia do Siqueira, com a destinação adequada. Esse é um projeto novo que o INEA está desenvolvendo. Nós apresentamos os estudos que temos para o INEA e isso vai ser desenvolvido pelo INEA. Então, a gente também, a gente tinha combinado de que a gente conseguiria alternar soluções alternativas e fomos nessa solução. Agora, ao mesmo tempo, obrigado, agradeço. O Ministério Público é um agente importante da região, obviamente, ele é um grande fiscalizador da nossa atividade, de um modo geral, e ele, volto a dizer, foi um ator chave para que o saneamento da região avançasse, porque, sem o Ministério Público participando, o Ministério Público estadual à época, seria muito difícil a coordenação de todos esses agentes do nosso contrato para a adoção do tempo seco. O Dr. Luciano Matos, hoje o Procurador-Geral de Justiça, foi o grande promotor daqui da região que ajudou nessa articulação. E nós estamos hoje discutindo com o Ministério Público um termo de acordo prevendo um monitoramento pelo Ministério Público de todas as nossas atividades. O último ponto da negociação, o último ponto que estava em aberto para que o Ministério Público acompanhasse mais de perto a nossa atividade, a gente aceitou tem, acho que, cerca de um mês. a gente já aceitou ser monitorado, enviar relatórios de qualquer extravasamento de esgoto, funcionamento das EDS, funcionamento das elevatórias, nós já aceitamos isso. Inclusive, com indicadores que não estão nem na legislação ambiental. Porque o Ministério Público entendeu que precisaria de um indicador de diferença, a gente aceitou isso. Inclusive, a gente propôs, e sigo propondo, que uma vez aprovada a revisão ordinária, que os investimentos da revisão ordinária entrem em um termo de ajustamento de conduta, que seja feito um aditivo para que o plano de investimento da revisão ordinária faça parte de um termo de ajustamento do Comissário Público. Isso nós propusemos. Porque aí, aprovado o plano de investimento, eu vou cumpri-lo. Ponto. Nós somos cumpridores de contrato, teremos cumprido. Isso nós propusemos. E estamos realmente agora na fase de negociação e de discussão. Formalização. Isso é um processo que tem uma fase documental importante. Vou fazer aqui um convite, uma ponderação a vocês. Falei agora atualizando o assunto com o presidente Rafael Meneses, da Genesa, para a gente, semana que vem, fazer uma audiência com ele dentro da própria agência, com o setor técnico de vocês. O que ele me falou foi que a decisão que vai existir em sede cautelar é, talvez não aprove a revisão de imediato, mas, cautelarmente, considerar os investimentos que já foram feitos e a gente tratar de uma solução com ele para incluir esses investimentos principais até o devido julgamento da revisão quinquenal, que envolve uma série de outras questões contratuais, mas o que importa para a gente e para a população é justamente destravar esse assunto principal, por exemplo, das etes e etas aqui da região. Então, se eu puder preparar isso para a semana que vem, eu marco a reunião e a gente encaminha isso para o Lagos e Águas de Juturnaíba. Então, eles comprovem a colheir os investimentos que foram realizados e a gente tem a autorização da agenda. Exatamente. Exatamente. E isso, deputado? Vai acolher. A discussão que vai haver é uma discussão tarifária com relação a isso, é uma outra questão. Isso aí é uma discussão interna de vocês. Agora, a consideração desses investimentos que foram feitos, evidentemente, vai ser considerada. Até porque a Genesa, e aí não vai uma crítica à agência enquanto gestão, temporariamente, quem assumiu ou quem deixou de assumir, mas você sabe muito bem que a gente está pedindo há anos e anos para o Estado que, por várias razões, isso não aconteceu. Por exemplo, concurso técnico para colocar mais engenheiro, para conseguir dar uma resposta melhor à regulação das empresas e, evidentemente, o Estado em nenhum momento se propôs a que isso acontecesse. Salve engano, o primeiro concurso da Genesa depois da sua fundação vai sair esse ano. isso a gente está falando depois de 20 anos, 25 anos. Fernando Henrique ainda era presidente do país. Então, você imagina que esse corpo técnico está completamente defasado até para fazer essas revisões, para fazer essas análises técnicas, fazer a econometria da história fica muito difícil. você, com 10 pessoas, regular 50 bi de investimento em 10 anos, por exemplo, é um negócio descomunal, você não tem como fazer isso, é inviável. Aí não é uma questão de querer ou deixar de querer, não é uma questão de... Aí vem a decisão política. E por isso que a gente tem conversado muito tanto com o governador Cláudio Castro quanto com o vice-governador Tiago Pampolha da importância da Genesa nesse novo ciclo do Rio de Janeiro, onde a gente prevê que o grande impulso econômico vai ser na área do saneamento, a gente tem uma previsão aí, de 30 bi nos próximos 25, 30 anos, o que é algo descomunal, em vias de Rio de Janeiro, em vias de investimento de saneamento, que efetivamente resolve o problema da população. Mas, então, semana que vem a gente combina isso. Agradeço muito, deputado, porque isso é importante, porque, como eu disse, a gente avançou no saneamento até aqui, e, como o Zeredo disse, foram quantas toneladas, Zeredo? Oito, foram 97 toneladas e 13 mil. De 22. De 22, só o bairro da varela, pode ir lá, vai ir descantando. Claro. Só o bairro da varela, só o bairro da varela, mas não o bairro da varela. Perfeito. A gente faz, porque a gente faz o acompanhamento da estatística pesqueira também, e a gente encontrou um resultado da pesca artesanal superior a 200 toneladas, certo, Francine? Acima de 200 toneladas. Então, o saneamento, de fato, colaborou, contribui, é claro que o corpo ídolo se recupera, mas ele não se recupera se ele estiver recebendo esgoto sem tratamento. E é claro que a gente precisa avançar. Então, hoje, volto a dizer, a estação de tratamento de Cabo Frio, a Praia de Siqueira, era a mais antiga, precisa ser modernizada. A estação de tratamento de esgoto em São Pedro, já é terciária, ela está em obras hoje de modernização, para dar mais garantia para a senhora de eficiência. Quanto custa, mais ou menos, essa conversão de uma secundária para uma terciária? Cabo Frio, vou te dar... Dependendo do tamanho, é médio. Vou te dar Cabo Frio, Cabo Frio é uma primária quimicamente assistida para uma terciária, 130 milhões de reais. É bastante coisa. De investimento. É bastante coisa. É bastante coisa. Então, Cabo Frio vai ser transformado em uma terciária. A Arraial do Cabo tem duas estações de tratamento. Tem a estação de Monte Alto, uma estação muito antiga, e a estação de Arraial do Cabo. A estação de Monte Alto vai ser desativada. O planejamento é que ela seja desativada. Já imagina para dar soltar um pouquinho. E aí ela vai ser transformada em uma estação elevatória, porque o esgoto já vai em um caminho natural ali, e ela vai ser bombeada para uma nova estação de tratamento de esgoto em Arraial do Cabo, que também será terciária. Hoje, Arraial do Cabo é secundária, ela será terciária. A ETI de Guaba Grande, ela é terciária, já performa perfeitamente, já atende todos os requisitos da nova NOP, que é uma legislação super rigorosa do Estado. A ETI Jardim Esperança, hoje secundária, será terciária também. E a ETI Búzios, já é terciária. Além disso, a previsão da implantação de uma nova estação de tratamento de esgoto em Tamoios, que ainda não tem. Tamoios Cabo Frio. Tamoios Cabo Frio. Então, deputado, os principais investimentos que a gente hoje vê como prioridade são as estações de tratamento de esgoto. E, em paralelo, é claro que tem que vir a rede separadora absoluta. Porque esse exemplo que eu dei da rede separadora absoluta em Jeribá, que o Tribunal de Contas deu um relatório que tem que ser regulosado esse investimento, é o mesmo caso da rede separadora absoluta da região como um todo. É exatamente o mesmo caso. A gente tem um projeto... E a gente já tem, é importante dizer, o projeto executivo da região inteira. O que o nosso contrato prevê é que, a cada cinco anos, os prefeitos definem um cronograma e as áreas onde elas vão ser implantadas. O cronograma está definido, as áreas estão definidas. Só que isso não está no meu contrato. E, se eu fizesse estar no meu contrato, o investimento é glosado, é superanalizado. Então, esse é o investimento que está travado, mas, volto a dizer, eu acho que... E, podemos aqui, estamos abertos para discutir, porque o plano de investimento não é nosso, o plano de investimento é coletivo. Nós identificamos que o investimento prioritário é em estações de tratamento de esgoto, dentre elas, Praia do Siqueira, e, na sequência, ou em paralelo, são os investimentos em rede separadora absoluta. E, com relação à galeria de cinturão? Porque, efetivamente, você vai ter esgoto clandestino em uma série de lugares, quando você faz a galeria de cinturão, você fez uma... Naquela rede de trapezista, você fez a proteção ali do todo. A gente chama de um escudo, em torno da lagoa. A gente já tem hoje 40 quilômetros de cinturão. A gente já está executando... O projeto final do cinturão são 70 quilômetros, faltam 30. A gente já começou a executar os 30 adicionais. Então, já fizemos aqui em Ubas, estamos fazendo ali Nolas Acarias, em São Pedro, Mercado do Peixe, em Cabo Frio, na Vila da Alcares, lá em Raial do Cabo. Está me falhando aqui, a gente pega aqui depois e passa para todo mundo. E a gente tem trechos do cinturão que vão ser executados até 2025. Em 2025, a gente conclui o cinturão da região como um todo. Isso já está aprovado? Aprovado. E, se o contrário, eu tenho uma decisão, eu tenho aprovação, eu tenho licença ambiental. Estava pendente a licença ambiental para ser executada. Saiu a licença, a licença saiu em março do ano passado, se não estou enganado, e já começamos a fazer a botabra na rua. Essa já está em execução. O canal Bolsonaro, eu estou vendo aqui, mas é que o campo retombo aqui, das faças contínuas, muito tempo, até hoje, foi muito interessante. Como é que faz resolver aquela... Chico, então... Chico, eu preciso... Depois a gente pode pegar o mapa de onde está o repervisto da rede separativa, a gente senta aqui e vê se já está contemplado... Vamos? Perfeito. Só marcar com o Francine e o Simoni, que você conhece, pode marcar, a gente senta. Inclusive, está convidado para o evento lá na Estação de Tratamento de Água, que vai ser a inauguração às 9 horas da manhã, na quinta-feira, eu te mando o convite. Ali, Chico, a gente tem dois problemas ali que acabam, que se reproduzem um pouco na Praia do Siqueira, vamos chegar lá, e contribuem na questão do lodo. Não é segredo para ninguém que os municípios não têm recurso para fazer a manutenção da rede de drenagem. Não estou falando dos municípios da região dos lagos, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem expertise. E o nosso contrato, quando foi pensado lá atrás, em 2012, o desenho que foi feito na época foi o seguinte, olha, de onde você captar o esgoto, até estação de tratamento de esgoto, a responsabilidade é da Prolagos. Operação, manutenção de tudo. As galerias pluviais, onde há essa captação, a responsabilidade é das prefeituras. Então, se a gente tem uma galeria pluvial limpa, bem mantida, feita de forma correta, quando você tem chuva, não tem esgoto que vai para o corpo hídrico, é muito pequeno que vai diluído. Quando chove... O problema é que, em geral, os municípios usam a galeria de água pluvial, a HAP acaba servindo, inclusive, para colocar rio dentro, e o próprio corpo hídrico, muitas vezes, acaba já estando contaminado. ou acontece muito, acontece na região dos lagos, com certeza, como acontece lá na minha zona oeste, o cara vai lá, espeta a rede de esgoto direto na galeria de água pluvial, e é a maior, bota o cano de esgoto, essa aqui vai entupir, joga na HAP, que é... E aí, deputado, perfeito. E aí, porque, no tempo seco, a conexão é na rede de drenagem, mas ela tem que ser precedida de uma fossa-fíldo sumidora. Então, a gente tem conexões diretas, a rede de drenagem sem manutenção, isso quer dizer que ela acumula muita areia, isso é uma região de praia. A areia acaba retendo grande parte do efluente em tempo seco. Então, quando chove, aquela chuva daquela galeria, ela revolve aquela areia e leva para o corpo hídrico. Então, quando a gente pega a praia do Siqueira, e dá para ver no Google Maps, o grande agressor da praia do Siqueira daquele lodo não é a estação de tratamento de esgoto, que está bem mais embaixo. Ali, o problema é, ali é a galeria de drenagem, que sai toda a drenagem do centro de Cabo Frio. E nós temos uma comporta ali operada pela ProLagos, mas ali não é a estação de tratamento de esgoto. Ali é só uma comporta do sistema de drenagem, que se convencionou lá atrás da gente operar, porque nós temos um centro de controle. Para o município operar isso, tinha que ter um operador manual, e o município não conseguia fazê-lo. Então, as comportas de drenagem na região dos lagos se convencionou da gente operar. Então, a gente opera Rio Salgado, a gente opera Palmeiras, a gente opera Cabo Frio. E ali, aquela drenagem, a saída daquela drenagem, que é 60% areia, 60% inorgânico, 40% orgânico, aquilo acumula aquele lodo naquele ponto. Aqui ele é um grande agressor. E, especificamente, na Praia do Siqueira, a gente tem uma grande galeria. Qual a solução para isso? Filtro? Filtro é paliativo. A solução é manter. A solução é limpar. Porque ali você pega, quando a gente pega ali na Praia do Siqueira, você tem ali, no Parque Bulli, você tem uma galeria grande. A galeria são dois metros de profundidade por três de diâmetro. De macro-drenagem, perfeito. E ali, dois metros de altura, me cabe tranquilo, em pé, com a mão levantada. De galeria livre para drenagem, tem um palmo. Tem ali 50 centímetros. O resto é areia. Então, isso tem alguns efeitos. Quando chove, a galeria não tem capacidade de escoar a água. Então, você tem as inundações. E quando... Você demora mais tempo para drenar a cidade. E quando aquela água de drenagem sai, ela sai suja de areia. Então, muitas vezes, uma coisa que a gente ouve recorrentemente é aqui, Prolago, você está com a comporta aberta, porque... Mas não está chovendo. Ela está jogando esgoto em natura, mas não está chovendo, está saindo água da comporta. O sistema está cheio. Quando chove, é com um copo d'água. Se eu fizer um furinho nesse copo d'água aqui pequeno e o copo estiver cheio, ele não vai esvaziar todo de uma vez. Ele demora para esvaziar o copo. Então, parou de chover, não é imediato que para de extravasar. Isso, depende de um monte de coisa. Depende, por exemplo, maré. Ano passado, nós tivemos o pior cenário do mundo aqui em São Pedro, inclusive. Maré alta, uma chuva torrencial, a cidade não escoava. O sistema de drenagem já não funciona bem, a cidade não escoava. especificamente para Cabo Frio, na época com o prefeito Zé Bonifácio, a gente falou, prefeito, a gente acha que a Prolagos pode colaborar com isso. Porque hoje, a gente faz as limpezas de galeria pluvial emergenciais como apoio para o município. Eu não tenho um plano de investimento de manutenção estruturada. Nem posso fazer de forma estruturada porque não está no meu contrato. O mesmo problema que nós temos aqui é que a agência está aqui e pode confinar. A gente propôs, inclusive, de incluir no nosso contrato um plano de operação para a gente limpar as drenagens. E limpeza, não é limpeza com bacol. Tem que abrir a galeria com uma retro e fazer uma operação de guerra para limpar. Porque, com isso, para Cabo Frio, que é o que eu tenho dado mais na cabeça, que a gente olhou mais no detalhe, para resolver a drenagem, eu teria que praticamente dobrar as macro e mesodrenagens, porque a cidade cresceu muito e memorizou muito. Mas, se eu limpar aquilo ali, é um sistema que, de dois metros, opera 50 centímetros de folga. imagina o benefício para todo mundo para a Praia do Siqueiro que vai ter uma água mais limpa saindo ali, menos areia. Tem que atacar o problema da drenagem. E nós estamos dispostos, inclusive, tangencialmente, na revisão quinquenal, a gente coloca uma sugestão do mínimo dos mínimos para ajudar os municípios, mas a gente já tem uma modelagem para a gente poder atuar na operação mesmo, que é equipe grande, abertura, limpeza. Isso é a solução de longo prazo. Isso ajuda. Não estou nem falando de investimento, não, porque investimento é caro e demora. Estou falando de operação mesmo, de atacar a limpeza. O filtro, deputado, qual que é o problema? O filtro tem uma capacidade. Quando aquele filtro, se não tem uma limpeza da drenagem, é igual filtro de casa, você imagina. Aquele filtro não vai ser limpo porque nem a drenagem é limpa, aquilo vai ficar sujo, vai ser aquela água, o filtro vai sujar mais do que limpar. Tem que fazer a limpeza da galeria. Volto a dizer, a gente não precisa fazer, dar um duplo twist carpado, vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos seguir o passo a passo. O Lé Conquer aqui, a gente vai e faz. Então, isso é importante, porque um tema da Praia de Siqueira, a dragagem é importante, essencial. E estamos trabalhando junto à Inéia, estamos trabalhando para que isso saia. Precisar de mais estudo técnico, poxa, conta com a gente. Isso, de fato, é uma missão nossa. Agora, se não resolver a drenagem, isso daqui a alguns anos vai acumular tudo de novo. Estamos enxugando gelo. A drenagem é um agressor importante e que a gente tem que considerar. Drenagem é saneamento básico. É um pilar do saneamento básico que as pessoas pouco olham ainda. Com essa mudança climática, essas chuvas loucas que a gente tem vivenciado hoje, que nunca aconteciam antes, nós temos um sistema de drenagem que não funcionava nem pré-aquecimento global. Com aquecimento global, então, como é que nós vamos fazer? A gente precisa rever esse ponto. Esse é um ponto importante. E estamos, volto a dizer, a gente já tem alguns projetos pilotos desenhados, não conseguimos avançar na implementação de nenhum, mas a gente tem desenhado e precisamos só de um voluntário para a gente pilotar, a verdade seja dita. A verdade seja dita. E aí, deputado, nesse tema, a provocação que o senhor fez, e acho que a Mara falou isso, não sei se o Chico falou, que a questão, que eu já recebi também essas denúncias de lançamento de caminhão limpa-fossa na estação da Praia do Siqueira. E aí, eu já recebi vários vídeos, fotos, desse caso. Aí, eu queria dizer uma coisa, a gente não lança limpa-fossa na Praia do Siqueira, porque a Praia do Siqueira, eu volto a dizer, é a estação que precisa de mais reparo minha. Então, eu não vou sobrecarregar uma estação que já precisa de reparo com o influente de outros corpos, de outros caminhos. Muitas vezes, o vacol que é visto ali é naquele ponto de ter a comporta e a gente está fazendo a limpeza, a gente não está jogando, a gente está puxando. A gente faz as manutenções periódicas das nossas caixas em dinheiro de captação de tempo seco, porque, como tem muita areia, eu preciso limpar recorrentemente para que elas funcionem direito. Ali é um ponto desses. Então, temos até... Isso eu posso mandar o vídeo do caminhão, ele não está jogando, ele está puxando, só que aí, não dá. Quem está de fora, ouve um barulho e vê o funcionário nosso operando. Muitas vezes, pode ficar na dúvida, a gente não lança lá. A gente não lança lá o caminhão fossa. Ponto. A gente faz as limpezas. Podemos combinar, do mesmo jeito que a Mara acompanhou algumas operações nossas, podemos acompanhar a operação do Vacol. Todas as nossas estações de tratamento estão abertas. Estão de portas abertas. A estação de tratamento, a sede da Prolagos, o nosso centro de controle operacional, gente, o nosso prestador de serviço público. Isso, o que a gente está fazendo hoje em agência pública? É uma obrigação nossa como empresa, com a população e com as autoridades. E nós estamos de portas abertas para isso. Eu não sei, eu já não sei se passou algo. Mas eu acho que o mais importante aqui, que eu queria reforçar, a gente tem um compromisso grande aqui com a região. Todo mundo que trabalha na Prolagos mora aqui. O pessoal é apaixonado pela operação. Trabalhar com água e esgoto é uma coisa apaixonante. Você vê o benefício que você faz para a população no dia a dia. No dia a dia, a gente vê o benefício que a gente gera. A dificuldade que nós temos aqui é que o nosso contrato, e o seu bem-dito, são cinco prefeituras, uma agência reguladora, um consórcio e o Estado. Eu tenho que colocar oito entes para remar na mesma direção, apesar de todo mundo querer a mesma coisa. Todo mundo quer a mesma coisa, a gente quer água para todo mundo, um ambiente bem cuidado com estações de tratamento eficientes que atendam a legislação. Acho que todo mundo aqui chega no consenso. A dificuldade que nós temos muitas vezes é de colocar todo mundo para remar na mesma direção. Porque nós somos regionais, mas as dores são locais. Então, por isso que eu volto a dizer, e o senhor estava nas audiências públicas, viu como é poupitante a discussão lá da transposição, o senhor viu como é poupitante o debate aqui da transposição a favor. São faces diferentes, a mesma moeda. Vamos avançar no que é possível agora. se a gente consegue começar a fazer investimento da AET esse ano, eu entrego ela em junho. Estou falando R$ 100 milhões e R$ 6 mil, eu entrego ela em junho. Então, se a gente ficar discutindo eternamente uma solução que Búzios não aceita, que Arraial não aceita, que região aqui não aceita, a gente, vamos para o que é possível. E a gente vai avançando gradativamente. Gradativamente a gente chega, o problema é que a gente tem que dar o primeiro passo. Se a gente fica discutindo muito, 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 nós não damos nem o primeiro passo e ficamos atrasados. Então, estamos aqui à disposição, volto a dizer, a Prolacos está aqui de portas abertas. Fala daí, fala daí, fala daí. Fala daí, Seleza. A gente consegue escutar. Obrigado aí pela concordância. Pedro, todos nós lhe conhecemos, entendemos? E, quando eu falo Pedro, falo Prolacos. E sabemos da seriedade que vocês tratam das coisas apesar das dificuldades. Mas, em determinado momento, eu acho que a Prolacos está trabalhando para Búzios e para Arraial. Porque Búzios fez uma audiência contra a transposição. O Arraial não aceita o emissário submarino. E nós vamos aceitar tudo. O esgoto que vem do Arraial vai para a lagoa, jogam lá no pontal, vai para o oceano. Búzios também tem uma série de problemas de saneamento do esgoto, que o senhor sabe melhor do que eu. E o vereador sabe muito mais. Então, eu acho que tem que sentar na mesa, não só Búzios, não, tem que sentar a comunidade de todos os lados. Búzios tem uma importância. Aí, claro, eu estou fazendo um comparativo e não posso lhe julgar, nem julgar a sua empresa, nem ninguém. Porra, a Prolacos é extremamente compreendente com o Búzios. Inclusive, tem lá uma propaganda de um empreendimento de Búzios na parede da sua sede. Que isso não quer dizer que o senhor que é a Prolacos tenha compromissos especiais com o Búzios. Mas a demonstração da reunião é o seguinte, foi feita uma audiência, deputado, que Búzios pediu porque ela não quer a transposição. O Arraial não quer emissário. E nós somos obrigados a aceitar tudo? Vamos morrer? Barrilhudinho? Porque Búzios é tido como a capital do turismo. O Arraial do turismo náutico. E nós? Vamos sobreviver de quê? Nós não queremos tirar lixo da nossa sala, da nossa cozinha e botar embaixo do travesseiro, na cama de ninguém. Nós queremos ser tratado, Cabo Freio e Praia de Siqueira ser tratado da mesma maneira do Búziano e do Cabista. Nós temos todo o respeito por Búzios dentro do que ele tem por nós. Se Búzios vai brigar pelas suas coisas, nós vamos brigar pelas nossas. Se a Prolago vai atender primeiro a Búzios, nós vamos protestar contra a Prolago. Se o Estado for omisso também e aceitar a Prolago só trabalhando direcionado a um município ou a dois, nós vamos brigar contra o Estado e contra as autoridades. Nós viemos aqui e estamos respeitosamente e estamos só fazendo um comentário. Mas, se necessário for mudar a atitude, nós vamos mudar a atitude. Não é por aí. Entendeu? O senhor falou que foi feita uma audiência e o deputado quem fez? Que Búzio fez uma audiência porque ela é contra a transposição. Se Cabo Frio jogar o seu afluente tratado de estações terciárias em Jardim Esperança, que é Cabo Frio da Praia de Siqueira, não vai jogar em Búzio, não. Vai jogar no Canal da Malhada, no Rio, no Canal da Malhada. Se vai chegar em Búzio, é outra coisa. O que Rael joga lá no Pontal, chega aonde? Retorna para o Rael? Não. Eu acho que Búzio tem que ser tratado carinhosamente e respeitosamente. E nós temos, olha que nós temos amigos, familiares, pescadores, pessoas sofridas também em Búzio. Mas Búzio não pode ser tratado, o vereador Samuel não pode chegar lá em Búzio. A Prolagos está compactando com Búzio. A Prolagos só vai fazer o que Búzio quiser. O Estado vai fazer o que Búzio quiser. Búzio tem que sentar na mesa da discussão. Está bom? Obrigado. questão de ordem, senhor presidente. Deixa só o doutor Pedro concluir. Questão de ordem, senhor. Só para... Conclui. Vamos... Eu vou só concluir. E aí, só uma coisa, o nosso prédio ali, ele é alugado. A gente só aluga dois andares e o terceiro andar não é nosso. Então, se o senhor reparar, a propaganda está no terceiro andar, mas não é nossa, não. Porque aquele prédio não é nosso, a propaganda é ali. E é isso, senhor Lee. Presidente. Eu vou citar uma fase do Vanderildo, que falou, a gente tem que chegar no acordo, não tem jeito. Eu não estou aqui beneficiando o Búzio, o Arraial do Cabo, Eu estou aqui, senhor Lee, tentando construir um caminho para a gente destravar esse nó que existe há anos. O que a gente está, a nossa proposta aqui é da gente avançar naquilo que é possível avançar e seguir avançando. Por isso que a arte terciária, ela vai ser um avanço importante, o senhor concorda? Então, eu não estou aqui defendendo o município A, B ou C, porque a gente opera em todos. O que a gente está querendo aqui, de fato, é destravar esse nó. Mas, presidente, volto mais uma vez, agradeço o convite e a vossa excelência para a audiência pública. Quantas fizerem, eu virei pessoalmente, como eu gosto de dizer, essas audiências públicas, acho que como presidente, é obrigação nossa e eu, como o principal cargo da empresa, tenho que estar aqui prestando os esclarecimentos. Obrigado, boa noite a todos. Presidente. Obrigado, doutor Pedro. Uma questão de ordem aqui. Então, fizemos sim a audiência pública em nossa cidade, lá em Búzios. Nós convidamos a audiência pública, o Pedro esteve lá. E, sim, o povo busiano, a nossa cidade lá, não concorda com a transposição para o Rio UNA, não. Mas não é por isso que a ProLago vai fazer o que a gente quer. Não. A ProLago citou da mesma forma a Real do Cabo, que não quis ir emissário lá. Mas citou também a sugestão que você acabou de pedir aqui para o INEA para adiantar, para tentar resolver esse problema. Que seria, acho que a questão do emissário que você falou. É isso? Não. A questão de esgoto. A gente tem que pedir autógrafo de lançamento para tudo. Isso, isso, isso. Aí eu, até na época, dei a ideia. Se a Raul do Cabo não quer o emissário, por que não ver nas águas de Araruama aqui o emissário para o alto mar? Obrigado, obrigado. Só para deixar claro a questão do Rio Una. Tecnicamente, se não me engano, só o INEA tinha sido favorável naquela ocasião. Não foi isso? Mas, tecnicamente, ninguém concordou com aquela solução inclusive capitaneada pela solução da Dau, que foi a questão da... Foi tratamento com a adaptação de tempo seco. Eu não lembro como é que foi esse encaminhamento também. Mas, se puder a Dau falar antes, só para a gente ser... Cavaleiro. só botar para baixo ali, troca de lugar. Oi. Eu quero pegar o Dica, já que o Pedro começou o discurso dele falando comigo. Quando nós... Nós tivemos vários momentos nesse nosso trabalho. Há 25 anos atrás, quando era só um contrato de água sem esgoto, que nós trocamos em 2005, conseguimos trocar, começamos em 2002, na revisão de 2005, conseguimos fazer a troca e colocar as estações de esgoto. E, nesse momento, nós já imaginamos que, quanto mais água tratada fosse lançada dentro da Lagoa de Araruama, sim, que o esgoto, uma vez tratado, terciariamente, se torna uma água quase potável, tanto que é usada para rega, é usada em várias atividades. E a salinidade da Lagoa. É. E é tirar a salinidade da Lagoa. A nossa discussão hoje, além do que o Valdeir colocou muito bem, temos que chegar a um acordo, porque eu, agricultor, preciso de água dentro do Rio Una, ele está parado, mas ele não tem água, quer dizer, ele está parado lá no fundo. Os pescadores precisam da Lagoa e Persalina para voltar a não dar doença de pele, porque a água saloba dá doença de pele, porque ela desenvolve uma porção de micro-organismos. Para ela voltar a ser hipersalina, e nós chegávamos a 92% em Araruama, 80% em Iguaba e São Pedro, e hoje nós estamos com 59%, 56%. Isso é terrível, gente. Não, isso é de sal. É? Por mil. Unidades por mil. Então, na verdade, nós estamos perdendo a hipersalinidade, vamos deixar de ser hipersalinos. vamos mudar toda a fauna da Lagoa de Araruama e vamos ter algumas outras doenças e micro-organismos que não tínhamos, porque a hipersalinidade proibia isso, não deixa esses micro-organismos se desenvolverem. E eles que estão precisando de água? A bacia do Una precisa. Se não for para a bacia do Una, que volte para a bacia do Jouturnaíba. Mas na Lagoa de Araruama não pode, estava previsto. A resolução 638 já antecipa investimentos da Prolagos até 2015 para fazer esse serviço. A outorga já foi concedida. No início, o INEA demorou, demorou sim, mas eu já tenho essas outorgas lá comigo. então faça-se. Búzios tem 30 mil habitantes, Arraial tem 30 mil habitantes, nós somos 720 mil. Vocês estão olhando para quê? Aliás, o rio Una, a bacia do Una, nenhum rio da bacia do Una passa em Búzios. É só uma fantasia dos buzianos que eles queriam e não ganharam ter uma extensão de Búzios até Cabo Frio e aí a ponta a foz do Una ia passar em Búzios, mas não passa. Aí eles dizem, não, é a corrente Brasil, só que a corrente Brasil passa 25 quilômetros da costa. Se ela passa 25 quilômetros da costa, o Una virou o Amazonas. Então, gente, outra coisa, cientistas também são comprados, cientistas também têm posição política, cientistas também erram. Então, quando você começa a usar muita desculpa científica para fazer uma coisa, provavelmente você tem que fazer uma outra pesquisa para conferir se é que ela está certa. portanto, gente, vamos encontrar uma solução e vamos manter a Lagoa de Arágua do Número. É isso? Perfeito. Obrigado, dona Dalma. Deixa eu passar agora o nosso contígio, por gentileza, querido. Boa noite aí, deputado Jorge Felipe. Tua parte hoje está leve, cara. É, cumprimentando, eu comprei. Cumprimentando, eu cumprimento toda a mesa, todos os amigos, boa noite a todos, todos os presentes. Deputado, eu vou começando até fazendo uma prestação de contas da nossa última audiência que nós tivemos em Saquarema. Só queria para eu não te interromper mais, só a questão do Rio das Moças. Isso, está aqui também. Não, eu vou falar dele também, foi citado pela nossa brava Mara, eu vou citar sobre ele, fazer uma retrospectiva. Em relação a Saquarema, eu fiquei com quatro deveres de casa e eu vou prestar conta deles. Dois já foram concluídos, na verdade, foi o reflorestamento, a gente já começou a fazer os reflorestamentos no município de Saquarema, inclusive, iniciamos eles aí no Dia da Árvore, foi uma bela inauguração. Bacana, não tem lá foto com a prefeita, com todo mundo. A segunda coisa também era o Trata Óleo, que foi demandado lá por aquele público à época, também já está em curso, então, essas duas coisas já estão acontecendo, já estão em curso. E, por fim, a nossa Ete Bacachá, que era uma demanda, e aquelas três tomadas depois da nossa captação, que foram feitas depois. Então, o INE já nos liberou esse projeto, na verdade, a gente está atualizando esse projeto através de engenharia, eu levo, eu creio que até a próxima sexta-feira da outra semana ele já esteja pronto, e isso acontecendo até terça, no máximo, quarta-feira da semana seguinte, quer dizer, sem ser a próxima quarta-outra, a gente está ingressando com ele na Genersa, e a gente cumpre lá os quatro itens que fiquei de dever de casa em relação àquela audiência. Outra coisa, deputado, então, resumindo, daqueles quatro itens já cumpriu os quatro, quer dizer, pelo menos dois efetivos executivamente e outros dois burocraticamente, e na quarta-feira, sem ser a próxima outra, a gente ingressa com aquele projeto na Genersa da construção das três tomadas lá para captar as três drenagens e também da ampliação e modernização da Ete Bacachá. Então, aquilo está pronto. Voltando agora para o lado de cá. Vamos casar isso com a audiência que a gente vai ter na Genersa na semana que vem, a gente já fala de tudo lá. Não, eu acho ótimo, eu só pediria, eu estou enroladaço na próxima semana, até da Ete que eu vou falar com vocês, a gente tem algumas visitas, algumas conferências, segunda, terça e quarta, eu estou hiperenrolado. Se fosse, a gente fala o telefone. Então, vamos lá. Respondendo as perguntas que foram, quer dizer, os questionamentos que foram colocados aqui, eu vou traçar de um a um. A gente, vou falar um pouquinho em relação à revisão quinquenal, isso aí eu tenho que citar para os senhores que a Genersa realmente está desatando esses nós, eu já recebi o trabalho do grupo técnico, já respondi, isso está com eles, para que eles analisem isso e a revisão realmente entre em processo lá de ser efetivada e ser deliberada. Então, eles realmente já estão trabalhando com isso, eu, inclusive, na terça-feira, um dos problemas é que eu tenho uma reunião lá com o corpo técnico da Genersa, para debater algumas questões do trabalho do grupo técnico que a gente discordou, então a gente vai sentar lá para que a gente feche consenso com isso e as coisas entram em sentido de navegação mesmo. Então, isso aí já foi, voltando para cá, então a gente falou aqui de algumas coisas, obra Mataruna, eu acho que foi a Mara, foi a Mara que falou em relação ao Mataruna, não, foi o Chico, isso foi a Mara que falou, mas o Chico me cobra muito isso. Isso, aquele maior rio que nós temos em Araruama. O rio Mataruna, na verdade, ele tem três barragens, ele tem uma que é muito próximo da Foz e tem duas lá, ele é um Y, eles são dois braços que se unificam e entram para a Lagoa de Araruama. E como ele recebe, na verdade, no passado, até 2015, nós fizemos um projeto para captar as drenagens que caíam no rio Mataruna, e isso fazia com que todo o esgoto que ia para essa parte do rio, entre essas três barragens, fosse captado, tratado, então o rio melhorou de aparência, ele ficou bacana. Só que no decorrer do percurso, e até com alguns recursos que a prefeitura passou a receber, houveram diversas novas drenagens, e isso, eu acho que vou pedir até uma cola lá para o meu técnico, Edson, Edson, quantas drenagens mais nós teremos que captar no Mataruna, agora com o projeto... Então, na verdade, hoje tem mais 60 drenagens novas, que na verdade caem dentro do rio Mataruna, só que a gente tem um barramento, capta isso antes de chegar na Lagoa Trata. Esse projeto é para que a gente tire essas drenagens, lançamento dentro do rio. Então, a gente vai passar um tronco coletor, captando todas essas drenagens, ao invés de ele cair no rio, ele vai cair na drenagem. O Mataruna, ele tem uma barragem, tem uma crista. O projeto é que a gente tire a crista para que a água da Lagoa entre no Mataruna e a gente vai ter um rio dentro da cidade com a mesma qualidade da água da Lagoa. Por que a gente não vai tirá-lo na integralidade? Porque esse pedaço de barragem vai nos possibilitar a fazer a dragagem daquilo ali, retirar aquele lodo desse período. Então, a gente, periodicamente, assim como nós fazemos diuturnamente nas nossas tomadas, a gente passa tirando. Então, mesmo na época de chuva, a gente não vai ter esse problema de arrastar lodo para dentro da Lagoa. Então, Chico, vocês que gostam de data, esse projeto está em fase de sair do INEA. O INEA já está... Então, tudo leva a crer que isso acontecerá neste ano. Prazo de balco. Prazo de balco. Não, beleza. A Mara nos falou também do Rio das Moças, que acho que foi uma demanda, inclusive, lá do Dr. Leandro Bittigier. O Rio das Moças está no nosso pleito revisional, que está sendo destravado. Esse foi uma das obras que, por ser mais complexa, a gente, na verdade, não fez. Nós não fizemos. E o Rio Regamé. Aí ela falou, pô, fazer um barramento, jogar o Rio Regamé para dentro da estação de tratamento de esgoto lá de ponte dos leites? Não, nós não vamos fazer isso. Vamos fazer a mesma coisa no Regamé. Fazer a captação das tomadas. A turma já identificou todas as contribuições que tem, tanto de galeria quanto de tomadas de drenagens irregulares. Isso aí. Então, é captar dos dois lados lá as drenagens e jogar para dentro. E a gente também resolve o problema lá do Regamé, que também vai ficar um rio belíssimo. Por último, Cadê? Eu acho que falei dos três rios que era a preocupação. A notícia, os senhores, que a gente no município de Araruama tem a estação mais bonita do Brasil, mais tecnológica, uma estação 100% circular, economia circular. Quando o Pedro fala lá da areia que a gente capta muito das drenagens, principalmente no tomada em tempo seco, isso realmente acontece. Só que essas areias agora viram tijolos. Então, todo o resíduo dessa estação, Taliutibal, que é o gestor do Iné, pode... tudo isso vira algum produto. Ou artesanato, feito por crianças, duas turmas, uma turma de empreendedores e uma turma de crianças especiais, que fazem artesanatos belíssimos. Eu, na verdade, fiquei até de mandar, não mandei, mas tem que mandar. Cadê? Carol, você está em déficit com o deputado que não mandou as coisas para ele. Ou vira um composto orgânico, a gente tem feito muito reflorestamento, principalmente nas margens da represa de Juturnaíba, para que o deputado e a turma aqui tenham uma noção, nós já reflorestamos, é que a gente faz quietinho mais de 20 hectares no entorno da represa, estou falando de mais de 20 campos de futebol, e com esse resíduo lá a gente faz o composto orgânico para auxiliar nesse reflorestamento. E, além disso, também com a areia e as outras coisas que saem, a gente faz cimento, a gente faz tijolo ecológico ou intertravado, que a gente, inclusive, usa ele dentro da própria estação, os intertravados e os tijolos ecológicos, eles servem para fazer as nossas tomadas em tempo seco. Então, essa é a estação de tratamento de esgoto. Tudo que entra nela só sai esgoto tratado, o resto é artesanato, composto orgânico e tijolos. Ainda tem o óleo, que, na verdade, a gente também, como ela tem um sistema de petrache muito eficaz, que segrega todas essas coisas, inclusive os óleos, o óleo a gente captura também e doa para que as pessoas façam sabão. Então, a gente resolveu na integralidade o problema da região, a gente não manda mais nada para aterros sanitários, que são bombas de efeito retardado, todos nós sabemos, o Rio de Janeiro carece de aterros sanitários, até com a concessão dos blocos da SEDAI, hoje a maioria, quer dizer, os grupos estão implementando novas estações e têm que destinar esses lotos para os aterros sanitários que hoje são deficitários aqui no estado do Rio de Janeiro. mais o que que eu posso falar? A gente, quando fala em investimentos, nos três últimos anos, três anos e meio, se é o mais preciso, mesmo com todo esse embrólio de revisão com a nossa, as coisas todas, está a agência ali, eu, inclusive, ouvi como música, quando o deputado disse que os investimentos feitos não autorizados vão ser reconhecidos, nós fizemos quatro novas estações de tratamento de esgoto nesses quatro últimos anos. quatro novas, não, minto, a gente ampliou, ampliamos duas e construímos duas novas. A gente fez a Ete Novo Horizonte, lá em Alagoama, uma Ete de 30 litros por segundo terciária, fizemos a Ete Jacarepiá, uma Ete de vazão nominal de 12 litros por segundo terciária, ampliamos a Ete Itaúna, secundária para terciária, uma estação de 15 litros por segundo para uma estação de 54 litros por segundo terciária, enfim, ampliamos a coisa mais linda do saneamento, inclusive eu acho que eu vou convidar, a gente está recebendo os deputados federais, inclusive uma comitiva também de Portugal e não sei de qual outro país, que são os representantes das câmaras de meio ambiente, só que a visita vai ser num domingo, de todo o Brasil que eles estão vindo ver, vou mandar um convite e é um prazer recebê-los lá na estação. Trabalho sábado, domingos e feriados. Oi? Eu trabalho sábado, domingos e feriados. Então, junte-se a nós, qual é o dia, dia 30? 22 de outubro, marca na agenda, por favor, vai ser um prazer imenso recebê-lo lá. Então, vem uma turma, um pessoal de fora, de Portugal e de outro país que eu não lembro agora, e todos os deputados federais, quer dizer, na sua grande maioria, que trabalham com comissão de meio ambiente nos estados. com um imenso prazer. O SOS tem a chave da casa, da porta, SOS, pescador, quanto mais, melhor, vocês sabem disso. Eu dou um broche de deputado para cada um da Assembleia e vai todo mundo. Pronto. Obrigado, contigo. Então é isso. Não, não, era isso. Só o vereador, o Júlio Bombeiro está com uma questão de ordem pessoal, vai precisar se ausentar, então pediu aqui a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite, me colocar sempre à disposição, deixar aqui claro que eu, como vereador, presidente da comissão desta casa, já nos reunimos algumas vezes aqui, todas as vezes que solicitamos a presença, convocamos os órgãos de regulação, a INEA, a Prolagos, fomos atendidos, como o senhor anteriormente citou aqui nas suas palavras, nunca deixaram de estar presentes, tentando mostrarmos, mostrar a gente para que a gente possa passar para a população que não estamos aqui parados, estamos deixando acontecer. É um discurso muito amplo, é uma discussão que a gente ainda vai durar alguns anos aí, acredito que não vão resolver isso da noite para o dia, mas tenho visto que temos avançado. Chico falou bem aqui, Chico ali, os discursos foram calorosos e até emocionantes, eu sou também cria desta região, não estou aqui de paraquedas, eu sou realmente, eu nasci em Cabo Fri, desde muito novo aqui em Guaba Grande, acompanho isso, eu nadava essa lagoa aqui de fora a fora, quando eu era atleta, hoje não posso fazer mais isso, mas a gente frequenta a lagoa, a gente vê, existem melhoras, eu tenho visto a Prolagos realmente atendendo os pedidos, uma parceria com o governo municipal, mas nunca vai ser perfeito, essa engrenagem nunca vai ser tão perfeita como a gente espera, a gente tem acompanhado isso, o Pedro, toda a sua equipe, quando a gente solicita alguma coisa, alguma dúvida a gente tem, ele prontamente tenta nos atender, então a gente fica feliz, a gente está participando, e também colocar à disposição, a população tem aí meu zap, tem meu gabinete de portas abertos, estão sempre questionando, sempre me procurando, essa cobrança de todos vocês, eu ouço tanto pelo telefone como pessoalmente, meu gabinete aqui é aberto, vocês me encontram na rua, em qualquer lugar, aqui tem moradores da cidade aqui, os que me veem toda hora aqui na cidade, a gente não se esconde, e a gente fica feliz, pelo deputado estar imbuído nessa missão, promovendo essas audiências nos municípios, demonstrando que o poder público, demonstrando que o Estado, que a Lerge está presente, preocupado com essas questões ambientais, preocupado com a população, então fica aqui o meu carinho e respeito, deputado, pelo que o senhor tem feito aí em prol dessa população, de todos nós, que nós somos aqui também, essa população, estou vereador, mas a gente tem um deputado lá que está realmente preocupado com as ações ambientais, preocupado com o que a população deseja, um deseja água, o outro não quer transposição, o outro quer resolver o seu problema, mas no contexto geral as coisas têm acontecido, mas através dessas audiências públicas eu tenho visto que as coisas têm andado muito mais, então parabéns deputado, me coloco à disposição, sinto muito não poder ter ficado até o final, porque eu sou de trabalho, eu fico aqui até o final, mas hoje eu tinha marcado já uma viagem aí fora do município, eu estou aqui já tentando ficar mais um pouquinho, mas eu sei que vai se entender mais, mas muito obrigado a todos, me coloco à disposição, deputado, meu carinho e respeito, parabéns para as ações e conte com este vereador aqui, está bom, gente? Tenham sucesso, obrigado. Obrigado, vereador Júnior Bombeiro, agradecer muito ter sido aqui o meu salvador da pátria aqui, pedir desculpa aí pelo avançado da hora, agradecer também, vereador Júnior, pela acolhida que a Câmara de Iguaba fez a nós, também agradecer a própria prefeitura também, subsecretário do Meio Ambiente, mando um abraço para o Vinícius, meu companheiro partidário, enfim, o cara que eu admiro para caramba, o cara bacana demais, Júnior, à disposição também do nosso mandato, comissão de Meio Ambiente, tenho certeza que toda a Assembleia Legislativa se comparece e está à disposição para atender vereadores que tenham garra para fazer as coisas acontecerem e lutem pelos seus municípios nas suas respectivas áreas, nas suas respectivas áreas de atuação política. Obrigado, meu irmão. Não, você já falou, você quer falar mais, pode, tal. Pode, tal. É que você se empolga a falar demais? Eu só queria dar um complemento aqui, que é muito importante que se faça audiência também em São Pedro, em Araruama. Provavelmente a gente vai pegar o São Pedro e em Araruama. É, não, estão longe, os problemas estão totalmente diferentes. Alguns dos problemas que imputaram a Prolagos, agora você vai ficar contente, eu sei que foram erros da administração de Meio Ambiente e de obras que lançou, fez uma coleta de águas pluviais e lançou direto na Lagoa, passando por cima do canal de coleta da Praia Linda. A Praia Linda tem o... É. Então, nós temos que tomar muito cuidado, eu sempre fico preocupada que a gente não vê o pessoal de responsabilidade em Meio Ambiente e obras das prefeituras nessas audiências. Eu fico muito triste com isso. Antes, a gente tinha um pessoal envolvido, participante, que queria aprender também, porque a gente está sempre aprendendo. Mas, hoje, a gente não vê isso. E eles estão cometendo erros, aqui eu estou falando não só desse que eu estou te tirando, que aconteceu na Praia Linda, onde eu tenho caso e tudo. Então, vários municípios estão cometendo esses erros, as pessoas estão fazendo pavimentação das ruas sem colocar canal de água pluvial, que seja para coletar ou permitindo o canal de coleta de esgoto, para fazer a popular coleta seletiva de esgoto nas casas. Então, vamos tentar ter mais atenção para a participação e eu acho que a população tem que cobrar a participação dos entes públicos, municipais, dos vereadores, para estarem presentes nessas audiências, para saber o que estão falando, o que estão fazendo. Eu sei que, muitas vezes, as pessoas falam coisas por desconhecimento, mas o momento de conhecer e de ver a realidade é na audiência pública. Então, eu queria deixar esse pedido aqui. eu vou pedir para me ausentar também, porque hoje eu tomo conta do meu neto, ele tem 12 anos, desde as duas horas ele passou mal de manhã, então, está em casa, estou só no telefone aqui falando com ele. Vai ficar com o chão do olhado, está tranquilo, para casa. Muito obrigada a todos e vamos ver a de São Pedro, por favor. Madalva, só para... Todas as audiências que a gente fez, ou o representante ou o próprio secretário estavam presentes a essas audiências, o que demonstra também esse interesse da Secretaria de Meio Ambiente de estarem fazendo essa participação, mas, de fato, o que você está falando tem completa razão. Por um acaso, você está aqui de frente com um cara que foi secretário de Meio Ambiente e de conservação ao mesmo tempo no município do Rio. Conservação é a parte de serviços públicos da cidade. Galeria de água pluvial, meso e microdrenagem, ficava Rio Luz, Rio Água, as parques e jardins, toda a parte de recapeamento da cidade e a parte de Meio Ambiente. E, muitas vezes, o que você estava falando acontecia. A turma da obra, da engenharia, não, meu irmão, bota o Rio dentro da galeria e está capal, vamos embora, desemboca aqui, desemboca lá. E a gente começou a ter um efetivo processo decisório dos dois órgãos, que até então estavam separados nos mesmos projetos, a partir daquela gestão. E uma coisa que a gente acabou fazendo com muito êxito, que antes não acontecia, que a gente tinha um conselho chamado cor-vias, que era um conselho de organização para todas as licenças em obras em ambiente urbano, público, evidentemente. Então, por exemplo, você ia fazer um condomínio, a Rio Águas ia ver a tua vazão de esgoto, o meio ambiente, ia avaliar o impacto, todo mundo se reunia para entender as áreas que fossem correlatas e de interseção de cada uma, para justamente não acontecer esse tipo de coisa. Até então, nesse conselho não tinha o meio ambiente e a gente incluiu naquela oportunidade. E aí a coisa começou a se desenvolver. E é uma prática que deveria acontecer em todos os municípios. Você imagina um negócio grande, por exemplo, como o Arete. Aquilo tem todo o impacto em política, em incondicionante, que um órgão só não é capaz de fazer avaliação. Então, você tem que ter. E aí fica uma sugestão aos prefeitos, aos secretários para montar isso nas respectivas cidades, até para você não ficar com o subsolo urbano uma verdadeira bagunça, justamente para não acontecer o que alguém citou aqui, de, por exemplo, ter a galeria de água pluvial vai abrir em uma semana, aí o cara vai lá, recompõe o pavimento e tal, faz bonitinho, base, subbase, na semana seguinte, não, quebra de novo porque tem que entrar o separador absoluto, aí já é outra granulometria, outra subbase, às vezes não agrega uma coisa com a outra, enfim. Aí, na semana seguinte, não, pô, vem a energia elétrica e vamos fazer, acabar com a fiação aérea e fazer a subterrânea, no outro, não, faz o cabeamento estruturado de internet, e aí você começa a ter uma colcha de retalho, gás, uma colcha de retalho no subsolo urbano, que acaba virando uma verdadeira bagunça e acaba culminando no que aconteceu, vocês vão lembrar, no Rio de Janeiro de 2013, 2014, por aí, que explodia bueiro, porque algum gênio resolveu fazer a fiação subterrânea elétrica e subestação em paralelo na mesma altura da rede de gás e junto da GAP. É, aí explodiu. Ah, explodiu. Então, eu acho que essa ponderação pode ser feita, eu acho que é útil. Pegar esse modelo de organização do Corvias da cidade do Rio, que funciona muito bem, muito bem, não mata ninguém, é uma reunião quinzenal e aí todas as licenças, todos os órgãos conversam ao mesmo tempo. Principalmente das obras públicas. Intervenção em solo urbano, seja qual for. É, entendeu? Porque as obras públicas são as que correm sem licença. Não tinha licença. Esse caso da Praia Lida não tinha. Eles passaram por baixo do Manilha de Umento. Madal, obrigado, um beijo para o Neto. Boa sexta-feira. Tá. Obrigada a vocês. Vou passar aqui a palavra agora ao Podem ser, Sérgio. Com o doutor Daniel Moraes de Albuquerque da Sérgio, da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, agradecendo ao vice-governador e secretário Tiago Pampoli, meu querido amigo. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o deputado Jorge Felipe Neto, os vereadores, Caio, subsecretário do município de Iguaba, cumprimento também os demais amigos aqui da mesa. Sr. Presidente, eu vou tentar ser bem breve até para... Mas espero também ser conciso aqui nos esclarecimentos aqui da secretaria. E aí eu vou pegar um pouquinho da fala aqui do Pedro, que apresentou com maestria as ações da concessionária, o Carlos Contigo também, sobre o governo do Estado, através da Secretaria do Estado de Ambiente e Sustentabilidade, olha como uma pauta bastante importante essa questão de saneamento, e não é diferente aqui na região dos lagos, nos municípios que circundam aqui a Lagoa, e a gente vem fazendo intervenções juntamente com entes privados, entes públicos, para estar tentando alcançar os objetivos e metas estabelecidas aqui pelo nosso governador. então, é bastante gratificante ouvir de uma sociedade organizada, eu acho que todos falaram aqui com propriedade do que sofre, do que vive, e de uma maneira bem clara e objetiva, passou aqui para o nosso presidente, o que espera das ações do governo, seja estadual, municipal, da Assembleia, enfim, e eu gostaria de falar aqui basicamente do que foi apontado das ações do INE, vou deixar também o nosso representante aqui do INE falar, sobre a dragagem da Praia da Siqueira. Realmente, o Pedro tratou isso com o nosso secretário, apresentou uma proposta, tem uns estudos de batimetria da região, um termo de referência já montado, isso foi passado para a secretária, o INE já está avaliando a situação, se precisa elencar novos estudos, complementar ou algo do tipo, a gente vai ter que licenciar também essa intervenção, é um compromisso que o nosso secretário passou, tanto para os técnicos da secretaria quanto do INE, para a gente avaliar e tentar colocar isso em tirar do papel, de fato, tirar do papel a intervenção e conseguir fazer isso. Sobre a limpeza do Rio Mataruna, que até a nossa representante da SES Laguna colocou aqui para a gente de fazer, tentar fazer essa limpeza em momentos de estiagem, evitarem temporadas de festeiras aqui da região, a gente sabe que é uma região turística e recebe muitas pessoas, na verdade, isso é uma prática do programa, isso foi um programa Limpar Rio em parceria com os municípios daqui, no caso de Araruama, a gente sempre tenta atuar justamente nesse tempo, que é o tempo de estiagem, pré-verão, porque a gente até fala que os rios e os canais têm que estar limpos e devidamente desassoreados em momentos pretéritos à chuva, que depois que a chuva chega, não adianta a gente colocar a máquina lá que não vai surtir efeito. Então, fica aqui o nosso compromisso de passar isso para o nosso presidente do INEA, o representante da equipe que toma conta desse programa, para tomar esse cuidado de agir em regiões, em períodos de estiagem e evitar esse envolvimento desse passivo. Isso não podia dar uma forma, porque a reformação mais alta de mais seis meses, então, tem que ser feito uma avaliação de seis meses antes do produto geral. Perfeito, perfeito. Eu te pergunto aqui, Daniel, do assessoreamento dragachim do canal do Siqueira está em licenciamento, mas tem algum prazo que vocês tenham em mente para a realização disso? Então, senhor presidente, nós estamos atuando em duas frentes. O primeiro é o processo de licenciamento da intervenção, que isso é importante, a gente precisa saber a caracterização do sedimento que está lá, se a gente consegue reaproveitá-lo ou não, se consegue, se vai dispor final num aterro sanitário, se ele for realmente descartável, e um processo licitatório, que aí é uma obra pública a ser contratada, licitada, enfim, que depende desses estudos. Aí não entraria no Limpar Rio, seria um desassoreamento, seria dragagem. Seria uma contratação específica, até porque depende de uma complexidade técnica um pouco maior das ações feitas pelo Limpar Rio. Mataruna seria já pelo Limpar Rio. Exatamente. Então, esse ano já faria, por exemplo, daqui a um mês, dois meses, é isso? Sim, é possível. Então, tá, já tem aqui um compromisso da limpeza do Mataruna. É, nós já fizemos, inclusive, a gente pode voltar, reavaliar, fazer uma nova visita. Eu acho que a Mara quer que volte. Quem falou, Mataruna? Por favor. Claro. Pronto? Tá bom? Dá para ouvir? Então, é o seguinte, a questão é que essa dragagem feita no Rio Itajuru, ela tem, você sabe, provavelmente, foram vocês que escreveram, uma autorização ambiental, 52725. E aí, nenhuma delas está sendo seguida. E o caminhãozinho do Inéia continua jogando areia ali, que ele pega do Itajuru. os condicionantes são, que eu vou citar só alguns, instalar e manter em local visível placa informativa com as seguintes características, nem interessa as características, porque não tem placa alguma em nenhum lugar onde está a areia. E está aqui gravado, quem quiser ver, está aqui, que eu acabei de passar pela frente, gravei tudo de novo, e a cada dia sobe uma montanha lá, de areia podre, a areia que veio do Itajuru não deve estar limpa, assim, eu não sou expert, mas não deve estar. Então, implantar dispositivos de proteção e controle nas áreas de disposição, estocagem do material dragado, de modo a minimizar a ocorrência de danos ambientais acidentais. Não tem. Condicionante 12, implantar o canteiro de obras, não tem, em nenhum desses lugares, canteiro de obra, desprovido de vegetação, está sendo colocado em cima da vegetação, e dotá-lo de infraestrutura de esgotamento sanitário, que, claro, que também não tem. Então, assim, eu não consigo entender como o órgão que está a serviço de controlar isso está vendo, porque o caminhão está indo lá e o caminhão é do Inéia, está aqui a foto, que eu vou mostrar para você depois. Você tem conhecimento? Pois é, acabei de falar com o motorista, João. Por que o Inéia está fazendo uma coisa que está contrária às próprias indicações do Inéia? O Inéia faz uma série de exigências para a prefeitura de São Pedro da aldeia para aceitar essa areia podre, e, simplesmente, eles não fazem, e o Inéia continua jogando areia lá. Vamos fazer uma fiscalização pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente ali, a gente avalia essas condicionantes junto também, mas, se puder, já levantar as informações que ela colocou. Então, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre a metodologia executada no serviço de dragagem do Itajuru, senhor presidente. Como que funciona? São colocadas dragas de sucção em recalque que são colocadas em o que a gente chama de área de bota-espera. Essas áreas de bota-espera, elas variam de acordo com a logística, nesse momento, está sendo colocado um canteiro em Cabo Frio, porque é lá que vai começar a frente de serviço, para que faça a secagem do material. É uma areia molhada, submersa, que é colocada nessa área de bota-espera para fazer a secagem e evitar que essas areias, no transporte dela, sejam sujas, a rodovia e tudo mais. Após essa secagem, os caminhões são carregados com esse material e dispostos nessas praias de todos esses municípios, que esses locais de recebimento, eles têm a licença ambiental para recebimento desse material e o espalhamento desse material, ela bem colocou aqui, que são, é possível observar pilhas de areia, a nossa atribuição é levar esse material até esses pontos e aí a gente fez uma parceria com cada município para que eles façam um espalhamento dessas areias nessas praias, nessas faixas de areia. Então, por isso que eu estou falando da importância de realizar esse espalhamento, evitar esses montes de areia para que aconteça esse tipo de situação que volte a areia para dentro da lagoa. Sobre a qualidade da areia, isso também foi apresentado para o Ministério Público, eles oficiaram a INEA numa investigação, algo que eles fizeram lá, sobre a qualidade desse tipo de material. O que acontece? A empresa, como obrigação do contrato dela, ela tem que fazer as análises de granulometria, ecotoxicidade sobre o material dessa areia que está sendo dragada para saber se elas podem ser colocadas ou não nessas praias. Esses relatórios eles têm, as empresas apresentou, são laudados por laboratórios, certificados e tudo mais para que seja feito o que a gente chama de reaproveitamento dessa areia. Uma vez que essa areia apresenta os critérios da CONAMA para serem utilizadas, elas são reutilizadas. Caso não seja, a gente tem previsão dentro do contrato de uma parcela dela ser descartada em botas foras, que são aterros sanitários devidamente licenciados. Por que a gente não previu toda a disposição final em aterros sanitários licenciados desse material? porque a gente tem laudas comprovando a qualidade da areia e custa também dispor esse material nesses aterros sanitários. E esse valor é por tonelada que são cobrados nesses aterros e a partir do momento que a gente conseguiu comprovar que a areia possui características similares à que ela já é pré-existente, a gente considera reaproveitar ela nessas chamadas praias. gente, agora pelo contudo você não pode dizer isso você não pode dizer isso gente, não pode dizer isso porque essa essa vem da briga prossiga por favor doutor então assim o que eu posso informar é que existe parcelas que são reaproveitadas existem parcelas que são descartadas isso é isso é contrato é parte do contrato da empresa que executa as obras a periodicidade desses laudos é quanto tempo? porque ela pode ser absolutamente sazonal então a amostragem é feita através da areia foi feita através da areia ainda submersa antes de ser feita a realização da dragagem foi retirada uma amostra e laudada depois disso dos três chãos que estão sendo trabalhados elas foram dispostas nesses botas para fazer a secagem e aí sim feito o transporte do material vocês podem mandar esses laudos para a gente? certeza e sobre as placas seu presidente eu posso fazer um encaminhamento aqui de pedir para a INEA solicitar que a empresa instale essas placas indicativas do que está sendo feito enfim nos locais onde estão recebendo esse material sem problema nenhum isso é fundamental e se puder sim sim aquilo não é uma simples duna digamos assim mas o acho que seria importante também ter alguma medida de 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 contenção polímero igual se faz em siderúrgico algo do gênero para que o vento não não tenha carreamento não tenha nenhum tipo de acidente por vento ou por chuva ou enfim acho que é uma é um caso se pensar ali também porque realmente é um montante muito grande de material e com relação a Mataruna e o Una então limpar rio tem um compromisso sim beleza encerrado só vou te pedir para ser rápido porque a gente tem que entregar a câmara em 19 minutos boa noite pessoal o pessoal lá de Monte Alto está assistindo aqui e mandou fazer duas perguntas o pessoal do INEA querendo ir do meia-mente a minha pergunta é o seguinte se a água lá de Arranal do Cabo que vai pelo canal da Alcris é tratada tratada porque ela não joga diretamente na praia do Pontal porque a água em Monte Alto chega verde então estou perguntando o seguinte como o Eli falou no passado que lá na na Siqueira no barril de pólvora os pescadores do distrito de Monte Alto perguntaram o seguinte se entupiu o Valão da Alcris antes entre a coisa ali e jogar toda a água para o canal da Praia do Pontal o que causaria se os pescadores entupissem aquele Valão da Alcris e jogassem todo o influente de volta para Arraial do Cabo porque aquilo ali não nos pertence e sim vem de Arraial para cá essa pergunta que mandaram no meu zap e pediu que eu fizesse aqui porque está sendo gravado eu quero ver essa pergunta senhor Joel deixa eu ver se eu entendi a pergunta porque hoje a estação de tratamento de esgoto você está dizendo da estação de tratamento de esgoto de Monte Alto ou de Arraial do Cabo? de Arraial do Cabo que vem pelo canal da Alcris passa pela antiga ponte móvel e desemboca na lagoa a pergunta que fizeram para eu poder fazer perguntar para vocês para o demais da mesa aqui é o seguinte qual o impacto se a água é tratada e pode ser lançada dentro de uma lagoa por que não ela pode ser desviada e jogada para a praia do Pontal em Arraial do Cabo que é o mar o que causaria se nós entupíssemos a ponte móvel e jogasse tudo de volta para o Arraial do Cabo essa pergunta que me fizeram eu estou fazendo vocês aqui senhor João vou tentar lhe responder Tchibau você entendeu você pode falar é que me perguntaram para eu poder perguntar é porque ele está pedindo assim para falar pergunta para mim pergunta para mim a gente pergunta o cliente de Arraial do Cabo que vem pelo canal da Alcris que tem uma eclusa e é contribuinte foi feito na época para funcionar para a antiga Alcris e ele contribui atualmente para a Laguna de Araruama o que ele está colocando é que existe um projeto que é um projeto pensado de se desviar o efluente no canal da Alcris direcionando o efluente não para a Laguna de Araruama mas indo para a Praia do Pontal em Arraial do Cabo existe um projeto durante um tempo chegou até da Comissão da Alergia fizemos vistoria nesse local nessa área dentro desse projeto e caberia ver os estudos e projetos da possibilidade mas esse projeto não foi adiante existem várias questões técnicas sobre essa questão um exemplo prático é o desnível entre o canal da Alcris e a Praia do Pontal o que seria necessário para poder fazer o que estava pensado é um grande projeto que teria que ter derrocamento implosões seria uma obra grande para poder fazer essa implosição então seria um leia-rima na prática vamos para a parte simples da história inviável engenharia a gente vai dizer que é um bom projeto mas a gente sabe que tendo dinheiro eu construo uma ponte daqui até a Lua deixa eu tentar resumir para o nosso amigo aqui deputado o que é o seguinte existe uma vala que vem de Arraial do Cabo até a ponte móvel que desembarca na Lagoa só que no meio desse trajeto existe um outro canal que quando a barcaça se enchia demais abriu as comportas e jogava água limpa da praia grande para a praia do Pontal entendi a história só que ele está falando que tem o desnível então ou você aumenta o grade daqui ou você implode daqui para ficar no mesmo nível não, não, não é o que vai para o Pontal aqui o que vai para o Pontal então passava aqui aqui tem uma infusa mas o outro então aqui levantava e a gente e a água sentente passava aqui e saia já do Pontal sendo que quando botaram a estação de tratamento lá começou a haver muito nobreze e aí o prefeito geral do Cabo o senhor Henrique Mel chegou e fez o concreto dessa altura na beira do Valão para a água não mais do Pontal ou seja nós somos o resto do concurso do Cabo do Antigo porque a água o efluente da estação de Arraial não podia chegar no Pontal mas pode chegar no Atlético então assim o ar a desvio é uma coisa mas é o provável e a gente vai respeitar você está falando derrubar o muro é isso Chico inclusive nós levamos uma S90 do governo lá na época lá para tirar autorizar só que a própria S90 não conseguiu quebrar o concreto e o não faça isso voluntariosamente então a pergunta foi feita peço aos pesquisadores que me entendam que a minha pergunta foi feita e é o seguinte como o Eli falou estamos em cima de uma bomba porque se os pesquisadores reunir e quiser entupir eu vou preso mas eu vou estar lá com eles só isso obrigado é uma questão assim é daquelas coisas assim ah porra eu jogo esse lixo para cá ou para cá aí fica cada lado da população brigando para a questão se a água se a água é pronta para uso só deixa eu concluir então eu acho que a grande questão da história é a gente pegar e fazer o tratamento de qualquer um dos influentes mas desde que trate o influente independentemente do muro agora eu não estou familiarizado com essa com essa questão se joga para o pontal se joga para a lagoa vou pedir para a gente enfim fazer um encaminhamento projeto de solução disso para entender até com a gravidade desse dessa eventual transposição desse eventual muro enfim então está feita a pergunta muito obrigado então beleza vamos só terminar com o Tibau porque eu acho que as perguntas já foram colocadas deixa só o Tibau Daniel eu vou até você já entendeu a sua parte aqui beleza eu boa noite a todos presidente eu vou ser bem objetivo como a gente gosta de trabalhar nas audiências e colocar resultados acho que o INEA tem muito a falar sobre a laguna de Araroma e a gente acompanha todo o processo a gente teve várias ações aqui na região mas posso garantir que a recuperação da laguna de Araroma é a ação de Deus mas instrumentalizada por órgãos ambientais competentes atuando então temos diversas ações que foram planejadas executadas houve houve grande mobilização da sociedade para que a laguna de Araroma passasse por esse processo que nós temos visto e os resultados são palpáveis os resultados são concretos são resultados seguros então eu gostaria de trazer algumas ações sequenciadas para a gente entender que do final de 2019 e eu lembro que o Leandro estava aqui o Leandro estava no consórcio o Chico também estava lá o pessoal do consórcio do comitê estiveram lá no secretário que assumiu o Thiago na época em 2020 ele estava assumindo o comitê o consórcio estava lá solicitando precisamos tirar a dragagem do papel porque essa dragagem já era discutida por mais de três governadores por mais de vários processos e aquilo estava no papel parado e o Thiago se comprometeu a gente colocou todos os processos já existia todo o licenciamento já existia aprovação da SECA já existiam os projetos todos os estudos da CONAMA foram feitos de caracterização pretérita antes de iniciar a caracterização do sedimento no local que em situ foi feita desde 2012 estava rodando mas esse estudo da caracterização foi posterior foi em 2020 e 2021 porque foi paralelo ao conjunto que a Prolago tinha contratado o estudo do Paulo Roisman e a gente fez uma parceria com um termo de cooperação com a Prolagos e incluiu um capítulo específico do estudo da Prolagos que estava fazendo em tempo real o monitoramento e fazendo toda a simulação hidrodinâmica da laguna de Araruama a gente conseguiu colocar foi um termo de parceria oficial a gente agradece o estudo da Prolagos e o Paulo Raul que fez isso que fez técnicos do INEA junto com técnicos das prefeituras a sociedade civil os pescadores estiveram lá nós rodamos o SIS Bahia esse estudo é disponível está lá no SIS Bahia no site do SIS Bahia oficial e a gente fez toda a modelação atualizada da laguna de Araruama e a possibilidade do canal hidráulico da possibilidade de se fazer o canal hidráulico da dragagem que está sendo executada em 2022 o Tiago em março ele lança a obra de dragagem mas a obra de dragagem ela não veio do acaso e é aí que eu acho que é importante que todos entendam por que eu falo que lá não veio por acaso veja bem nós temos mais de 40 pontos que são monitorados na laguna de Araruama e disponibilizados há 15 em 15 dias atualizados no site do INEA e no aplicativo Partiu Praia esses dados eles são disponíveis para toda a sociedade porque a gente não está escondendo quais são os pontos da lagoa que tem dificuldade e que historicamente mantinham essa qualidade ruim mas também nós temos o monitoramento para dizer o seguinte olha temos diversos pontos na lagoa que a vulnerabilidade é boa ou excelente e toda a dragagem ela teve também acompanhamento era uma das exigências o pessoal fala muito do Ministério Público Federal mas o Ministério Público Federal acompanhou todo o processo e todos os estudos a gente fez reuniões com o Leandro Mitigieri eu participei oficialmente em diversas reuniões com o Leandro Mitigieri e nós respondemos a ele e uma das questões que foi uma garantia do INEA e o INEA cumpriu nós não iríamos começar a obra de dragagem recuperação da laguna de Aranoma nessa intervenção se não liberássemos o tronco coletor e o cinturão e naquele evento uma das licenças entregues é as obras do cinturão porque saneamento é coisa séria e nós sabemos muito bem que uma coisa é saneamento competência dos órgãos ambientais competentes mas também que as intervenções necessárias da dragagem são complementares mas eu vou só te pedir Otibau que a gente resolva a história da galeria de cinturão também que está pendente do licenciamento era isso que a gente ia falar estava pendente? não no caso aqui está totalmente licenciado já está em execução qual que era que eu tinha falado vê o prazo aí esse é o do Rio Mataruna é uma outra situação dragagem na Praia da Siqueira Praia da Siqueira é um caso específico é diferente no caso o que você me pediu agora é o prazo é que a gente entrou esse ano esse é o licenciamento a gente já correu porque a gente está dando prioridade no tronco coletor do Rio Mataruna é um processo específico mas o cinturão coletor da Laguna de Araruama que abrange Iguaba São Pedro Cabo Fio e Arraial do Cabo já está licenciado e foi um compromisso que o INEA assumiu junto ao Ministério Público de olha saneamento é coisa séria nós precisamos melhorar o saneamento vamos fazer mas a dragagem também é necessária a INEA tem certeza e garantia que toda a sociedade sabe da importância dessa dragagem então junto com isso essas ações nós fizemos o licenciamento e a fiscalização do cinturão fizemos obras do Limparrio diversos contribuintes da Laguna de Araruama em Araruama em Iguaba Grande em São Pedro da Aldeia porque a importância dessa obra do Limparrio também pretérita as obras de dragagem porque era um planejamento que nós temos sim corpos hídricos de ordens superiores que recebem todo o escoamento e o esgotamento pelo sistema de tempo seco mas que estavam totalmente assoreados e com gargalos de drenagem e também com sedimentos depositados no fundo dos corpos hídricos não da Laguna dos corpos hídricos nós fizemos o Limparrio nessas cidades fizemos essa limpeza desses corpos hídricos o rio Mataruna o rio do Peixe lá em Araruama fizemos também em São Pedro da Aldeia e também aqui em Iguaba Grande fizemos durante as ações licenciamento e fiscalização das melhorias e ampliação da ETE de São Pedro da Aldeia os municípios são competentes de licenciamento mas alguns municípios eles declinaram eles chamaram o INEA e falaram o seguinte nós precisamos da ação supletiva nós queremos que o INEA assuma o licenciamento de algumas unidades vou dar um exemplo Saquarema por exemplo todas as ETE lá de Saquarema o município solicitou oficialmente do INEA e nós temos o licenciamento das ETE de Itunaíba todas as terciárias que o INEA exigiu todas as estações de tratamento licenciadas de Itunaíba terciárias São Pedro da Aldeia solicitou que o INEA licenciasse a ETE de São Pedro da Aldeia nós resolvemos esse problema porque isso já vinha se agarrastando já há muito tempo e trazendo inclusive prejuízo ao município de São Pedro da Aldeia no ICMSB nós resolvemos porque precisamos fazer ampliação melhorias e toda a ETE de São Pedro que está passando por essas obras é uma estação terciária que vai ser relevância referência para o monitoramento de qualidade da região aqui no entorno da Laguna de Araruama a ETE Búzios também que também era terciária quando foi licenciada como terciária na época uma referência nacional porque toda água de reuso foi licenciada também para ser utilizada era licenciamento do INEA então entenda todo licenciamento do INEA é referência para a ETE que nós temos tratado aqui na região no entorno da Laguna de Araruama estamos falando de ETs terciárias eu vou só te pedir só um instantinho para responder para a gente que essa questão da engorda lá na praia do canal do Itajuru essa secagem tem corpo hídrico embaixo tem lençol embaixo não é no canteiro de obra que é no espaço paralelo ali ao canal do Itajuru garante que não tem contaminação ali que no máximo aquilo o lençol vai drenar para o corpo hídrico a gente faz recirculação depois da recirculação do efluente é uma decantação e aquele material a água é recirculada igual forma de circulação e voltam para o corpo lagunar lançamento de obras do canal do Itajuru no março de 2020 articulação institucional reunião técnica com as secretarias de meio ambiente e obras dos municípios no entorno da Laguna visando as obras urbanísticas de revitalização e reurbanização da orla da laguna nós temos atualmente um momento de revitalização reorganização de diversas orlas em diversos municípios acontecendo ao mesmo tempo isso é sinergia de intervenção isso é tecnicamente pensado planejado para junto com as obras que estão em execução tratarmos de um tempo em que a lagoa está sendo instrumentalizada nós sabemos disso a lagoa está sendo instrumentalizada por dentro e ao seu redor para que? porque o alinhamento de orla a revitalização das nossas margens o controle de uso ocupação e essa reocupação para áreas de contemplação no azeitoísmo isso é necessário para o corpo lagunar fizemos reuniões com diversos pescadores que inclusive estão aqui nós ouvimos as demandas nós cobramos a empresa Brasforma que é a empresa que está executando a obra que ganhou a licitação para atender algumas demandas durante o processo de hidragagem porque de fato o pescador ele conhece cada esquina cada canto daquela laguna de Araruama e nós defendemos nós entendemos isso e nós sabemos colocar algumas demandas para que a empresa atenda e nós temos feito essas ações aqui em Iguaba temos feito a obra de macrodrenagem o Daniel pode falar muito bem dessa obra de macrodrenagem do município de Iguaba nós fizemos uma fiscalização ampliada da demarcação de FMP dos loteamentos de condomínios no entorno da laguna de Araruama nós oficiamos todos os secretários de meio ambiente aqui do município da região e por que? porque os municípios são órgãos competentes licenciadores mas estavam esquecendo de solicitar a certidão de demarcação de faixa marginal do INEA então a gente fez várias ações e já pegamos várias ações de vários loteamentos que estavam licenciados mas a faixa marginal que era um documento específico ficou fora do núcleo do âmbito do licenciamento então nós temos controlado nós controlamos o uso e ocupação no entorno da laguna de Araruama e paralisamos alguns empreendimentos que estavam licenciando comunicamos ao órgão licenciador da necessidade da obrigação da faixa marginal quanto que é a FMP aqui? metro? a laguna de Araruama ela tem a faixa marginal por decreto ela é fixa mas ela é descontínua em alguns trechos são 30 metros em outros trechos são 15 metros dependendo da zona urbana e aí aproveitando e colocando pelo Lucas de Miro explicar o seguinte a laguna de Araruama o PAO e a FMP ela é estabelecida por decreto ela é demarcada ela já está delimitada nenhuma intervenção vai alterar isso está equivocado do seu entendimento o PAO e a faixa marginal já estão delimitadas já estão é ponto não, mas deixa eu continuar aqui para a gente terminar todas as ETS apesar de ter o licenciador que pode ser o órgão ambiental competente por exemplo aqui em Iguaba o município é o órgão ambiental competente mas todas as ETS elas estão tendo que se atualizar pela Nopneia 45 e 48 a 45 trouxe padrões de lançamento bem mais restritivos inovadores e a Nopneia 48 é a vinculação ao PROCON Água o que significa isso? que o presidente solicitando hoje eu preciso do PROCON Água de todas as ETS no entorno da Laguna de Arurama isso é disponível obrigatório para que todas as concessionárias prestem e mostrem esses raios de relatório isso é o INEA cobrando deles os padrões de lançamento que está definido por lei e para terminar nós temos ações de recuperação ambiental que tiramos literalmente do papel exemplo descomissionamento de salinas desativadas foi falado aqui de uma área lá próxima da Salsisne a MOC empreendimentos imobiliários foi autuada por mim já mandei para o doutor Leandro Fidieri ele também está cobrando nós estamos fazendo todo o procedimento administrativo para a responsabilização daquela salina desativada mas já existem obras de desassoreamento de salinas que estão desativadas conforme deliberação seca 442 de 83 que essas ações estão sendo feitas elas são reais executadas e acompanhadas pela INEA está sendo devolvido ao espelho d'água da lagoa aquilo que foi aterrado no passado isso está sendo executado e cobrado nós temos acompanhado e temos licenças para mostrar os relatórios isso é importante resultado para terminar mesmo com as obras mesmo com limparrio mesmo com todas as ações na intervenção tudo o que foi feito nós temos Iguaba aprovada em júri nacional para bandeira azul na laguna de Araruama nós temos São Pedro da Aldeia aprovada em júri nacional na laguna de Araruama para a bandeira azul com obras acontecendo na nagrage e todas as ações que nós temos feito em conjunto então assim todo esse acompanhamento do corpo lagunar isso nós temos mantido todos os resultados sendo disponibilizados apresentando todos esses avanços às metas temos cobrado as concessionárias a questão dos avanços necessários ao esgotamento mas nós temos muito para mostrar a questão de como nós temos trabalhado com aquilo que nós estamos com a técnica eu gostaria de só complementar uma questão existe um estudo que é guia de diretrizes de prevenção a erosão costeira que é do GI Cerco da MMA esse é um projeto referência nacional para o alinhamento de orla que é chamado projeto orla nacional que o Rio de Janeiro é aderente e o INEA faz parte do projeto orla todos esses guias e diretrizes eles falam exatamente das ações que devem ser feitas na orla inclusive nas orlas lagunárias o projeto que temos executado de dragagem ele adere totalmente aquilo que tem sido definido no guia do Ministério do Meio Ambiente porque ele fala o seguinte olha você tem que construir com a natureza você tem que recuperar com a natureza esse é o cerne então todo aquele material que está sendo utilizado hoje para a recuperação das orlas é material da laguna com a laguna nós temos recuperado as orlas da laguna e temos parado muitos trechos que estavam sendo utilizados inclusive a argila porque a erosão estava se batendo na ciclovia o município ou alguém ia lá e o pessoal vou tapar para a erosão jogava-se argila não é o recomendado argila é reflexiva nós temos material específico para fazer recuperação de orla costeira orla praial é areia ele é mobilidade ok é um material que tem a mobilidade para fazer toda a parte técnica e argila é inclusive higroscópica não foi o menor sentido fazer isso sim exato então Mara deve saber bem na estrada da praia seca lá na orla indo de quem entrou para a praia seca o trecho da laguna bateu na RJ o der foi lá e o fez o que? Pum concreto não foi concreto argila mesmo aterro de barro quando a gente chegou todo aterrado de barro não é a solução para a erosão costeira não é concreto não são obras de edificações é material que tem a mobilidade praial isso é tecnicamente resguardado por qualquer especialista seja técnico seja científico então assim nós temos feito a revitalização das praias com segurança com material material caracterizado laboratório licenciado e acreditado ok e não é o licenciamento não é o laboratório do INEA porque o laboratório do INEA também é licenciado e também é acreditado mas o laboratório que faz esse credenciamento do material ele tem total expertise e possibilidade de fazer essa caracterização deixa eu só te fazer um último pedido aqui só pra gente adiantar mesmo que tem que entregar mas o 29 pontos despejo na lagoa na área da Juturnaíba 56 identificados pelo MPF 10 vale é mais fácil de ver São Pedro Aldeia esgoto in natura a gente consegue fazer um trabalho conjunto pra botar dentro dessas tubulações vocês saberem quem vocês tem que multar ou qual atitude tem que tomar com relação a esses pontos de despejo do MPF aquela vistoria que o Chico participou e não sei assim esses pontos foram mapeados e utilizados para fechar o cinturão e a gente avaliou junto pra poder atender no cinturão coletor atender essas demandas daquela vistoria daqueles pontos para o cinturão coletor funcionar isso pra Laguna de Araruama o Carlos Gontijo o INEA é o órgão licenciador daquela estação de tratamento de esgoto Ponte dos Leites uma referência técnica com inovação digo com garantia em 2019 e aí acho que o Gontijo sabe bem eu sou o parecerista daquele processo eu trouxe inovações nós trouxemos pra aquele licenciamento telemetria automação auditoria ambiental cinturão de efluentes para os principais contribuintes isso é inovador aqui na região porque até então não se pensava nisso se lançava diretamente nos corpos e direitos e agora a gente já está executando esse cinturão então está sendo feito está sendo executado parques urbanos aquela ETE não é apenas uma ETE ela é uma unidade de educação ambiental e um parque urbano isso é um conceito utilizado muito em São Paulo e a gente trouxe pra gente incorporou e no caso a ETE Ponte dos Leites fez essa execução com muita perfeição 100% circular mas você entra lá na ETE e você vai perceber que você está numa unidade de conservação urbana e você vai usar todo aquele espaço não só pra tratamento mas tem toda uma função da estação de tratamento então a gente tem diversas demandas necessárias e a gente está trabalhando duramente pra podermos atender todas as questões e tratarmos nosso sistema lagunar de Araroma agradeço a oportunidade obrigado cara porque estava tem mesmo que aqui o que vocês estão usando pra justificar os 15 metros de FMP só a última pergunta qual dispositivo legal o decreto o decreto estadual que determina o Piau da antiga Serla não não é de 2010 mesmo o decreto que o alinhamento da ola de 45 de 30 e 15 metros foi o decreto de 2010 para limitação da FMP vocês não estão usando o código florestal de 30 metros lagou ou ar urbano não não para a faixa marginal é o decreto estadual que se aplica tem um parecido a PGE justificando a atuação da faixa marginal de proteção diferente do conceito da APP no caso do código florestal porque a FMP é para o sentido hidráulico que é demarcado o conceito não pelo uso da APP me manda depois também voando cara por favor já a terceira audiência pública e a gente vê Tibal que há uma distorção de discurso muito grande em nenhum momento aqui ninguém está falando sobre dragagem as pessoas estão revoltadas com a questão da engorda que sim há uma licença geral para todos os municípios sem nenhum impacto ambiental o Daniel o Daniel falou que a empresa que é contratada pelo INEA para fazer esse estudo tem um laudo da areia toda a população quer saber onde está esse laudo não só para a comissão mas também para generalizar para a população para colocar isso de uma forma muito pública e que bota fora esse que destruiu uma área de 70 mil metros quadrados entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia eu acho que a pergunta mais importante aqui é o seguinte vocês vão lá jogam essa areia na praia do Sodoeste tem sido a Esmo na praia Linda aqui em Guaba Grande acabei de conversar com o morador aqui que veio uma chuva e a areia voltou para a Lagoa ou seja a gente está gastando 22 milhões de reais do governo dos cofres públicos estaduais e a areia está voltando e assoreando a Lagoa porque não há estudo em relação a isso então isso aconteceu na praia do Sodoeste pela terceira vez não é uma vez já foi pela terceira vez então isso é preocupante ou seja um órgão estadual jogando dinheiro fora é isso que está acontecendo e pior a questão da especulação imobiliária você acabou de falar 15 metros a gente esteve em Oco em frente ao Iverde 25 metros a gente esteve em frente a Praia Linda 23 metros a gente esteve no Baixo Grande e tinha cascalho não tinha nenhuma vegetação em cima dessa areia então isso é preocupante será que o INEA está favorecendo sim a especulação imobiliária é uma pergunta que fica para essa audiência pública e para a população de Cabo Frio eu vou só pedir para que a gente não vai permitir mas só ser rápido para não virar um debate público é uma audiência a gente só está perguntando qual o estudo que se faz para botar areia em praias praias da goleira Roma porque nós temos várias praias que o clima dela é diferente de qualquer uma Iguaba Grande é diferente de Praia do Sudoeste é diferente da Praia do Sudoeste Praia Grande Praia daqui de Iguaba Grande é diferente de São Pedro da Odeia foi colocada na Praia do Sudoeste em São Pedro da Odeia nós avisamos passamos lá eu e meu companheiro lá da Associação de Pescadores da Praia da Baleia passamos eles estavam botando um aterro nós falamos para eles não adianta vocês botarem aterro aqui que isso aqui vai tudo para dentro da lagoa eles colocaram num dia eles colocaram num dia no outro dia bateu o Sudoeste tirou tudo não tem uma areia na Praia do Sudoeste por quê? vocês para colocarem areia em certas praias vocês tem que fazer estudo de impacto impacto o quê? impacto ambiental porque a Praia do Sudoeste é o lugar pesqueiro ali que tem ali até urbanismo mas ali é o lugar pesqueiro a areia foi toda para a lagoa de volta como que você botou na Praia da Tereza foi todo para dentro da lagoa de volta tudo que está colocando dentro das margens da lagoa de Araroma está voltando tudo de volta para a lagoa não está ficando nada na praia porque se não fazer uma lagoa legal fica ruim então a areia que botou na praia foi de um dia para o outro eu acho que é um tema que a gente tem que saber profundamente pedir esses lados pedir isso tudo esses dados de granulometria material sedimentação tudo isso que evidentemente uma praia realmente não é igual a outra esses cuidados que vocês têm que tomar isso porque você tira de um lugar para aterrar o outro eu tenho uma foto aqui do canal do Itajuru estão dragando na conta de cá mas onde tem que dragar mesmo não estão fazendo nada que é lá no no Bolivar Canal ali que é aquilo ali eu do meu tamanho nós fizemos a manifestação lá eu tenho menos eu vou pedir para vocês se comunicarem com a comissão depois que a gente dá uma olhada nessa questão aí do do dragagem em guarda do canal do Itajuru que o presidente entrar em contato depois com a gente a gente só para a gente dar dar encerramento Chico você você falou Chico a questão que é muito importante eu acho que os prefeitos já falaram muito a senhora a gente já vem falando isso um tempo como a região aqui é difícil de pegar financiamento do governo federal para investir no esgoto nós vimos como foi muito falado aqui que as manilhas de água pluvial da região elas não suportam mais além disso tem todo o cobrimento asfalto que impede essa água de ir para o lençol freático então as próprias tubos de água pluvial que virou hoje as redes de esgoto em sua maioria a nossa ideia é que ele futuramente vire o rei de tronco coletor separativo e ao lado dele os municípios começam a pensar em projetos novos projetos relacionados ao deságuo da água pluvial mas chegou é disso que a gente está justamente falando o Iné está falando do tronco coletor da não, não mas o tronco coletor é uma coisa que a gente já fez você precisa até inteirar bastante semana que vem ou na próxima conforme a disponibilidade a gente vai na Genesa justamente para ver que tipo de investimento a gente pode e obviamente o separador absoluto está dentro do contrato deles não, mas a ideia nossa justamente para chegar na ETI é isso não, o nosso negócio é o seguinte é que a gente tem pensado que na verdade todo mundo hoje quando você abre a prefeitura abre uma rede pluvial espeta o esgoto ali dentro essa é a realidade a gente acabou de viver isso na Praia Linda mandamos uma foto lá acabou de a prefeitura fazer o cara botou o esgoto ali dentro então quer dizer atrapalhou ainda a rede coletora o Chico aí é uma questão que eu te respondo rápido aqui isso é um problema de Brasil inclusive de legislação sim porque ele não pode entrar na na casa de ninguém e ligar a força de ninguém espetar na rua quem faz isso é o morador sim aí é a prefeitura que tem que fiscalizar não é? não é isso? é mas o senhor não está entendendo você está questionando para ele todo dia respondendo não não a colocação que eu estou fazendo é para os municípios fazerem nove projetos de água pluviais aos lados das redes pluviais que são esgoto hoje na verdade a nossa nossa rede pluvial todas elas fedem essa é a realidade então assim a sugestão que eu dou que os municípios preparem os seus projetos vão buscar dinheiro do PAC que vai ter em relação principalmente aquecimento global essas questões da chuva então os municípios e os municípios tem dificuldade para elaborar os seus projetos até mesmo de água pluvial a gente vê isso recorrendo ao tempo inteiro as concessionárias para fazer esse projeto então a sugestão que eu dou aqui em relação a isso e a questão da engorda não é só a questão da areia embora por quê? quando você tem já um solo sedimentado no fundo você tem as comidias já preparadas ali do peixe você tem a poliqueta você tem o gamarídeo você tem vários outros bichos quando essa areia sai da praia ela tapa tudo aquilo a gente já sentiu isso na pele para a gente pescar de novo ali é quatro, cinco meses depois porque essa areia morreu ela foi para ali morta em cima daquele sedimento então há um tempo dela ainda se preparar então é um impacto que o pessoal não conseguiu enxergar porque só nós pescadores já sentimos na pele então estamos colocando aqui e a questão para o doutor Pedro é o seguinte doutor Pedro nós temos milhares de dutos de petróleo debaixo do oceano quando um arrebenta eles tem as válvulas de pressão e tem um segundo então se for atravessar lá nós demos a ideia são dois canos estourou um a válvula de pressão fecha imediatamente e abre a outra então por favor essas questões técnicas relacionadas a transposição o que se precisa fazer é tirar o tapete a sujeira de barra do tapete que é evitar aquilo que já está caindo lá e as pessoas brigam pelo aquilo que ainda vai então é resolver aquele problema lá que está afetando aquela região nós não queremos pegar o nosso problema e jogar para lá sem antes resolvê-lo essa é a nossa ideia e a gente sabe porque a gente já teve consulta de especialista nessa área e diz que é com certeza viável sim e é mais barato para a gente fazer então assim tem coisas que realmente dá para se fazer o que precisa é ter um entendimento a todos e não dizer que vai acabar com o mangue de pedra senão o canal Merdeiros lá do Rio São João que deságua dentro de São João e que joga de frente com o mangue de pedra e mangue de pedra ele vive de nitrogênio de fósforo isso para ele não é matar é dar mais força então isso a gente entende um pouquinho e se precisar de ajuda a gente está aqui à disposição para ajudar porque a gente quer sustentabilidade a gente não quer que a galera de sem brasa fique com coceira no corpo como a galera está aqui na Praia de Siqueira na Pão do Ambrose a gente quer que eles vivam bem mas a gente quer que nossos pescadores vivam bem também porque não é justo cara há cinco anos a gente brigando e as pessoas pegando doença melhorou sim Tibau a lagoa melhorou os pescadores teve direta participação nisso porque foi para o meio da pista com canoa foi o helicóptero em cima da gente foi polícia em cima da gente spray de pimenta querendo jogar na gente mas por quê? porque a gente está aqui lutando não é para brigar com o pessoal de buzos não é para brigar com o pessoal de guaba é para a gente se interagir e dizer o seguinte o que está caindo lá já está te prejudicando vamos botar isso terciária vamos botar aqui para realmente poder colocar terciária e aí você reutilizar a água a fala do produtor hoje foi maravilhosa eu gostaria que São Pedro Aldeia pudesse receber tudo de arraial de buzo que nós íamos ganhar mais do ICMS e aí eu faço o desafio vamos jogar ela de volta para a lagoa de Jutunaíba são 24 quilômetros só de São Pedro Aldeia para lá não eu achei um espaço eu vou mostrar para vocês que nós temos uma estrada que ela dá 10 metros de altitude acima do final da lagoa de Jutunaíba então vocês tem como jogar ela ainda por gravidade é claro que vai ter que ter o recalco porque é grosso o sistema mas pensa nisso joga de buzo para a gente para São Pedro pode jogar cabo frio joga agora faz um trabalho sério não é aquele trabalho que está lá que foi deixado para você é jogando cocô na cara da galera de buzos e também da Praia de Siqueira e Campo Redondo pelo amor de Deus cara vamos fazer isso acontecer não dá mais para esperar se é a Genersa vamos levar canoa para dentro da Genersa foi assim que nós fizemos da outra vez fomos com os homens cheios de pescador daqui levamos um rei de podre e outra coisa as redes nossas estão dando a alga filamentosa e aí quando a gente briga porque a gente está vendo a lagoa maravilhosa mas estamos vendo o veneno caindo dentro dela e as algas crescendo vocês vão ver não vai demorar muito para a Edição Pedro no canto já vai ficar com a orla no próximo verão para o meio do ano já vai ter então por favor vamos fazer a coisa acontecer a gente precisa eu não acho que vai precisar levar canoa para lá eu acho que eu consigo resolver mas se precisar eu te chamo obrigado daqui a uns 15 dias a gente está dando encaminhamento aí nisso só para o representante da prefeitura quer fazer uma breve acho que muito pouco foi falado aqui de prefeitura então maravilha os vereadores para fazer uma fala final vereador Júnior por gentileza primeiro boa noite a todos eu quero aqui parabenizar o nosso deputado de extrema importância o que aconteceu hoje quero lhe parabenizar pelas conduções desse trabalho estava aqui quietinho ouvindo observando tudo mas eu termino quero na minha fala só deixar algo pontual que eu saio daqui extremamente satisfeito com a condução por quê? porque nessas questões sempre foi muito redundante e o povo não aguentava mais sair daqui com grandes conversas e efetividade nenhuma mas hoje eu estou aqui eu sou um grande observador eu quero te parabenizar porque diversas vezes você pediu prazo pediu tempo quando é que nós vamos fazer e esse é o papel de quem realmente quer entregar alguma coisa e eu tenho a certeza que nós vamos e nós estamos no caminho certo e agora nós temos que cobrar para que os prazos sejam cumpridos e para que as coisas de fato venham a acontecer então eu termino saindo daqui com um ponto de esperança porque a gente é cobrado como vereador na rua todo dia porque pagamos às vezes pelo que não consumimos a realidade é essa pagamos pelo aquilo que não é entregue e precisamos ver o fruto daquilo eu estava vindo pra cá uma pessoa me questionou você está indo lá na audiência pergunta por que eu tenho que pagar dobrado porque eu tenho que pagar algo que eu não consumi então essas questões todas nos levam a uma indignação às vezes até maior quando a gente vê a nossa lagoa não sendo cuidada mas eu saio daqui com uma esperança quero parabenizar a Prolagos porque veio aqui se propôs a responder e eu tenho a certeza que com a união dos nossos municípios com a união dos nossos prefeitos e principalmente com a sua vontade de fazer diferença a gente vai colher grandes resultados e estamos no caminho certo desde já muito obrigado a todos e fazemos parte nisso separados gente nós só somos muitos mas quando nós estamos juntos nós somos fortes obrigado obrigado vereador Júnior parabéns pelo teu mandado pela tua dedicação também agora meu querido amigo vereador Samuel da Baile bom gente já uma boa noite eu agradeço pelo convite ter vindo aqui na audiência pública fico muito feliz de ver os pescadores todos vocês bravos e buscando a solução por um problema muito sério que é a questão do esgoto na lagoa de Araruama acentuando nossas colocações acentuando nossas colocações também da questão de búzios e deputado eu admiro muito como você conduz mesmo a audiência pública nas questões que o nosso amigo vereador que falou aqui você cobrando as datas cobrando que efetivamente seja feito de fato e se propondo a estar à frente dessas questões até como citou o nosso amigo ali porque não não são problemas fáceis são problemas difíceis são problemas sérios que tem que ser resolvidos e você está se propondo a essa questão deputado Jorge Felipe Neto você está de parabéns e o presidente da Prolagos que olhe de fato com carinho nessa questão continuo naquele apelo que é a voz de todos aqui da questão da estação do tratamento de gordo terciária nos municípios que não são ainda principalmente estava situando aí Praia do Siqueira que acentuou muito bem isso aqui umas duas ou três vezes nessa questão porque é muito importante que a água seja mesmo tratada e agradeço a todos vocês de fato por estar aqui na sua audiência pública um abraço a todos boa noite obrigado Samuel gente caminhando para o encerramento de fato é natural que numa audiência pública os ânimos se exacerbe porque de um lado tem gente querendo fazer política de outro tem populares que naturalmente não tem essa convivência com com essa roda aqui de autoridades aliás agradecendo já a presença de todos então quer fazer o melhor uso para emocionar para colocar os seus pleitos isso é absolutamente natural nosso papel aqui é simplesmente entender o problema e questionar essa mesa olha qual é que é a solução a solução vem daqui 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 quais os percalços que a gente vai encontrar no meio do caminho e buscar enfrentar isso é isso que a gente tem conseguido com maestria fazer eu acredito que ninguém aqui dessa mesa nem de vocês tenha o legítimo verdadeiro desejo já hoje eu vou acabar com uma lagoa não é vereador hoje eu vou deixar um pescador com fome eu vou deixar uma criança com micose ou acabar com um lugar com um local turístico a economia o emprego o sustento de tanta gente evidentemente que não aqui a verdade é que tem uma posição muito difícil muito difícil de corrigir 40 50 às vezes 100 anos de mal feito de milhares de pessoas que recaem na decisão de 20 30 como fazer isso e sem conseguir muitas vezes convencer essas milhares de pessoas de parar de fazer o mal de parar de arrebentar o meio ambiente de ter os seus danos ambientais nas atividades corriqueiras do dia a dia que são construir uma casa viver fazer uma rede de esgoto que para ela na sua inocência é aquilo mesmo vai botar na galeria de água pluvial e tal então realmente é um trabalho é um trabalho muito difícil por isso que eu valorizo bastante quem se propõe a vir essas audiências públicas e se colocar justamente colocar a cara a tapa para a população efetivamente questionar e influenciar nesse tipo de decisão e agradecer muito vocês por até essa hora da noite tenho certeza que muita gente chegou aqui duas uma e meia e a gente são quase são oito e meia da noite está encaminhando para o fim só agora então agradecendo a todos agradecer muito aos vereadores agradecer em especial a Câmara de Iguaba agradecer ao Vinícius Lavalle e ao companheiro desculpe Caio Pedrosa da Secretaria de Meio Ambiente de Iguaba leve meu abraço ao prefeito Vantuiu e está encerrada a sessão muito obrigado pela presença de todos Aplausos 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 Aplausos